Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, assessoras e assessores. Deputada Tia Ju, deputado Eleomar, Carlos Mink, Valdeque, Renata, doutor Serginho, Jari, deputado Imperador de Madureira, com visual novíssimo, nosso querido Dionísio Lins, Flávio Serafini, Adriana Baltazar, rainha da Zona Oeste, a nossa Lucinha, nossa Marta Rocha, Coronel Jairo, deputado Alexandre Freitas, Tia Ju, deputada Paula Tringuelê, deputado Alexandre Quinoploque, nosso Ponte Esquerda, Valdos Seaza, Wellington José, doutor Carlos Augusto, deputado Anderson Moraes, sempre deputado Daniel Librelon, está presente aqui o nosso André Lazzaroni, que foi deputado dessa casa há quatro mandatos, deputado Tutuca, e está o Andrezinho aqui. Enfermeira Regina, eu já falei, mas eu falo de novo. Eu falo de novo. Te amo. Saiu da página aqui, eu não consigo dar presença. Então vamos... Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. já foi. Está sem som. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 134ª sessão extraordinária, que, iniciada às 19 horas e 8 minutos, encerrou-se às 19 horas e 58 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da primeira sessão extraordinária do dia. Deputado Luiz Paulo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu presidente. Anuncio redação final à Projeto de Lei nº 6412, de 22, de Autoridade do Poder Executivo, mensagem nº 37, de 22, que dispõe sobre a revisão de 2023 do Plano Plurianual 2020-23, instituído pela Lei nº 8.730, de 24 de janeiro de 2020. Em discussão. Havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai ao fogo. Verificação de votação. Verificação pedido pelo deputado Luiz Paulo. Para encaminhar, para encaminhamento de votação, atenção, senhores parlamentares, estamos procedimento de votação nominal. Para encaminhar pela liderança do governo, deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu encaminho, voto sim, pela liderança do governo. E peço aos deputados que estejam de forma remota para votarem também. Obrigado. Para encaminhar pelo PSD, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, apesar da tela ter apagado o projeto, nós estamos votando a revisão do Plano Plurianual para 2020-23. na minha história aqui de 20 anos na Assembleia Legislativa, jamais votei contra leis orçamentárias. Então, pela bancada do PSD, estou encaminhando o voto sim. não. iche 백ins, não matem pelo PC, não matem pelo PC. Sim. Não matem pelo PSD, quem Deus tem no membro? Não matem pelo PSD, tem no membro deavam o PSD. Atenção, senhores parlamentares que se encontram nos gabinetes ou mesmo remotamente. Saudar o nosso subtenente Bernardo, Coronel Salema, Marcos Abraão, Marcelo Odino, que estão no Zoom. Presidente, o Marcos Fernandes Filho, amigo de Nova Iguaçu. Seja bem-vindo, Marquinhos. A presidência irá proceder à primeira chamada. Deputada Alana Passos, deputado André Correia, deputado Bebeto, deputado Brazão, deputado Bruno Dauaire, deputada Célia Jordão, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputada Dani Monteiro, deputada Enfermeira Rejane, presente vai votar, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputado Flávio Serafini, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Márcio Canella, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Max Lemos, deputada Mônica Francisco, deputado Rafael do Gordo, deputada Renata do Pessoal, o presidente vai votar, deputado Renato Zaca, deputado Samuel Malafaia, deputado Tiago Pampolha, deputado Valdeci da Saúde, deputada Zeidan. A presidência vai proceder à segunda chamada. Alana Passos, Bebeto, Bruno Dauari, Brasão, Carlos Macedo, Célia Jordão, Chiquinho da Mangueira, Dani Monteiro, Fermeira Rejane, Felipe Pobel, Franciane Mota, Giovanni Ratinho, Gustavo Schmidt, Jorge Felipe Neto, Marcelo Cabeleireiro, Márcio Canella, Marcos Abraão, Marcos Miller, Mônica Francisco, Rafael do Gordo, Renato Zaca, Samuel Malafaia, Tiago Pampoli, Valdeci da Saúde. Atenção, senhores parlamentares, que se encontram nos gabinetes. Estamos de procedimento de votação. Amém. Amém. Eu, antes de proclamar o resultado, estou botando lá no grupo dos deputados, eu falei aqui, não sei se todos ouviram, nós hoje estamos encerrando nossos trabalhos e hoje nós fizemos a evolução das nossas economias do ano. nós estamos devolvendo 500 milhões de reais ao Tesouro. Já fizemos agora há pouco a devolução e botei aí a ordem de pagamento no grupo dos deputados. A presidência proclama o resultado. votaram 53 senhores parlamentares, votaram 53 senhores parlamentares, 53 sims. O projeto de lei 6412 está aprovado, vai autógrafo. anuncio redação final do projeto de lei 6413-2022, de autoria do Poder Executivo, mensagem 38 de 22, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2023. em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Renata Souza. Sr. Presidente. Presidente. Eu também quero discutir a matéria, por favor. Ok. Então agora dá para votar. Deputado Samuel. Presente. Presidente. Sim, um instante só, Renata. Eu votei. Sim, Samuel. Presidente, eu votei aqui, tá? Ok. Parabéns. Valeu. Pode dar lá. Com a palavra, deputada Renata Souza. Presidente, senhores deputados, senhores deputados, o tema em questão para a discussão é exatamente o projeto de lei 6413-2022, de autoria do Poder Executivo, mensagem 38 de 2022, que estima receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2023. É importante dizer, senhor presidente, que fizemos alguns destaques e algumas discussões na última semana. Eu votei sim, tá? Deputado Samuel, obrigado. Nós estamos em discussão. Projeto de lei. Está ok. Já fizemos, senhor presidente, uma discussão aqui na última semana com relação ao orçamento previsto para 2023. E é evidente que há um abismo entre a realidade da população do Estado do Rio de Janeiro e aquilo que está propondo o governador do Estado, Cláudio Castro. A gente destacou a importância do orçamento para enfrentar a miséria, a pobreza, para enfrentar a situação de desemprego, de renda no Estado do Rio de Janeiro, mas nos parece pouco afeito o governador do Estado de resolver essas questões apresentando um orçamento que seja factível para a nossa população. E a gente testemunhou aqui dentro dessa casa, e não só, um dos maiores escândalos de corrupção do orçamento público com cargos secretos na CEPERJ. Esses cargos, senhor presidente, que até agora não há qualquer tipo de fala do governo que traga a transparência. Então, nesse sentido, o próprio Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do então governador Cláudio Castro. Governador este, que essa casa voltou a ser denunciada por causa de gastos. que não condiziam com a realidade dessa fundação. E é inegável também que estamos diante de um governo que pouco tem de credibilidade quando falamos de orçamento público. E aí, no caso da CEPERJ, nos chamou muita atenção, especialmente, o aumento em mais de 220% do orçamento destinado à CEPERJ, de acordo quando comparamos ao orçamento de 2022. E não à toa, senhor presidente, nós estamos aqui fazendo a nossa função de fiscalizadores do orçamento público, fiscalizadores do orçamento que ou deveriam estar efetivamente sendo utilizados para a superação das desigualdades sociais e hoje estão sendo colocados de uma maneira pouco transparente para os afiliados políticos do governador. Então, eu não tenho dúvida, senhor presidente, que o orçamento previsto por CEPERJ, esse aumento, nos causa arrepios diante de tanto escândalo que temos visto todos os dias nos jornais e na televisão. E aí, também é inegável observar com lupa o orçamento do Estado quando se diz respeito a áreas essenciais, como educação, por exemplo, que tivemos aí um decréscimo em menos 1,42% do orçamento, assistência social, isso, assistência social, quando temos a maior crise humanitária da história mundial, a gente teve aí um decréscimo de 24,44% em políticas e orçamento para a assistência social. E urbanismo, a gente está vendo agora as chuvas castigando as pequenas cidades no interior do Rio de Janeiro e a gente fala tanto do processo de prevenção, do processo de urbanização, para que esses lugares sejam lugares com menos risco diante de um elevado número de chuvas. Enfim, a gente teve uma redução no urbanismo em cerca de 69,39%. Então, na ciência e tecnologia, deputado Valdeque Carneiro, a gente que conviveu aí com esse governo negacionista, que nega a ciência, a tecnologia como algo inerente para que a gente possa superar os desafios colocados na nossa sociedade, a gente teve uma redução de 2,73% do orçamento. E aí, não menos importante, a gente teve uma redução nos transportes do Rio de Janeiro em 18,15%. E uma redução também no saneamento básico em 2,16%. Ou seja, há reduções em áreas estratégicas que a gente poderia elencar como áreas de interesse social, de interesse para a superação da miserabilidade e da pobreza. Mas, na contramão disso, vemos que o orçamento para a segurança pública aumentou em 18,13%. Não que nós questionássemos o aumento em qualquer política que seja para melhorar a situação de segurança da população do Rio de Janeiro. Mas é evidente que, quando há um aumento na segurança pública, esse aumento não quer dizer redução da letalidade policial. Muito pelo contrário, a gente viu uma redução de cerca de 90% em investimentos que dão conta de investigação, de informação, aquilo que é tão essencial para a redução da letalidade policial. Tanto com relação aos moradores de favelas e periferias, quanto aos próprios agentes da segurança pública. Então, não há um investimento para a melhoria de condições na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, e sim há um aumento na lógica de confronto que fez desse governador, o governo Claudio Castro, o governador das chacinas no Rio de Janeiro. E aí, senhor presidente, olhando com lupa esse orçamento, Vimos outros dados que nos revelam o quanto esse governo deixou de aplicar pela vida da população, em especial, a vida das mulheres. Por exemplo, testemunhamos aqui nesse orçamento a redução, deputado Enfermeira Regiane, de 88% do programa de políticas de defesa e atendimento às mulheres. E é uma previsão apenas de R$ 5 mil para um programa de promoção da igualdade racial e liberdade religiosa. Ou seja, é risível. Esse é o governo que não respaldou a vida das mulheres, o atendimento às mulheres. A gente sabe que são as mulheres hoje as principais vítimas de feminicídio. A gente vê todos os dias nos jornais mulheres que foram assassinadas pelos companheiros e ex-companheiros. E toda a política de atendimento às mulheres teve uma redução de 88%. E R$ 5 mil, uma vergonha para a promoção da igualdade racial e liberdade religiosa. O Rio de Janeiro é um dos protagonistas da violência religiosa, do racismo religioso, em especial contra as religiões de matriz africana. Então, a gente vê aqui que o governador vai empenhar R$ 5 mil. Ou seja, é uma redução que representa 99,4% em relação a 2022. Ou seja, esse também é o governo que vai apostar na violência e no racismo religioso, em especial contra as religiões de matriz africana, quando ele diz que só vai dar R$ 5 mil para um programa de promoção da igualdade racial e liberdade religiosa. Então, políticas públicas para as mulheres, jogada no lixo. A política para a população negra, sem qualquer condições de serem pensadas de maneira digna dentro desse orçamento, que se revela dessa forma um orçamento racista, machista e misógino, porque tira recursos exatamente da população negra, da população de mulheres. E aí, senhor presidente, para já caminhar para o fim, o Rio de Janeiro hoje tem 3 milhões de pessoas que passam fome. Isso representa 10% dos famintos no Brasil. Isso não é à toa. A gente vai ver como a gente viu no orçamento do ano passado. Inclusive, foi motivo do Tribunal de Contas ter desaprovado as contas do governo, foi justamente porque não investiu o mínimo necessário para o fundo de superação na miséria e da pobreza. É um fundo tão essencial e importante no estado do Rio de Janeiro. E aí, observamos o seguinte, o número de pessoas hoje vivendo em miséria saltou de quase 50% em todo o país. E poderemos esperar um esforço, ou seja, do governador em combater a miséria, mas o que a gente vê é o contrário. O programa de alimentação e nutrição terá um corte de 167,7 milhões. Isso representa uma redução em 64% comparado ao orçamento de 2022. Já na ação de combate e enfrentamento à situação de pobreza, o corte será em 479 milhões. Isso não pode ser aceito, visto que o orçamento geral terá um aumento de 4,8%. Ou seja, tem dinheiro, só não tem vontade política de superar a miséria, a desigualdade, a pobreza, de colocar comida no prato das famílias que hoje mais necessitam. E aí, verificamos também todo um processo, senhor presidente, de não observar no orçamento o pobre. Não observar no orçamento aqueles e aquelas que mais precisam do governo para poder ter uma vida minimamente digna. Então, de novo, o pobre não está no orçamento do estado do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro. O que tem para pobre hoje é bala de fuzil. O que tem para pobre hoje é um aumento da segurança pública que vai aumentar a letalidade policial. Seja matando crianças como Ágatas, Emelis, Rebeca, dentro das favelas, seja quando também matam os agentes de segurança pública, porque, por óbvio, uma política de confronto não tem vencedores. Para concluir, por favor, deputado. Senhor presidente, concluo dizendo que a bancada do PSOL votará contrário a esse orçamento que não garante a superação da miséria, da extrema pobreza, não garante educação, saúde de qualidade, não garante o mínimo necessário para a dignidade humana. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente André Siciliano, senhoras e senhores deputados, Vamos discutir a redação final do Projeto de Lei nº 6.413, de 22, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2023. Este projeto de lei nada mais é que a lei do orçamento anual para 2023. O conceito de orçamento público é de estimar receitas e fixar despesas. Então, o orçamento, se as receitas não acontecerem, as despesas também não vão ocorrerem. Isto tem que ficar claro. O orçamento não é garantidor que os recursos acontecerão. Porque, volto a dizer, as receitas são estimadas. E eu faço questão de começar por aí, e muitos deputados vão dizer assim, mas nós sabemos o que é o orçamento. Mas é exatamente nessa linha que eu vou fazer o meu pronunciamento. Este orçamento, quando chegou na casa, enviada pelo Poder Executivo, tinha uma previsão de redução de receita de R$ 5 bilhões, quando cotejado com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, na área do ICMS. Porque a LDO de 2023 previa R$ 50 bilhões de ICMS. E a LOA de 2023 veio com R$ 45 bilhões de ICMS. E por que essa mutilação função das leis complementares 192 e 194 de 2022, que definiram leis complementares da União Federal, aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Estas leis conceituaram bens essenciais e colocaram como bens essenciais energia, telecomunicações, combustíveis de uma forma ampla e transporte. E, além disso, definiram que a alíquota a ser aplicada ia ser a alíquota modal de cada unidade federativa. Que aqui no Estado do Rio de Janeiro é 18 pontos percentuais. E começou a vigorar em 1º de julho de 2017. O que fez o governador de plantão na mesma voracidade do populismo tributário eleitoral, por decreto, aderiu às duas leis complementares, principalmente a 194 de 2022. Então, a partir de 1º de julho de 2022, o Estado teve um declínio de receita de ICMS, que vai chegar no final do ano, pós 31 de dezembro, ainda sem sabermos o número, mas estimo eu que vamos perder na ordem de 2,4 bilhões de reais em 2022. Há outros que estimam que pode chegar até a 4 bilhões. Mas faltam poucos dias para acabar dezembro. Mesmo que seja 2,4 bilhões, será, deputado Elomar Coelho, que V. Exª, com a sua longa experiência, e acompanhou diversas eleições para presidente da República e para governador, o senhor já tenha visto populismo tributário eleitoral em plenas eleições dessa dimensão de 2 bilhões de reais, se isso não é abuso de poder econômico, eu não sei nem mais o que é abuso de poder econômico. Dito isso, deputado Márcio Canella, presidente da Comissão de Orçamento, ainda há pouco estava aqui em plenário, por isso estou citando. A Comissão de Orçamento, sob a sua presidência, tentou minimizar essa perda para 23, que, segundo a Fazenda, é de 5 bilhões. Segundo o deputado André Siciliano, pode ser de 10 bilhões, e segundo as minhas estimativas, de 8,6 bilhões, se ficarem mantidas as regras das leis complementares 192 e 194. Aí foi tentado mitigar essas perdas. E eu confesso que colaborei muito com a Comissão de Orçamento nesse sentido. E para isso, deputado André Siciliano, para mitigar essas perdas, consideramos aquilo que o Supremo já decidiu, que combustível é bem essencial, deputado Carlos Mink, claro que é. O diesel, o que é a ver, e o gás, porque suporta, abastece o transporte de passageiros e o transporte de carga. Então, o diesel, não, mas é bem essencial nesse sentido. Mas a gasolina não é bem essencial. A gasolina não é bem essencial. E, por via de consequência, pode ficar apartada desse contexto de combustível. e o próprio Supremo está decidindo isso. Nos antecipamos para fazer a retirada dessa perda. Além do mais, o ministro Barroso, antes da lei complementar 194 e do decreto adesista do governador, a mesma, já tinha decidido e se transformou no Supremo em tema de repercussão geral que energia e telecomunicações era bem essencial e, por via de consequência, teria que ter uma alíquota de 18 pontos percentuais. Mas, sabedor ele, que a decisão dele, em início de ano de 2022, iria impactar sobremaneiras receitas, ele modulou, deputado Helomar Coelho, a decisão do Supremo para que entrasse em vigor somente depois de aprovar o novo plano plurianual em 2024. Então, a vigência seria em 2024, não como fez o Congresso, como fez o presidente Bolsonaro e o governador Cláudio Castro para entrar em vigor em 1º de julho desse ano. Então, se colocarmos para 2024, liberamos essas perdas em 2023. No projeto do ICMS, em relação a essas questões que discutimos até no Colégio de Líderes, quando chegou lá o deputado André Siciliano, Cláudio de Líderes, não, na audiência pública, essas emendas estão colocadas, mas até agora o governo não decidiu de trazê-lo à pauta, porque é um governo que deve trazer no seu âmago o princípio da sinistrose. Ele parece que quer se auto-implodir e, com isso, evidentemente, trazer graves prejuízos ao Estado. Então, eu estou chamando a atenção, deputada Renata Sousa, porque se a senhora não gostou desse orçamento, o que pode vir é muito pior do que a senhora está imaginando. Muito pior. vai depender se as lideranças, estou falando no plural, porque eu não quero nominar ninguém, se as lideranças governamentistas irão olhar o interesse da população ou ficarão de prontidão para bater continência às ordens que venham do governador. por isso, seu presidente, pedi para discutir a matéria e, dentro do princípio que sempre tive e quero explicar, se você não aprova nenhum orçamento, o governo vai gastar os recursos através de duodécimo, isto é, vai pegar a receita estimada, dividir por 12 e cada mês ele terá um dozeavos para ir empenhando. Se o governo já é desastroso com o orçamento, imagina que não dá para fazer grandes planejamentos com o duodécimo. E é nesse sentido, e só nesse sentido, é que historicamente, desde que eu estou nessa casa, por mais que eu seja crítico à LOA, LDO ou PPA, eu sempre voto sim nos orçamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Marta Rocha, seguida Flávio Serafim e Valdeque Carneiro. Obrigado. Boa tarde a todos e a todos. Cumprimentar o nosso presidente. Mais uma vez, subo essa tribuna para aqui debater o orçamento como faço todos os anos, porque ainda que possamos pensar que o orçamento é uma peça de ficção, é importante que através do orçamento a gente consegue identificar qual o propósito do governo e quais são as diretrizes que serão apresentadas para o ano que vai se iniciar. É de extrema importância, acho que tanto a deputada Renata quanto o deputado Augusto Paulo trouxeram esse olhar, que a gente conheça o que pensa o governo e como pretende o governo no próximo ano, no ano de 2023, conduzir as políticas públicas que têm um único objetivo, não é trazer lucro ao governo e tão somente garantir o bem-estar social. A todo momento a gente ouve nos debates dessa casa que o Rio de Janeiro se encontra no regime de recuperação fiscal, portanto, a todo momento nos é exigida uma responsabilidade fiscal e jurídica para evitar que o Rio de Janeiro deixe de permanecer no regime de recuperação fiscal. Portanto, talvez o primeiro olhar que se deva ter é o olhar para a receita, já que a gente tem aqui um enorme debate no Estado do Rio de Janeiro que o problema do Rio de Janeiro não passa apenas pelo descontrole do gasto, mas também pela sua incapacidade de gerar receita. E quando a gente pensa no Estado do Rio de Janeiro pautado e sedimentado na arrecadação dos royalties e do ICMS, a estimativa apresentada pelo governo é de que se arrecade em 2023 91,5% de royalties de petróleo. Essa arrecadação era sempre muito volátil, era sempre muito indefinida e sem muitas vezes o próprio Estado ter o poder de interferência para garantir o aumento ou a menor perda dessa arrecadação. Porque, indubitavelmente, essa arrecadação é impactada por elementos internacionais, por situações internacionais, como, por exemplo, a quantidade da produção de óleo e de gás, a questão do preço do barril do tipo Brent, o câmbio em dólares americanos. Então, na verdade, é muito difícil que se tenha um controle dessa arrecadação. Por outro lado, ainda que a gente tenha examinado o que foi previsto pelo governo do Estado, é importante que a gente diga que há uma previsão de uma receita de royalties com uma queda de 2,4 bilhões se nós compararmos esses mesmos indicadores com o ano de 2022. A outra ponte de sustentação da arrecadação é o ICMS. E já foi muito dito aqui pelo deputado Luiz Paulo, o quanto que a gente vai ter uma redução na arrecadação e aí a expectativa dada pelo governo de que se arrecade cerca de 45 bilhões, mas nós já estamos sentindo os impactos no orçamento considerando a decisão do governo federal da redução da alíquota do combustível para 18%. Por outro lado, a gente observa, ainda que se tenha um plano estratégico, ainda que o governo tenha demonstrado no próprio orçamento o interesse de linkar o orçamento com os objetivos sustentáveis, os 17 objetivos sustentáveis previstos para 2030, a gente sabe que a projeção de investimento do Estado do Rio de Janeiro é extremamente baixa. Essa projeção é de tão somente 4 bilhões, enquanto que a gente vai procurar comparar com outros estados, sobretudo os estados da região sudeste, em que o investimento, por exemplo, do Espírito Santo é de 16% da receita corrente líquida. E um estado muito menor que o estado do Rio de Janeiro, um estado do Nordeste que tem uma beleza grandiosa, mas Alagoas, ela tem aí um investimento de nada menos do que 30%, enquanto que a média nacional do investimento é de 11% da receita corrente líquida. Por outro lado, eu quero insistir aqui que é preciso que a Secretaria de Planejamento se empenhe em elaborar rubricas orçamentárias para cada unidade hospitalar. Lembro que a área da saúde não estava prevista no planejamento estratégico, foi incluída exatamente a partir de uma emenda nossa, e ainda estávamos com indicadores altos de pandemia, então, não consigo entender como a saúde na sua redação original do projeto não foi contemplada como uma área estratégica e protagonista da necessidade de um planejamento. Então, acho que se nós tivéssemos, e todo ano faço essa emenda, desde que estou como presidente da Comissão de Saúde, me causa espanto que foi preciso uma emenda nossa para que esse olhar de planejamento estratégico alcançasse a área da saúde, e quero lembrar que há pouco mais de uma semana estávamos nesse plenário quando a Assembleia Legislativa, através da assessoria fiscal, apresentou um projeto entendendo a importância do complexo industrial da saúde para alavancar o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Sou do PDT, portanto, temos um apreço especial à escola pública de qualidade em tempo integral, e aí apresentamos emendas para que se tivesse uma maior apresentação, uma maior indicação de investimento, de recursos para o ensino em tempo integral e também para a melhoria da infraestrutura e ampliação da rede pública de ensino vinculada à Secretaria Estadual de Educação, lembrando que nós temos 1.232 escolas na rede estadual que atendem 688 mil alunos. Também nos preocupou muito, exemplo do que já foi dito aqui, o descaso com assistência social. E, curiosamente, as áreas mais impactadas foram, sem dúvida nenhuma, as áreas de promoção da igualdade racial e da liberdade religiosa, e fiz questão de ter um olhar atento porque presidi a CPI da intolerância religiosa, as áreas de enfrentamento a desaparecimento das pessoas, na presidência da CPI do feminicídio, tivemos a oportunidade de ouvir a polícia civil e, na figura da doutora Ellen Souto, ela nos alertava que, por trás de um desaparecimento de mulher, poderia ter também uma questão de um feminicídio. E, só para se ter ideia, nessa política, nessa rubrica específica, o investimento é de 5 mil reais. Chega a ser debochado você sugerir um investimento de 5 mil reais num programa que pretende fortalecer as ações e as estratégias Deputada Marta, por gentileza, para concluir. Já vou concluir. As estratégias na questão do desaparecimento de pessoas e não foi diferente também no investimento do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, que é a representação da sociedade civil, onde o corte foi de 99%. Para terminar, presidente, eu quero lamentar que nós não tenhamos conseguido resolver, através desse orçamento, o auxílio alimentação do policial civil e que nós também tenhamos verificado na área da polícia civil um corte robusto nas ações que tivessem por interesse o combate à corrupção e o investimento em inteligência na área da segurança pública. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigada. Ótimo. Obrigado. Deputado Flávio Serafim, eu já entendi, mas a gente puder nos dar uma acelerada. temos mais quatro extraordinárias. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, deputado Anderson Moraes. Jogo rápido aqui, queria saudar a presença da minha esposa, da minha filha, que se encontra aqui no plenário após quatro anos de mandato, é a primeira vez que elas estão visitando a casa aqui. Não sei se o senhor sabe que lá em casa quem manda sou eu, mas quem manda em mim é minha mulher. Faz muito bem. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Deputado Flávio. Deputados, deputadas, a gente vai concluir hoje o debate sobre a lei orçamentária anual e eu quero destacar alguns pontos que foram fruto de debate ao longo dessas últimas semanas e que infelizmente não foram contemplados nesse projeto que vem a pauta agora. Em primeiro lugar, eu quero destacar que não é razoável, não é razoável que não haja uma regulamentação por parte desse parlamento do estabelecimento de margens para remanejamento dos investimentos a serem feitos pelo poder executivo. porque quando o executivo pode mexer 30% do orçamento mudando qualquer destinação de recurso de qualquer rubrica para qualquer rubrica, tendo como único parâmetro os limites constitucionais federais, o orçamento se torna uma peça de ficção. E aí, independente de sermos deputados da oposição ou da base, a gente abre mão de debater e apontar prioridades em termos de políticas públicas. Infelizmente, essa é mais uma lei orçamentária onde esse parlamento não entendeu que os deputados da base não precisam ficar lá de pires na mão para o governo fazer os investimentos nas áreas que eles acham necessário. Os deputados da oposição não precisam estar aqui se esgoelando para os investimentos que acham que sejam necessários. A gente tem que estabelecer diretrizes. Nós temos que estabelecer uma lei orçamentária anual que fixe prioridades claras e estabeleça qual é a margem de remanejamento do orçamento. Isso é um debate republicano. Isso é uma lei orçamentária que dá ao governo ao executivo a capacidade de gestão a capacidade de escolhas políticas mas que dá a esse parlamento a prerrogativa da definição dos eixos estruturantes do orçamento. Hoje mais uma vez esse orçamento ao rejeitar a emenda deputado Luiz Paulo que ia nesse sentido ele abre mão de cumprir um papel que engrandeceria o Estado do Rio de Janeiro ao estabelecer planejamento ao estabelecer uma relação de colaboração entre os poderes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria destacar é que é inadmissível que o governo continue se eximindo de colocar no seu planejamento algumas metas que são fundamentais para o fortalecimento do serviço público. Eu quero citar uma o piso nacional do magistério que eu emendei que eu fui na comissão de orçamento lutar para que estivesse na LOA que a gente lutou aqui até o final para negociar com o governo e incluir. É uma lei federal. Já dezenas de professores entraram com ações individuais deputado Valdeck e conquistaram o direito a receber o piso nacional do magistério. O governo deveria colocar na LOA e deveria abrir um diálogo com o Ministério Público com o Poder Judiciário sobre a possibilidade de implementá-lo de forma imediata pactuando isso no âmbito do regime de recuperação fiscal. O governo simplesmente ignorou isso. e cabe destacar que há orçamento para isso. O CEP em conjunto com a Secretaria de Educação fez um estudo e mandou para a Secretaria de Fazenda uma proposta de inclusão na Lei Orçamentária Anual de 2023 a previsão do pagamento do piso nacional do magistério. Eu vou repetir o número que eu trouxe aqui ontem que eu vou repetir hoje algumas vezes porque eu quero que todos os deputados saibam hoje um professor que tem nível superior que foi aprovado em concurso público no Estado do Rio de Janeiro ele entra no magistério ganhando R$ 1.500 R$ 1.500 e o governo Cláudio Castro simplesmente boicotou atacou dificultou todos os esforços para que houvesse na LOA ao menos a previsão de que o piso do magistério seria cumprido no ano que vem. Ao menos a previsão por quê? Porque poderia chegar a um impasse com o regime de recuperação fiscal mas o governo diria olha eu tentei mas o governo não tenta por quê? Porque o governo tem cada vez mais se aproveitado do arrocho para cima dos servidores para fazer seus esquemas de funcionário fantasma de Ceperj de terceirizações e infelizmente isso também está previsto na LOA porque se a LOA não prevê o piso nacional do magistério a LOA prevê a cristalização de um repasse crescente de recursos aos Ceperj para manter o processo de terceirização de força de trabalho sem transparência sem fiscalização sem processo seletivo público que levou o ministério público a encaminhar uma denúncia contra o governador e contra vários de seus assessores secretários justamente por esse tipo de conduta então a LOA de alguma forma reflete essa política que o governo vem fazendo e isso é absolutamente absurdo absolutamente lamentável e por fim eu quero destacar que não obstante o esforço da comissão de orçamento em mediar com o governo e tentar garantir recursos para a agricultura a gente aprovou nessa casa um projeto uma lei que estabelece 2,5% do FECAM para a agroecologia o estado o estado do Rio de Janeiro é um grande importador de alimentos inclusive de alimentos orgânicos e agroecológicos basta aí por exemplo deputado Carlos Mink num hortifruti e você vai ver que lá na seção de orgânicos a maioria dos alimentos são ou do estado de São Paulo ou do estado do Espírito Santo a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro a experiência das feiras agroecológicas do circuito carioca de feiras orgânicas que multiplicaram em mais de 3 vezes o número de agricultores familiares que fizeram a transição agroecológica e que hoje produzem produtos orgânicos no estado do Rio de Janeiro no momento em que a gente debate mudanças climáticas no momento em que a gente está debatendo aqui no estado do Rio de Janeiro um caminho para o adensamento e para a diversificação da sua economia uma demanda permanente da população é a demanda por alimentação que mesmo no momento de crise social e econômica como que enfrentamos hoje alimentação é o básico que a população nunca pode deixar de correr atrás de tentar manter e aí o governo ao não prever na lei orçamentária anual esse repasse dos 2,5% do FECAM para a LOA o governo nos dá um mau presságio nos dá uma má indicação de que pode não estar objetivando cumprir essa legislação que ela é uma legislação que pode potencializar a agroecologia no estado do Rio de Janeiro que tem potência econômica que tem potência ambiental e que pode se articular ao turismo que pode se articular a ações de segurança de segurança hídrica a uma série de questões que hoje deveriam estar na agenda do estado do Rio de Janeiro se ele tivesse um planejamento mais consolidado então destaco esses pontos complementando aqui outros elementos que a deputada Renata Souza trouxe como a redução nos recursos da assistência social como a redução nos recursos da educação a redução nos recursos da habitação de interesse social para destacar como esse orçamento infelizmente acaba retratando um governo que cada vez mais se dissocia dos interesses do povo e aponta para um sentido muito perigoso e aí é importante falar o governo acabou de se reeleger o governador acabou de se reeleger com 60% dos votos demonstração de força demonstração de que conseguiu ter uma capacidade principalmente no interior agora se engana quem acha que isso vai durar para sempre na política cada dia é dia de estabelecimento da relação com a população de dar respostas às demandas do povo especialmente num cenário como a gente vive em que a crise econômica e social está permanentemente exacerbando as necessidades do povo então é por isso a nossa posição é contrária a essa lei orçamentária e por isso a gente mais uma vez levanta uma série de debates nessa casa que a gente espera que consigamos no próximo período avançar para mais entendimentos próximo orador escrita nobre deputado valdeiro carneiro lembrando que hoje nós teremos papai do céu permitir em plenário o encerramento dos trabalhos o senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu quero também dar sequência a nossa participação nos debates sobre a lei orçamentária anual hoje encerrando o ciclo tendo em vista que estamos na sessão em que vai votar em caráter terminativo a peça orçamentária para o ano de 2023 nossa participação nesse debate já vem se estendendo há meses desde que a mensagem deu entrada aqui na casa em setembro desse ano eu quero também me valer de argumentações que foram trazidas aqui por deputados que me antecederam o Luiz Paulo Renata Souza Marta Rocha Flávio Serafini mas em primeiro lugar eu queria falar deputado Luiz Paulo do contexto em que a gente discute a peça orçamentária para 2023 e mais uma vez a gente não viu e não tem visto esforços do governo no sentido de desencadear uma política planejada de desenvolvimento para aumentar gradualmente mas com segurança e com firmeza as receitas do Estado aliás quem tem feito concretamente ações nesse sentido Mônica para contribuir para uma agenda de planejamento do nosso desenvolvimento econômico e social é a própria Assembleia Legislativa não é? se não vejamos se não vejamos aprovou-se aqui uma proposta de emenda da Constituição que foi promulgada que assegura no texto constitucional a obrigatoriedade para que o Estado elabore um planejamento estratégico do seu desenvolvimento econômico e social com base numa matriz insumo-produto hoje neste plenário mais cedo a Assembleia Legislativa teve a apresentação do resultado de um ano de trabalho do processo de elaboração da matriz insumo-produto em parceria com a UFRJ e com a Rural aprovamos uma lei Luiz Paulo, Célia e eu que apresenta uma política de fomento à economia do mar entre outras a assessoria fiscal da LERJ aprovou apresentou notas técnicas recentes sobre a cadeia de óleo e gás e sobre a cadeia sobre o complexo econômico e industrial da saúde que Luiz Paulo sabe eu gosto de chamar complexo científico econômico e industrial da saúde estou dando alguns elementos aqui de improviso para mostrar que a agenda do desenvolvimento econômico quem tem tocado é o poder legislativo eu até gostaria de saber Marta qual é a agenda de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado me interessaria muito em saber tenho curiosidade sabe Regina aquela curiosidade filosófica em saber o que faz ali aquela Secretaria de Desenvolvimento quem está tocando essa agenda somos nós então primeiro elemento de contexto que eu quero trazer aqui nós estamos vivendo um quadro muito difícil a nossa CPI da dívida aliás de novo anos e anos vários parlamentares aqui deputados e deputadas insistindo para que o Estado pudesse auditar a sua dívida pública nunca fez desde que eu cheguei aqui Pesão nunca se interessou por esse debate Dornelis tampouco Witzel o breve também não Cláudio Castro igualmente não e quem fez isso fomos nós foi com uma CPI uma comissão parlamentar de inquérito que nós inventariamos Dani Monteiro a dívida pública do Estado e revelamos a olhos vistos uma situação absolutamente inaceitável de pagamento dessa dívida por várias razões então estou primeiro trazendo um elemento antes de entrar em questões da loa o contexto mais geral Mink desacredita esse governo em relação a uma agenda de desenvolvimento uma agenda de geração de receita que o nosso grande problema econômico do Estado é um desequilíbrio muito grande entre receita e despesa particularmente receitas muito travadas muito enfim contidas sem uma agenda de desenvolvimento que as enfim deflagre segundo lugar também quero participar desse debate nós perdemos mais uma vez mais um ano é um absurdo que o orçamento seja espécie de quintal do governador para ele mexer do jeito que bem entender o mínimo de limite para o chamado remanejamento orçamentário e mesmo assim não se trata aqui de fixar um percentual razoável 10, 15% que sejam mas por programa de trabalho Mink você foi gestor experiente você sabe senão você o governador no primeiro mês do exercício 2023 pode matar um programa de trabalho e transferir todo o orçamento programado para outro então isso não é isso faz da gente aqui assim participante de uma peça ficcional de um faz de conta nós votamos um orçamento que daqui a 30 dias 40 dias o governador poderá mexer a seu bel prazer inclusive suprimindo programa de trabalho contidos na peça orçamentária aprovadas em lei terceiro elemento aqui deputado Luiz Martins gosta do debate sobre orçamento é um deputado experiente veja só faz tempo que a gente luta aqui na assembleia para a gente conseguir efetivar uma política de fomento a economia popular a economia popular solidária foram vários passos dados inclusive a aprovação por iniciativa de um coletivo de parlamentares que constitui a frente parlamentar da ecossol de um fundo de fomento a economia solidária olha Dionísio Lins o que o governo esperneou porque a cada fundo corresponde uma unidade orçamentária no orçamento o governo não criou a unidade orçamentária nós tivemos que fazer um bacalhau no projeto de lei que tramitava aqui na casa para criar a unidade orçamentária de um fundo de fomento a ecossol que já tinha sido criado por lei então todo tipo de dificuldade aqui se falou também eu quero reforçar são várias as pendências no campo da educação na rede estadual de educação várias pendências há um déficit há uma vacância assumida pela secretaria de estado de educação um número que vem da seduc que ultrapassa 8 mil docentes é a vacância Renata de docentes na rede estadual não sou eu que estou chutando o número não se é número fornecido pela seduc em audiência pública aqui na comissão de educação nós temos represados aqui resultados de leis que nós já aprovamos como a migração de 18 para 30 horas como a garantia de que profissionais de educação que estejam envolvidos na gestão da escola recebam contrapartida remuneratória com cargo horário correspondente a 40 horas enquanto estiverem na gestão e a questão absurdamente desprezada no estado do Rio de Janeiro da lei federal de 2008 que é 11 mil 738 que é a lei do piso salarial nacional do magistério e minc não sei se na época você era ministro lá com o Lula essa lei de 2008 é uma lei do piso salarial nacional e o Rio de Janeiro vergonhosamente é o estado que ano após ano burla burla o cumprimento desta lei é um absurdo que a gente não consiga garantir no mínimo no mínimo 3.800 reais para quem tem carga horária de 40 horas tem mais para quem tem carga horária menor a lei de disciplina é um piso assim proporcional nem isso o Rio de Janeiro faz então é inaceitável mais ainda mais ainda aqui neste estado enquanto fazemos este debate hoje dia 21 de dezembro de 2022 mais de 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro acordam todo dia sem saber se vão fazer uma refeição o quadro de extrema pobreza e de miséria de fome de insegurança alimentar é dramático isso também não é chutômetro aqui se fez uma comissão especial de combate à extrema pobreza e à miséria que rodou pelo estado Renato nós rodamos juntos em vários lugares nós fomos aos lugares conversar com as pessoas e entender a situação concreta dessas pessoas em situação de fome no Rio de Janeiro e o governador apresenta uma proposta que reduz a programação orçamentária reduz a programação orçamentária deputado Jari para a área de assistência social para combate à fome para combate à pobreza para combate à miséria na questão da saúde um único item nós ficamos todos aqui absolutamente abismados com a previsão de aluguel Marta de uma sede para a Secretaria de Saúde por 75 milhões de reais durante 5 anos 15 milhões por ano para alugar uma nova sede enquanto isso quem toca financeiramente com os dados da Comissão de Saúde que a Marta sempre me atualiza quem toca financeiramente o Programa de Combate à Tuberculose no Rio de Janeiro são os orçamentos são os recursos da LERJ uma programação de 250 milhões em 5 anos para enfrentar a tuberculose essa doença do século XIX que ainda mata tanta gente no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é um dos 3 estados do Brasil com os indicadores mais elevados de óbitos ou de recidivas na tuberculose então assim é um quadro dramático que nós enfrentamos aqui na ciência e tecnologia que a grande vantagem competitiva desse estado o petróleo é muito importante eu canso de repetir o petróleo é muito importante uma riqueza importante mas tem várias muitas variáveis que interferem na gestão do petróleo além de ser um combustível fóssil além de ter problemas graves em relação a sustentabilidade dos nossos biomas mas eu quero lembrar que a ciência e tecnologia com as nossas universidades instaladas aqui com o Parque Científico Estadual Federal do Rio de Janeiro é a nossa grande vantagem competitiva de longo prazo e o Rio de Janeiro tem dificuldade o governador tem dificuldade de entender essa lógica e reduz o orçamento da ciência e tecnologia aumentou na segurança aumentou na segurança mas por dentro da segurança reduziu o orçamento para inteligência para planejamento para tecnologia ou seja Jari o aumento do investimento de segurança é para tiro porrada e bomba do povo pobre dos territórios periféricos de favela do Rio de Janeiro então é por esse conjunto de razões por esses elementos de contexto e por esses aspectos tópicos que eu aqui sumariamente resumi nós vamos encaminhar pelo PSB o voto contrário a essa proposta orçamentária para 2023 não havendo quem queira discutir cerrada a discussão em votação progresso de lei 6413 de 2022 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada estamos em procedimento de votação nominal atenção senhores parlamentares estamos em procedimento de votação nominal a lei que fixa a receita estima fixa a despesa e estima a receita senhor presidente a liderança do PSD encaminha o voto sim porque nós não queremos que o governo governe por doa décima senhor presidente a liderança do PSOL sugere o voto não justamente porque a gente entende que esse orçamento além de ser uma peça de ficção vai acirrar as desigualdades sociais e não se compromete com a dignidade humana no estado do Rio de Janeiro então é um orçamento que para além de uma peça fictícia da realidade não se dispõe a enfrentar os reais problemas do estado do Rio de Janeiro então o voto da bancada do PSOL é não senhor presidente para encaminhar pelo União Brasil União Brasil encaminha voto sim a presidência irá proceder a primeira chamada deputado Alana Passos deputado Bebeto deputado Brazão deputado Bruno Dauaire deputado Carlos Macedo deputado Chiquinho da Mangueira presente já votou deputado Coronel Jairo presente vai votar deputado Coronel Salema deputado doutor Serginho deputado Enfermeira Rejane presente vai votar deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado Felipe Pobel deputado Flávio Serafini deputado Léo Vieira deputado Marcelo Dino deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller presente vai votar deputado Marcos Vinícius deputado Max Lemos deputado Rodrigo Amorim deputado Tiago Pampolha deputado Zeidan deputado Zeidan presidente será proceder à segunda chamada Bebeto Brazão Bruno Dauaire Carlos Macedo Coronel Salema Fábio Silva Felipe Pobel Flávio Serafini presente está votando Léo Vieira Marcelo Dino presente já votou Marcos Abraão Marcos Mille Marcos Vinícius Max Lemos Tiago Pampolha e Zeidan presidência vai proclamar o resultado senhor presidente só registrando o líder da bancada do republicano está impossibilitado de entrar no sistema só para ficar registrado mas já encaminhou voto sim para a bancada ok votaram cinquenta e sete senhores parlamentares quarenta e oito sims e nove nãos a redação final vai a autógrafo anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei complementar número setenta de vinte e dois de autoria da mesa diretora que institui o plano facultativo de contributivo e suplementar pareceres da comissão de condição pela condicionalidade legislação condicional complementar e código favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados da luz paulo léo vieira e márcio canela pendendo de pareceres das comissões de condição justiça legislação condicional complementar e código de orçamento presidência chama atenção aqui nós fizemos realizamos uma audiência pública e a pedido do deputado Luiz Martins mas eu sei que quem presidiu a audiência foi o deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim vossa excelência possa relatar a audiência para que a gente possa colher os pareceres presidente nós na segunda-feira realizamos uma audiência pública com a presença de 11 deputados e foram convidados o presidente do RJ Prev o presidente do Rio Previdência e também o procurador da casa doutor Rodrigo Lopes nós na ocasião discutimos a legislação do sul do país como paradigma e também entendemos como funciona a dinâmica perante a regulação junto ao governo federal ao órgão de regulação a Previc entendemos a dinâmica e ficou claro para todos os deputados que é algo opcional obviamente contributivo não se trata da previdência oficial obrigatória e entre as dúvidas que foram sanadas ali na oportunidade ficou um ponto que foi um ponto trazido a colação justamente no que diz respeito a comparação com a legislação do sul é que todo o posterior na legislação do sul depende de uma aprovação de uma resolução do plenário da casa legislativa no sul do país que foi o que usamos de paradigma e aqui o texto original faz uma predisposição a 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 mesa diretora e parece que esse ponto foi o único ponto de divergência das dúvidas que foram colocadas e da modelagem a ser assumida então o deputado Luiz Paulo estava presente durante toda a reunião também então se puder complementar ou fazer outro tipo de relato deputado Luiz Paulo fique à vontade já com a parte concedida a vossa excelência para complementar a minha fala de exposição do que aconteceu na reunião da última segunda-feira deputado Luiz Paulo Sr. Presidente independente do voto de mérito vossa excelência quando esse projeto entrou em pauta fez absoluta questão de dizer que ele era cópia integral da do da lei considerada constitucional do Paraná e eu cuidadosamente verifiquei desde a emenda até o último artigo e tinha uma diferença inclusive entreguei nesta audiência pública ao doutor Rodrigo Lopes a regulamentação que o Paraná fez e o fez por resolução aprovado pelo plenário da casa então por via de consequência igual tem que ser também igual nisso então essa é de ordem formal ainda sobre essa questão ficou claro deputado Amorim ouviu do representante do sistema complementar de previdência do Rio previdência que eu esqueci o nome Alain doutor Alain que um plano como esse necessitaria de aproximadamente mil vidas mil vidas e que todo plano de previdência complementar obrigatoriamente o que botar o percentual que colocar o contribuinte é o mesmo percentual que colocar o ente patrocinador isto é um por um e que é um plano de capitalização e um dos artigos diz que o deputado vai poder se aposentar com 85% do salário mas isso como teto e não como regra de aposentadoria por que senhor presidente porque todos os deputados descontam para o INSS só vê o seu contra-cheque senhor presidente o senhor desconta sobre 7 mil reais por via de consequência o que você vai depositar é a diferença é sobretudo mas você vai ter uma complementação sobre esses 7 mil dito isso senhor presidente para se ter mil vidas para se ter mil vidas eu tenho todas as dúvidas do mundo que nós teremos optativamente mil parlamentares para entrar num projeto como esse isso no meu entendimento deverá ser aberto a outras categorias como por exemplo todos aqueles que trabalham na assembleia legislativa opcionalmente mas ao mesmo tempo neste momento não pode ter alteração de de redação e aí se discutiu senhor presidente uma última opção que o o Rio Previdência como sabe vossa excelência tem dois regimes o regime previdenciário tradicional que não recebe mais ninguém porque todo funcionário concursado a partir de 2013 tem que optar pelo plano de aposentadoria suplementar ele se aposenta no limite do teto do INSS se quiser complementa então que uma das hipóteses seria o próprio plano complementar do Rio Previdência abrir um produto muito específico porque lá não precisa ter um tipo de sistema previdenciário pode ter diversos sistemas previdenciários quer dizer do seu ponto de vista da forma é o que me restaria explicar complementando as explicações do deputado Rodrigo Amorim presidente tem que fazer vossa excelência permite só um complemento assiste razão deputado Luiz Paulo perfeitas as colocações do deputado Luiz Paulo só para unificar aqui o discurso para entendimento de todos os senhores deputados de fato existem essas diferenciações do sistema de aposentadoria senhor presidente e aqui na casa o maior exemplo é a própria procuradoria da casa existem quatro procuradores da casa que são antes de 2013 portanto a aposentadoria deles está vinculada ao regime jurídico único do servidor portanto ao Rio Previdência e o novo procurador mais recentemente que ingressou nos quadros da casa quando se aposentar ele poderá complementar através do RJ Prev existe uma grande questão que aí não é uma questão do mérito em si mas da forma de como proceder que é uma vez pacificado que não se trata de regalia que não se trata de benefícios extras para qualquer deputado mas tão somente um sistema complementar o que qualquer um pode fazer e contratar a parte mas o que essa essa regra impõe é o seguinte uma opção que faremos ou nós contratamos um novo produto do RJ Prev que já tem a sua vida estabelecida institucional com a Previc ou como determina o projeto de lei nós estabeleceremos esse projeto através do IPA-Lerge que seria o gestor e aí o IPA-Lerge passa a assumir a relação institucional com a Previc na conversa posterior com todos os deputados que participaram foi a maioria dos deputados decidiu pelo fortalecimento do IPA-Lerge portanto mantendo o texto original do projeto então nesse sentido que foi relatado a CCJ para que o relator pudesse exarar o seu parecer mas as observações assiste a razão deputado Luiz Paulo em todas as observações assim como essas que eu trouxe aqui como resumo da audiência pública e presidente qualquer uma das decisões obviamente que abre a possibilidade da Assembleia Legislativa também abrir para os servidores em cargo e comissão que queiram contribuir e pagar no sistema paritário também aderirem seja lá ou seja cá assim como câmaras de vereadores e outros servidores que possam aderir também a esse sistema complementar então vamos dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça legislação condicional complementar e código orçamento sobre as emendas de plenário para emitir pela parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Chico Machado senhor presidente deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer pela CCJ as emendas de plenário é favorável as emendas números 3 e 6 contrárias demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação senhor presidente pela Comissão de Legislação Constitucional complementar e códigos deputado Rosenberg Reis Pela Comissão de Orçamento deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Chico Machado Acompanhe o parecido da CCJ senhor presidente A presidência defere o pedido de redação final nós vamos fazer a votação do projeto salvo os destaques então em eu entendi a emenda 3 e 6 foram acatadas as duas foram acatadas então vamos a votação os senhores que aprovam permaneçam como estão verificação verificação pedida pelo deputado Flávio Serafini senhor presidente eu gostaria de ver o texto final do projeto emenda 3 e 6 não para poder ver se elas foram contempladas ou não foram contempladas na íntegra ele pode ler o texto eu quero ler o texto mas eu já pedi hoje mais cedo para disponibilizarem no grupo já está no grupo não sei eu não vi eu pedi mais cedo por favor está no grupo o que modificou foi em relação ao invés de ser uma resolução da mesa projeto de resolução para o plenário pois é mas é que isso é falado 3 vezes lá eu não sei se se modificaram nas 3 mas se for o contrário não querido não custa ler porque está está lá no grupo senhor presidente senhor qual o projeto não vamos votar nos destaques senhor presidente pela liderança do governo voto sim sim deputado Luiz disse que já conferiu lá é tranquilo deputado chamou vai lá Marquinhos vai lá Marquinhos gente o que é isso para encaminhar presidente para encaminhar pela bancada do pessoal deputada Renata Souza senhor presidente trata-se do projeto de lei complementar 70 de 2022 de autoria da mesa diretora que institui plano facultativo contributivo e suplementar senhor presidente é óbvio que a gente vive uma situação de extrema pobreza onde a população do estado do Rio de Janeiro sofre muito com o processo de escassez como demonstrou o próprio orçamento do governo onde as pessoas que são mais vulnerabilizadas não serão privilegiadas no orçamento do governo então nesse sentido quando a gente vê a gente legislando em causa própria aqui dentro do parlamento me causa espécie inclusive senhor presidente de ver não só os deputados legislando em causa própria de um processo aí com relação a contribuição e a sua aposentadoria como a gente vê o próprio governador também tentando aumentar o seu salário e é esse algo de debate que vamos fazer aqui nessa casa então tem aumento para todo mundo só não tem aumento real para os servidores públicos só não tem aumento real para a população do estado do Rio de Janeiro então é por isso senhor presidente que a bancada do pessoal encaminha o voto contrário a mais um absurdo que garante privilégios a deputados e deputadas que garante privilégios a governador mas não garante o sustento da população do estado do Rio de Janeiro para encaminhar pelo PDT deputada Marta para encaminhar presidente presidente na verdade eu quando recebi esse texto mais uma vez acho que a pauta de hoje é uma pauta que vai ser um divisor de águas porque nós vamos conhecer efetivamente quais são os interesses daqueles que estão nesse plenário daqui a pouco nós vamos discutir o aumento do subsídio do governador e é bom que se diga que o salário do governador é infinitamente maior e bem colocado aqui eu faço questão de repetir é inadmissível que um professor que tem um nível superior ingresse no estado com um valor salarial de vencimento base de mil e quinhentos reais é inadmissível que a gente tenha por parte do governador embora tenha derrubado o veto aqui nessa casa que o governador entrou com uma ação de declaração de inconstitucionalidade para questionar a iniciativa do parlamento quando se pedia tão somente o aumento de um auxílio alimentação que hoje para os policiais civis é no valor de 12 reais que está da mesma forma desde 2012 quando eu então chefe da polícia civil representei junto ao secretário de segurança para o aumento e é inadmissível que a gente dê um aumento ao governador de 62% e para os servidores públicos de 5.9 e também não é razoável que a gente faça um projeto ainda que seja facultativo que vá trazer tantos benefícios e já foi dito aqui é preciso que mil pessoas façam adesão desse projeto desse plano de previdência que é sem dúvida nenhuma um plano facultativo e suplementar apresentei algumas emendas para tentar corrigir exatamente esses desvios colocando aqui que em tempo algum o plano de aposentadoria de servidores poderia ser impactado por alguma decisão no plano dos deputados e apresentei uma emenda que a contribuição tinha que ser no mínimo em 14% porque debaixo de tiro, porrada e bomba na legislatura passada tivemos aprovado um aumento da alíquota de 11% para 14% emenda não acolhida apresentamos uma emenda que não permitia que se trouxesse tempo como vereador como deputado como ex-vereador como deputado federal não foi acolhida e também apresentamos aqui uma emenda que proibia o crédito suplementar então nesse sentido ainda que tem tentei aperfeiçoar um projeto que na sua origem era muito ruim nesse sentido o PDT encaminha o voto não deputado Carlos Mink em seguida deputado Luiz Paulo presidente democrático André Siliano quero dizer que eu fiquei contente de saber não sei se está confirmado ainda a vossa posição de grande articulador com as prefeituras e governos estaduais caso isso confirme seguramente terá um papel muito positivo como tem demonstrado sua grande capacidade de articulação política presidente vou encaminhar pela bancada do PSB que aliás já votou os quatro deputados do PSB já votaram não aqui no plenário porque nós discutimos antes a nossa posição e eu encaminho com tranquilidade o voto não não por achar que o projeto seja descabido ou que os parlamentares tenham uma situação igual aos demais servidores públicos cabe realmente isso a questão são vários tipos de questão a primeira delas é o momento político quer dizer o normal o comum dos cidadãos dificilmente consegue se aposentar cada vez em situações mais difíceis e com vencimentos mais sufocados mais defasados no passado existia aqui na na assembleia o IPAlerge e eu eu fui até o autor do projeto de resolução que extinguiu e na época por que que nós fizemos isso porque havia uma contribuição deputado Chico Machado que era na época de 3 para 1 o deputado entrava com 1 e o IPAlerge entrava com 3 e o deputado conseguia uma aposentadoria proporcional com 2 mandatos quer dizer com 8 anos e nenhum servidor público conseguia se aposentar ainda que parcialmente proporcionalmente deputado a Renata Souza com 8 anos eu estou falando de uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos atrás esse projeto em relação a outra situação parece mais equilibrado a história da idade dos 5 mandatos sem dúvida nenhuma em relação ao anterior parece ter menos distorção mas há alguns problemas o primeiro deles são as janelas abertas para poder compensar mais cedo somar várias questões anteriores e mesmo para o cálculo o deputado Luiz Paulo levantou que na audiência pública os técnicos levantaram que para esse projeto ter viabilidade precisaria de 100 pessoas o deputado usou o nome 100 mil vidas mil vidas então mil vidas eu entendi que seriam mil deputados então seriam várias gerações de deputados para tornar esse processo sustentável financeiramente portanto em vista da situação que os brasileiros vivem em vista do arrocho do funcionalismo público em vista do governador ter proposto para si próprio um aumento completamente defasado da realidade dos professores dos enfermeiros dos policiais nós não podemos votar isso o que a população vai ver enquanto a população sofre tem o reajuste pequeno o governador se autodetermina um reajuste maior e os deputados inventam agora uma aposentadoria que para ser viável precisaria de ter mil deputados contribuindo ao longo do tempo ou seja isso não vai ficar em pé e quem vai acabar entrando com o complemento disso é o poder público ou seja dinheiro do imposto da população por isso o PSB vai votar contra esse projeto deputado deputado e olha e olha que eu pelo menos conheço alguns princípios de cálculo atuarial a regulamentação do Paraná é absolutamente vaga a única coisa clara é que vai caber lá no Paraná ao contribuinte descontar 15,25% e a Assembleia do Paraná 15,25% e a regras hoje de planos complementares a Alerj não pode capitalizar nada então um projeto como esse sem previamente ocorrer uma simulação atuarial pode se tornar um projeto totalmente inocuo totalmente inocuo além do mais como bem o disse o deputado Carlos Mink o momento político é absolutamente inoportuno por qualquer plano de cargos e salários que a gente queira votar aqui em geral como o senhor tem aí nove vetos dos nove vetos que não foram derrubados oito são ajustes em plano de cargos e salários que o governador vetou e a justificativa é sempre a mesma qual é afeta o regime de recuperação fiscal a Assembleia Legislativa já é contribuinte do plano complementar do Rio Previdência ela já é porque lá tem salvo erro de memória seis funcionários da Alerde concursados novos que estão lá no regime então querendo ou não a Alerde despenderá no mínimo aqueles 15,25 por contribuinte que eu falei será será que isso também não vai afetar o regime de recuperação fiscal senhor presidente por isso por tudo isso aqui que acabei de colocar é que o embasamento do meu voto é não deputado Rodrigo Amorim vamos a chamada senhor presidente para encaminhar pelo PTB senhor presidente em primeiro lugar dizer que salvo o melhor juízo que está sendo votado aqui é o projeto de lei complementar número 70 de 2022 que não tem nenhuma relação com o subsídio do governador não tem nenhuma relação com o aumento do servidor público com o aumento que a gente está avaliando aqui aliás os servidores que compõem essa militância de aluguel eu sei exatamente para quem ficaram mais de 10 anos sem receber absolutamente nada mais silenciados agora a mesma militância de aluguel o mesmo grupelho que vem discutir questão ambiental que vem discutir uma série de bobagens não tenho medo de vaia ainda mais de vaia de quem recebe um sanduichinho de mortadela no final para militar para um partido político senhor presidente em primeiro lugar participamos da discussão sobre a temática um instante por favor pode deixar presidente não não por favor as galerias é música para os meus ouvidos presidente é música para os meus ouvidos vamos garantir a fala do parlamentar ao final não gostou pode vaia se gostou aplaude mas vamos guardar para o final da fala é música para os meus ouvidos presidente a outra questão é o seguinte com todo o respeito a atividade parlamentar a livre manifestação sobretudo em tribuna alguns não respeitam isso não mas eu sou um legalista está estampado na constituição federal na constituição do estado a prerrogativa de todo e qualquer parlamentar ter a sua imunidade e a sua liberdade de falar o que bem entender inclusive as neiras no microfone da Assembleia Legislativa agora é fundamental que a gente deixe questões claras no campo técnico e jurídico não se trata de aposentadoria nenhuma presidente se trata de um regime complementar e contributivo portanto como qualquer seguro o parlamentar que quiser aderir vai aderir pagar de forma optativa contributiva e é um seguro esse é o primeiro ponto segundo não é uma criação da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro isso já foi feito no estado do Paraná já passou pelo crivo da Suprema Corte em Brasília e está vigindo na regra no ordenamento no ordenamento jurídico nacional terceiro seu presidente eu não posso deixar sem querer me estender de apontar a hipocrisia dos discursos que eu ouvi anteriormente primeiro falando do governador que não tem nada a ver com a história falando de aumento que não tem nada a ver com a história depois presidente tem aqui um número sugestivo 13 votos contrários eu faço um desafio aos deputados que foram valentes no microfone que façam hoje ainda um documento de caráter irretratável no sentido de que abrem mão de qualquer tipo de seguro de previdência contributiva que tenha sido aprovado porque falar no último dia da legislatura bravatar para o microfone para depois fazer videozinho para a rede social é fácil todo mundo quer eu quero ver até a coragem a decência a hombridade de fazer um documento abrindo mão vi deputados falando na tribuna senhor presidente que recebem enquanto servidores que merecem um salário digno recebem aposentadorias gordas e ainda recebem um salário de deputado tem deputado nessa casa que tem que tem um salário e é legítimo que tem um salário gordo e eu nunca vi ninguém abrir mão de aposentadoria e ficar só com o salário de deputado fazer moralista e fazer bravata no microfone para as redes sociais é muito fácil agora essa matéria foi objeto de uma audiência pública com a participação de 11 deputados e eu não vi nenhum dos valentes participando da discussão é curioso isso os valentes são valentes por alguns segundos ali no microfone para ganhar aplauso e like em rede social agora os valentes não tem a coragem de discutir na audiência pública que é o lugar correto conclui então presidente eu não posso me calar diante da covardia da hipocrisia da mentira da narrativa mentirosa que se estabelece aqui hoje é necessário trazer essas verdades é vanguarda da assembleia legislativa é um gesto legítimo que é e a gente precisa valorizar o parlamento para concluir seu presidente eu não vi nenhuma valentia dessas aqui quando vem mensagens para aprovar aumento do judiciário quando vem mensagens para aprovar o aumento do mistério público não tem nenhuma valentia aqui todo mundo se cala agora é melhor é melhor ser isso que tchutchuca de traficante como muitos aqui que sustentaram nessa tribuna melhor ser isso melhor ser isso do que ser tchutchuca de traficante de droga como muitos aqui são obrigado seu presidente e caminhando pelo voto obviamente sim presidente a presidência vai fazer a chamada deputado Bebeto deputado Carlos Macedo deputado delegado Carlos Augusto deputado Marcos Miller deputado Renato Zaca deputado Thiago Pampulha a presidência vai fazer a segunda chamada Bebeto Carlos Macedo delegado Carlos Augusto Marcos Miller Renato Zaca Rosane Félix Thiago Pampulha a presidência proclama o resultado votaram 62 senhores parlamentares 49 sims e 13 não a matéria foi aprovada salvo os destaques deputado Flávio senhor presidente primeiro só desmentir que os deputados contrários a audiência pública não foram a audiência eu fui deputado Luiz Paulo foi acompanhamos discutimos muito isso na nossa bancada e eu quero referendar todas as palavras da líder do meu partido Renata Souza que proferiu aqui nesse microfone em segundo lugar eu abro mão eu abro mão abro mão está aqui publicamente agora vem aqui e abre mão também vem aqui vossa excelência também não quero individualizar o debate não quero individualizar o debate eu abro mão eu abro mão mas não quero individualizar o debate porque esse é um debate de concepção não é um debate individual eu abro mão eu abro mão eu abro mão dessa previdência eu abro mão dessa previdência por favor Flávio senhor presidente a gente retira os destaques porque eles não vão alterar o sentido da proposta em votação deputado Luiz pergunto vossa excelência se pode ir no mesmo sentido que só tem sentido aprovar essa matéria se foi psilíter de lá que foi aprovada no Paraná senhor presidente eu providenciei as emendas porque na primeira sessão que o senhor colocou o senhor disse que tinha que ser psilíteres igual ao do Paraná e não estava em três artigos ficava subtendido que a mesa diretora que ia regulamentar e não um projeto de resolução encaminhado ao órgão ao pleno aqui da Assembleia e ainda eu tinha porque a redação não é boa eu tinha muitas dúvidas se estava claro que as contribuições seriam um por um então o senhor pode verificar que uma das emendas foi para dizer que a contribuição é um por um mas a lei maior dos planos de previdência complementares determina que assim o seja então não há necessidade de explicitar estou retirando as emendas obrigado então a matéria está aprovada vai ao autógrafo em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 6451 de 22 de autoria deputada renata souza que altera a lei estadual 91 91 de 2 de março de 21 que institui o programa supera rio enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus e da outras providências de pareceres da comissão de concessão de justiça pela condicionalidade com emendas de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável de economia favorável de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ relatores deputados Rodrigo Amorim Dani Monteiro Valdeque Carneiro e Chico Machado dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de defesa dos direitos humanos economia e orçamento sobre as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Rodrigo Amorim seu presidente favorável com subemenda a emenda número 1 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação que a presidência defere pela comissão de direitos humanos deputada Dani Monteiro presidente o projeto carece da urgência que tem é extremamente meritório se essa casa não aprovar hoje esse projeto supera Rio que é um programa tão fundamental para garantia de renda para os trabalhadores mais palperizados pode não vigorar mais a partir de 23 então a luz de tanto os ajustes e reajustes salariais e de renda eu acho que nada mais justo nada mais nobre do que essa casa hoje aprovar o projeto da proposição da deputada Renata Souza que altera a lei presidente de vossa excelência então no mérito o parecer da CDH é favorável pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro senhor presidente antes de mais nada eu queria fazer uma saudação aos movimentos sociais que estão nas galerias é um orgulho o movimento organizado de vocês na luta por direitos vocês são sempre muito bem-vindos bem-vindas e bem-vindes aqui na Assembleia Legislativa sobre o projeto deputado André Ciliano esse é um projeto que surgiu da Assembleia Legislativa uma iniciativa que a Assembleia teve por provocação de vossa excelência um momento gravíssimo que ainda permanece de grave crise econômica e social no Estado com aumento da pobreza da miséria da população em situação de rua e nesse sentido é preciso ampliar prorrogar na verdade a vigência desse programa de modo que esse auxílio emergencial na esfera estadual possa continuar sendo assegurado às famílias que preenchem os requisitos fixados em lei portanto no mérito o parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ pela comissão de orçamento deputado Chico Machado senhor presidente acompanho o parecer da CCJ numa demonstração que o governador Cláudio Castro e a bancada do governo independentemente de qualquer questão política a nossa intenção e nossa vontade é de fazer o melhor então nesse sentido eu acompanho o parecer da CCJ parabenizando a minha querida amiga deputada Renata Souza por esse projeto de lei obrigado os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência defende declaração de voto senhor presidente não ao final da pauta ao final da pauta se os que aprovam nesse como estão aprovado vai autógrafo ao final da pauta declaração de voto obrigado anuncio em regime de prioridade em discussão única projeto de lei perdão projeto de decreto legislativo número 75 22 de autoria da comissão de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle ficam aprovadas as contas de gestão do senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Bonfim de Castro e Silva 1 do 1 de 21 a 31 do 12 de 21 referente aos exercícios financeiros de 21 em discussão não há ninguém que quer para discutir seu presidente deputado Luiz Paulo para discutir seu presidente 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 pode me inscrever para discussão deputado Luiz deputado Luiz deputado Amorim deputado Renato senhor presidente senhoras e senhores deputados vamos discutir o projeto de decreto legislativo número 76 de 2023 de 2022 de autoria da comissão de orçamento de orçamento que aprova as contas do tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2021 em primeiro afirmando que o tribunal de contas do estado em seu parecer prévio verificou que as contas estariam corretas então ele no parecer prévio ele aduziu que a assembleia examinasse essa hipótese na comissão de orçamento eu fiz um voto escrito que foi devidamente publicado quando fiz uma série de ressalvas as contas e uma delas era que o tribunal de contas não tinha examinado os casos seperge o erge e a folha de pagamento secreta inacessível ao controle da sociedade porque considerou que esse escândalo que continua é de 22 e as contas eram de 21 apesar do decreto do governador de descentralização ser de 22 quando ele alterou todas as finalidades da seperge a descentralização na verdade ocorreu a partir de 2021 eu não quero acreditar mas não consegue sair da minha cabeça que quando o governador Cláudio Castro mandou para essa casa a extinção da UESO e a incorporação da mesma pela UERJ e eu votei deputado Alucinha também outros contra porque eu não queria no meu currículo posso ter até cometido outros erros ainda os cometerei mas jamais deputado coronel Jair no meu currículo teria uma votação a favor de extinguir uma universidade ainda mais na zona oeste mas a grande maioria queria o corpo docente queria porque iriam passar a ser professores da UERJ o campo docente queria o corpo docente queria porque iriam ser diplomados pela UERJ o reitor queria porque isso iria render muitos votos o governo queria porque ele poderia não mais investir na UESO e investir em período de campanha em obras passageiras então todos queriam menos esses poucos abnegados que votaram contra mas a partir daí misteriosamente começou as descentralizações para a UERJ em pleno e que continuou em pleno período eleitoral e nós estamos vendo o que está acontecendo funcionários fantasmas falta de transparência uso de funcionários para as campanhas e de sete e de sete aí me vem a seguinte questão e termino aqui senhor presidente mas o tribunal tecnicamente deu o seu voto pela aprovação e essa seria a minha tendência como foi na comissão de orçamento mas dois fatos extraordinários aconteceram da comissão de orçamento para o dia de hoje o ministério público eleitoral apresentou duas denúncias de uso de máquina administrativa e uma delas explicitou as folhas secretas da UERJ e também da CEPERS diante disso só nos resta no dia de hoje encaminhar a votação pela bancada do PSD votando não pela aprovação das contas deputado Rodrigo Amorim deputado Luz Paulo por favor deputado Rodrigo Amorim presidente eu quero cumprimentar os seus deputados aqueles que nos assistem pela TV Alerj e fazer aqui uma menção de algo para muitos aqui que vieram participar dessa última sessão mas que não participam efetivamente de discussões relevantes na casa que não participaram das discussões na comissão de orçamento que não participaram de outras discussões relevantes que aconteceram aqui em plenário mas que querem usar desse momento para fazer a sua propaganda pessoal eu não posso deixar aqui de fazer menções relevantes de quem se debruçou sobre as contas para quem se debruçou sobre o que aconteceu relacionado a austeridade imposta pelo governador Cláudio Castro no que diz respeito às contas e aqui faço algumas referências que na verdade são constatações e contra fatos não há argumentos em primeiro lugar as contas elas foram encaminhadas para a Assembleia Legislativa com parecer favorável com a aprovação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro esse é o primeiro dado fundamental a gente sabe que a decisão do plenário a decisão da comissão de orçamento o relatório da comissão de orçamento e a decisão soberana do plenário ela pode seguir em qualquer das direções a casa o poder legislativo pode formar as suas convicções com os argumentos que bem entender mas no que diz respeito às contas é fundamental que a gente tenha um olhar técnico que seja levado em consideração a tecnicidade e para isso depois de muito tempo as contas são encaminhadas para essa casa com o voto favorável aprovadas pelos órgãos de controle pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro primeiro ponto segundo ponto essa austeridade de enxugar a máquina de conter gastos públicos em demasia essa capacidade de se tornar adimplente mesmo num momento complicado que o mundo vive de guerra de pandemia mas o fato do governo do Estado ser se colocado adimplente pago os salários dos servidores em dia a possibilidade em obrigação mas que não acontecia no passado salários em dia o Estado do Rio de Janeiro cumprir rigorosamente o cronograma de pagamento para todos os seus fornecedores é importante destacar isso nessa votação também são esses motivos são esses motivos que fazem com que o parecer do TCE tenha sido favorável são esses motivos que fazem com que o relatório na comissão de orçamento aprovado tenha sido favorável aprovado por unanimidade tenha sido favorável é importante ressaltar que o plenário o plenário dessa casa aprovando estará fazendo justiça com quem foi austero com as contas públicas com quem respeitou o dinheiro público quem respeitou o servidor público quem deu garantia jurídica para que o Estado do Rio de Janeiro tenha sido campeão em geração de emprego na retomada após pandemia que o Estado do Rio de Janeiro tenha sido o Estado da Federação que melhor enfrentou a pandemia que o Estado do Rio de Janeiro tenha sido campeão nacional em fixação de novos negócios novas indústrias novas pessoas jurídicas se fixando no Estado do Rio de Janeiro então é a consagração de um trabalho realizado com disciplina com rigor e com competência com transparência realizado pelo governador Cláudio Castro que além de ser consagrado as suas contas perante o TCE perante a Assembleia Legislativa foi consagrado nas urnas tendo sido o governador mais votado da história do Rio de Janeiro com mais de 5 milhões de votos não posso deixar de mencionar já visto que alguns deputados dessa casa tem bases sólidas em municípios do nosso Estado tem relações sólidas com prefeituras do nosso Estado é importante destacar que foi o governador que mais ajudou os municípios no Estado do Rio de Janeiro mais aporte nós tivemos tivemos catástrofes recentes em várias regiões do Estado do Rio de Janeiro e além da sensibilidade de ter sido o primeiro a chegar no momento da catástrofe e imediatamente aportou recurso e dou o exemplo da cidade que tem muito carinho que tem uma atuação política na cidade de Petrópolis onde o governo do Estado aportou 500 milhões de reais em obra aliás foi o único a fazer obras efetivas naquela cidade haja vista a negligência a desídia da prefeitura municipal o Estado investiu 500 milhões de obras o Estado aportou 500 milhões de reais através da Gerio para o fomento de negócios para salvar sobretudo o pequeno e o médio e o empreendedor então diante disso eu não posso me furtar a vir aqui a essa tribuna e dizer da boa ação dizer da obrigação que é a obrigação de todo gestor mas sobretudo da competência do governador Cláudio Castro de seus secretários da sua equipe técnica e aí eu não posso terminar essa fala senhor presidente dizendo que essa casa nesse momento está aprovando as contas mas também está aprovando o próximo orçamento e aí outro dado histórico que vossas excelências constataram ao longo das discussões e esses que ilustram as galerias fazendo as suas dancinhas tem que saber o seguinte senhor presidente o orçamento do estado veio para essa casa superavitário em mais de 100 bilhões de reais pela primeira vez na história do Rio de Janeiro um orçamento que ultrapassa as cifras de 100 bilhões de reais o que garantirá investimentos a continuidade de investimentos a retomada de investimentos em programas habitacionais em moradia em obras de infraestrutura e outros investimentos que o governo fez como respeito ao servidor então diante disso senhor presidente claro que com muito orgulho com muito louvor aos gestores do governo do estado do Rio de Janeiro o orçamento será aprovado assim como foi aprovado no TCE com louvor e complementando tudo que a população do Rio de Janeiro já decretou nas ruas fazendo nas urnas fazendo o governador mais votado da história do Rio de Janeiro a assembleia finaliza essa legislatura aclamando as contas e a boa gestão do governador Cláudio Castro da sua equipe dos seus secretários dentre os quais alguns colegas aqui nessa casa que foram secretários de estado e que definitivamente fizeram uma grande gestão ao lado do governador Cláudio Castro salve o governador Cláudio Castro as contas aprovadas orçamento superavitário em mais de 100 bilhões de reais segue o Rio de Janeiro contra aqueles arautos da desgraça que insistem em trazer a sua claque o Rio de Janeiro segue em frente nos rumos do desenvolvimento e no rumo da reedificação parabéns ao governador Cláudio Castro senhor presidente próximo orador senhor escrita deputada Renata senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados opa senhoras e senhoras que ocupam as galerias da alerja essa é a casa do povo vocês são sempre bem vindos aqui senhor presidente o que estamos discutindo evidentemente é a aprovação ou a desaprovação da gestão do governador Cláudio Castro com relação ao exercício financeiro de 2021 e é óbvio que quando ouvimos aqui que o parecer do tribunal de contas foi favorável a gente precisa deixar claro e evidente que não reflete a manifestação do corpo instrutivo do TCE e aí eu vou mostrar por que que esse corpo instrutivo do TCE reprova as contas do governo porque eles tem a análise minuciosa das contas esse corpo instrutivo manteve a emissão de um parecer prévio contrário a aprovação das contas do governador Cláudio Castro em que pese o parecer favorável a aprovação das contas dada pelo TCE cabe frisar que a rejeição do parecer e a rejeição ou aprovação na alerje trata-se de uma avaliação das contas do governo e óbvio que essa avaliação além de técnica ela tem também um caráter político e aí é importante colocar aqui minuciosamente o que o corpo instrutivo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apresentou foram três irregularidades que motivaram o parecer pela rejeição das contas do governador primeiro deles não cumprimento no exercício de 2021 da lei federal que regulamenta a destinação e a aplicação de recursos às áreas de saúde e educação algo que a gente tem dito aqui e não diferente do que aconteceu quando no ano passado aqui tivemos e votamos contra a aprovação do governador e aí é importante dizer que isso representa um abismo financeiro para áreas de saúde e educação por exemplo na educação foram 389 milhões e a área da saúde 130 milhões ao contabilizar o descumprimento dos anos anteriores 2018 e 2021 que é importante dizer Cláudio Castro faz mesmo parte do governo do Wilson Witzel farinha do mesmo saco e aí lembrar os valores vão para 660 milhões na área de educação e 220 milhões na área de saúde enfim quando a gente demonstra que eles descumpriram com o mínimo regulamentar para educação e saúde está comprovado inclusive no levantamento feito por esse corpo técnico do tribunal de contas o governo também descumpriu e aí é importante dizer o estabelecido no artigo 332 da constituição estadual tendo sido destinado a FAPERG considerando a despesa efetivamente paga no exercício de 2021 o percentual de 1.94% de receita tributária do exercício deduzidas as transferências e vinculações constitucionais ilegais e não os 2% previsto pela constituição assim o governo deixou de aplicar 17.6 milhões na FAPERG de novo ciência tecnologia pesquisa inovação para um governo negacionista não nos causa espanto o não investimento do mínimo necessário e aí ponto 3 o governo promoveu a desvinculação dos recursos do fundo estadual de combate à pobreza e às desigualdades sociais sem autorização da Assembleia Legislativa isso é importante ser dito empregando recursos vinculados constitucionalmente fora dos objetivos previstos quais eram os objetivos previstos superar a miséria e a pobreza é disso que se trata num estado e aí é importante que todos nós lembremos o Rio de Janeiro hoje tem mais de 10% dos mortes de covid de corrupção e também de negacionismo do Brasil é aqui no Rio de Janeiro que tem mais de 70 mil pessoas mortas pela covid pela corrupção e pelo negacionismo do governo federal e também no governo do estado e é importante também dizer que é aqui no Rio de Janeiro que temos 10% dos famintos do Brasil são mais de 3 milhões de pessoas que não sabem o que vai ter para comer dentro das suas casas ou seja dos 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil é aqui no Rio de Janeiro que está 10% e isso significa que o governo do Rio de Janeiro apesar sim e aí concordo com o senhor que me antecedeu aqui na fala foi superavitário sim o orçamento do governo do estado foi superavitário sim mas não o suficiente para esse governador superar a fome a miséria e a pobreza não o suficiente para este governador entender que tem que aplicar para que a gente possa ter produção de emprego e renda para que a gente possa ter educação e saúde de qualidade então mesmo que tenha sido superavitário o governador do estado não faz o seu dever de casa que é garantir a integridade da população do estado do Rio de Janeiro e a dignidade humana é isso senhor presidente é por isso que a bancada do pessoal vota contra as contas do governo como tem operado o corpo instrutivo do tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro obrigado próximo orador escrito deputado Flávio Serafini deputado deputado Flávio desculpa eu tinha entendido que ele terminou tinha entendido você fez assim com a mão não não então por favor deputado Valdeque Carneiro e seguida deputado Flávio senhor presidente senhoras deputadas senhoras senhores deputados eu também fiz questão de me inscrever para fazer a discussão deste projeto de decreto legislativo que trata da aprovação das contas do governador Cláudio Castro tendo como referência o ano de 2021 eu quero de saída dizer que não é verdadeiro que este não é verdadeiro que estas contas tenham sido aprovadas com louvor do tribunal de contas isso não é verdadeiro primeiro porque o corpo instrutivo ou seja que instruiu o processo de exame dessas contas no tribunal de contas emitiu parecer prévio contrário foi a recomendação do corpo instrutivo porém os conselheiros e conselheiras de forma soberana em plenário votaram pelo parecer prévio pela aprovação das contas com ressalvas portanto não há louvor não há aprovação olímpica é só para limpar a área e saber do que a gente está tratando em segundo lugar eu quero dizer que nós temos deputado Carlos Mink na comissão de orçamento da assembleia o nosso representante da bancada que é o deputado Elomar Coelho que há muitos anos cumpre um papel muito importante de destrinchar a questão do debate orçamentário do debate das contas do governador e nós temos elementos para entender porque que o corpo instrutivo do tribunal de contas emitiu no seu parecer técnico no voto em plenário por óbvio uma recomendação para que o tribunal de contas emitisse um parecer contrário em primeiro lugar ele menciona uma questão importante que tem a ver com o que a Renata mencionou agora há pouco sobre o uso de recursos do fundo estadual de combate à pobreza e às desigualdades sociais nesse contexto especialmente deputado Jari já falei sobre isso na discussão anterior com o aumento da pobreza aumento da miséria enfim e o governador no exercício de 2021 decidiu desvincular 30% de recursos vinculados ao FEC sem nenhum ato normativo que fundamentasse essa desvinculação isso o corpo instrutivo do tribunal de contas apurou e foi uma das fundamentações para a sua negativa mais do que isso não houve por parte do governo Cláudio Castro nenhuma forma de compensação dos valores não aplicados nem em 2019 nem em 2020 em relação ao fundo estadual de habitação de interesse social diga-se de passagem vinculado ao FEC que a principal fonte do FEIS representa 5% de recursos do FEC ou seja em 2019 e em 2020 não houve a execução completa do orçamento do FEIS e em 2021 não houve a necessária compensação desse déficit acumulado em dois anos atrás além disso segundo o corpo instrutivo o tribunal de contas tomou uma decisão em relação a FAPERG que tem receitas vinculadas constitucionalmente 2% da receita tributária líquida do estado é vinculada a FAPERG entretanto o tribunal de contas decidiu para aprovar as contas do governador mesmo examinando o item FAPERG que o adicional o acréscimo de arrecadação do ICMS não entraria na base de cálculo apenas o ICMS programado na peça orçamentária votada para 2022 então tem vários argumentos técnicos se a gente quiser fazer um debate de natureza técnica Renata que fundamenta a nossa posição mas aqui não é o plenário do TCE aqui é o plenário da Assembleia Legislativa então eu trouxe alguns elementos de fundamentação técnica mas eu quero acrescentar elementos de fundamentação política não é possível deputada Marta Rocha não é possível que a gente possa aqui de maneira tranquila dar a aprovação das contas do governador depois de tudo que aconteceu e vem acontecendo em relação a fundação CEPERG e a UERJ no caso da fundação CEPERG Luiz Paulo mencionou esse processo que se consolidou em 2022 de caráter nitidamente eleitoreiro ele começa em 2021 sim o processo de descentralização de recursos para a execução da fundação CEPERG que estava abandonada até então abandonada a própria sorte aliás hoje hoje mesmo sob a presidência do André quando a gente teve o ato de apresentação da matriz insumo produto e importante contribuição da LERJ para a agenda do desenvolvimento do Estado um dos pesquisadores envolvidos um dos coordenadores desse projeto que é o professor Joilson Cabral falando desta mesma tribuna em que eu estou agora mencionou a importância de nós termos no Estado André Vossa Excelência vai se lembrar um instituto estadual de estatística produção de dados mas nós já temos é a fundação CEPERG ela só tem que ser tratada com decência com dignidade com políticas que fortaleçam esse seu caráter especializado e não o contrário não ser um biombo para contratações fantasmas para disputar eleição com recursos públicos escorados e anteparados na fundação CEPERG infelizmente essa prática alcançou a gloriosa e valorosa Universidade do Estado de Janeiro UERJ que também acabou sendo envolvida nesse tipo de operação que está sendo investigada pelo Ministério Público Eleitoral tanto a fundação CEPERG quanto a UERJ por isso não é possível nem por um lado com base nos argumentos técnicos do corpo instrutivo do TCE que não louvou as contas do governador não senhor ao contrário recomendou que fossem rejeitadas e do ponto de vista político não é possível com o espectro da fundação CEPERG e da UERJ sobre nossas cabeças dá com consciência tranquila um voto pela aprovação portanto nosso voto será contrário às contas do governador em 2021 deputado Flávio Serefi mais uma vez boa tarde agora quero saudar aqui o conjunto dos servidores presentes estão aqui em justa luta pela recomposição das perdas salariais por dignidade merecida eu serei breve nesse debate que eu acho que a gente precisa daqui a pouco entrar em pontos de pauta importantes mas esse é um debate que também é central por que votaremos contra as contas do governador Cláudio Castro no ano de 2021 primeiro é importante destacar o parecer instrutivo dos técnicos do tribunal de contas do estado foi pela reprovação das contas do governador por que primeiro porque ele cancelou restos a pagar de 87 milhões de reais sem justificativo segundo ele não destinou recurso dos royalties para a saúde e para a educação deixando de cumprir legislação vigente e subfinanciando duas áreas estratégicas a educação nesse estado que tem 4 milhões de adultos que não completaram a educação básica nesse estado que foi recordista nacional de mortes durante a pandemia o governo deixou de destinar recursos à saúde além disso o governo não aplicou o mínimo constitucional da FAPERG a gente está discutindo aqui no estado do Rio de Janeiro o desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde a gente está discutindo a necessidade de adensamento da nossa economia e do desenvolvimento de cadeias produtivas mais complexas o governo pode estimular a FAPERG como também um mecanismo de produção de ciência de produção de tecnologia voltada ao desenvolvimento abrindo editais específicos e direcionados para essa área mas o que o governo prefere fazer o governo prefere não aplicar o mínimo constitucional da FAPERG eu falo isso para citar exemplos de que os mínimos constitucionais não são armaduras que impedem o governante de fazer suas escolhas pelo contrário o mínimo constitucional ele é um balizador da onde o governador tem que partir para fazer suas escolhas e esse exemplo da FAPERG ele é muito ilustrativo deputado Carlos Mink o governo faz uma escolha de um caminho de desenvolvimento e estimula com que a FAPERG fomente esse caminho mas o que que o governo faz prefere asfixiar prefere subfinanciar prefere esmagar o investimento em ciência e tecnologia no estado do Rio de Janeiro aí a gente perde emprego na indústria não sabe por que é porque o governo aposta no atraso porque o governo não consegue apostar no caminho de fortalecimento além disso o governo também não cumpriu os mínimos constitucionais em saúde e educação nesse caso foi aprovada uma emenda constitucional federal que isentou o governo dessas vinculações constitucionais federais mas mais uma vez como o debate aqui não é exclusivamente técnico é um debate político eu pergunto num estado em que mais de 90% dos alunos das escolas públicas não tiveram condições de acompanhar as aulas remotas de forma regular fez sentido o governo não investiu o mínimo constitucional em educação poderia ter feito um grande projeto de inclusão digital a gente debateu isso aqui quantas vezes a gente fez um relatório na comissão de educação mostrando os desafios que a educação estava enfrentando durante a pandemia o que que o governo fez o governo preferiu não investir o mínimo constitucional na educação então é absolutamente inaceitável esse retrato das contas do governo mas não para por aí porque o governo nesse período também fez germinar a praga de uma estrutura multimilionária de cargos fantasmas na fundação Ceperj e na UERJ que estourou no processo eleitoral e que hoje é o principal subsídio de uma denúncia já apresentada pelo ministério público pedindo a cassação da chapa do governador foi lá em 2021 que essas estruturas foram germinadas para que quando chegasse em 2022 cumprissem o papel nefasto de desviar mais de 600 milhões de reais que deveriam ter ido para o fortalecimento das políticas públicas para financiar uma máquina eleitoral isso é inadmissível isso torna com que seja impossível se aprovar as contas desse governo com alguma consciência limpa não concordamos não aceitamos esse tipo de prática por isso nós da bancada do pessoal vamos dar o nosso voto contrário a essas contas que tiraram da educação que tiraram da saúde que tiraram da ciência e tecnologia e que fizeram germinar esquemas que sufocam as contas públicas do Rio de Janeiro não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação projeto de lei de decreto legislativo número 75 de 22 de autoridade da comissão de orçamento senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados verificação pedido pela bancada do pessoal atenção senhores parlamentares estamos em procedimento de votação para encaminhar a bancada para encaminhar pelo PSB deputado Carlos Mink presidente democrático André Siciliano futuro articulador nacional dos municípios com a nova política social e ambiental do presidente Lula bem senhoras e senhores deputados eu encaminho pela liderança do PSB o voto contrário às contas explico rapidamente porque embora deputado Valdeck o deputado Flávio Serafini deputada Renata e o próprio deputado Luiz Paulo tenham dado os argumentos que fundamentam essa posição queria deixar bem claro deputada Marta Rocha que nós não votaremos contra as contas de um governo somente por sermos de oposição isso seria desqualificar a votação inclusive se os técnicos que instruíram a posição do tribunal de contas que foi com ressalvas não tivessem manifestado uma posição contrária se o MP não tivesse feito esse questionamento seguramente a nossa posição poderia ter sido diferente então o nosso voto contrário não é porque nós somos de oposição a nossa tendência é acompanhar o voto do tribunal de contas com as ressalvas do tribunal de contas apenas para prestigiar mas aqui nós estamos diante de uma outra situação não vou repetir os argumentos dos deputados Luiz Paulo Renata Souza Flávio Serafine Valdeck na verdade o governo deixou de alocar recursos da educação e da saúde segundo foi demonstrado no meio de uma crise educacional um descompasso que a covid gerou de uma crise sanitária que o Rio ganhou o título de estado que teve proporcionalmente mais mortos e esvaziando a ciência e tecnologia e mais do que isso o ministério público levando mais a fundo as investigações sobre o CEPERJ entrou com várias ações algumas que serão julgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e outras pelo Superior Tribunal de Justiça as ações eleitorais e as ações criminais nesse momento não poderíamos então conestar dar suporte a essas contas e a esse governo que descumprem o que a Constituição garante para a educação saúde ciência e tecnologia e promove desvios monumentais deixando as suas digitais escancaradas nesse escândalo que seguramente não ficarão impune por isso o nosso representante do PSB na Comissão de Orçamento deputado Eleomar já havia fundamentado o voto na Comissão de Orçamento e nós discutimos agora com mais profundidade com os deputados Jari deputado Valdeck deputado Eleomar também consultamos o deputado Luiz Paulo e a deputada Marta Rocha e a nossa posição unânime é de votar pela rejeição das contas do governo por razões técnicas políticas jurídicas e sociais e reprovando uma postura geral que desguarnece a população a saúde e a educação e o funcionalismo no estado do Rio de Janeiro Senhores parlamentares estamos em procedimento de votação nominal para encaminhar pelo pedido deputada Marta Eu queria inicialmente cumprimentar aqui o CEP e o FOSPERG duas entidades que frequentam essa casa e que sempre procuram os parlamentares exatamente para apresentar sempre seu olhar técnico na defesa dos direitos dos servidores públicos Presidente eu quero dizer que durante os debates na comissão de orçamento a exemplo do que já foi dito aqui pelo deputado Luiz Paulo nós também fizemos uma ressalva sobre a nossa preocupação no tocante ao CEPERG e hoje particularmente eu fiquei muito feliz de ouvir um pesquisador de uma universidade pública destacando aqui a importância do CEPERG como um instituto de pesquisa mas se ainda que nós possamos reconhecer a importância do CEPERG parece que o governo Nassim não entende porque se entendesse não teria feito o que fez com o orçamento inflacionando e inflando o orçamento do CEPERG para distribuir nas mais diferentes áreas com um único objetivo um objetivo eleitoral que caracterizou exatamente aquilo que já está sendo identificado nas denúncias apresentadas pelo Ministério Público desse Estado eu sou do PDT não me canso de repetir eu sou do partido de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro do seu centenário de Darcy e de Leonel e portanto li o relatório do Tribunal de Contas e identifiquei que a equipe técnica fez as observações relativas ao investimento na área da educação ainda que esse voto tenha sido vencido pelo plenário do Tribunal aquela indicação nos mostra que na sua origem o governo não tinha interesse em investir nem em educação nem em saúde e lembrando aqui que estamos falando de 2021 onde nós estávamos na crise da pandemia da Covid-19 e se teve duas áreas que demonstrou desigualdade foi a saúde e foi a educação então por essas considerações o PDT encaminha o voto contrário à aprovação das cotas Presidente para encaminhar Presidente só consignar meu voto favorável ao projeto de lei complementar 70 por gentileza Obrigado Encaminhar pelo PSC depois da deputada Renata três minutos para encaminhamento Muito rápido senhor presidente porque nós já fizemos o debate e a discussão tão necessária diante da fragilidade do abismo político econômico e social que a gente tem no Rio de Janeiro é importante dizer que essas contas elas não fecham em resultados concretos para a saúde e educação mas não só isso senhor presidente a desvinculação do fundo de combate à pobreza chega a 1.4 bilhão ou seja esse mesmo estado que tem a população mais vulnerabilizada sucumbindo sem arroz e sem feijão no prato é também um estado que desvinculou dinheiro dos fundos para fazer sabe lá o que sabe lá se foi para fazer essa lógica de bolão que está acontecendo na Ceperj sabe lá se é para pagar todos aqueles e aquelas que foram os seus afilhados políticos no momento eleitoral enfim senhor presidente nós encaminhamos pela bancada do pessoal o voto contrário esse é um voto político técnico mas acima de tudo um voto que aposta na dignidade humana coisa que o governador desprezou na sua atuação deputado Alexandre que não aplode obrigado presidente presidente nós estamos falando aqui das contas de 2021 ano atípico ainda assim o governo Cláudio Castro fez todos os investimentos necessários na saúde todos os investimentos necessários para que a gente conseguisse pagar as folhas tivemos a concessão do saneamento e gostaria aqui de lembrar que logo em seguida os servidores tiveram os seus reajustes é óbvio que vai se lutar por novos reajustes mas quero dizer que o governo Cláudio Castro desde Carlos Lacerda é o governo que mais tem investido no estado do Rio de Janeiro e ora se nós estamos falando de 2021 por que estão falando de CEPERG tem supostas denúncias feitas pelo Ministério Público no qual nós refutamos mas que trata de 2022 estamos falando das contas de 2021 então vim aqui fazer discursos para sua base que é legítimo tem que ter um mínimo de coerência então o PSC encaminha o voto favorável a aprovação de contas do governador Cláudio Castro deputado Luiz Paulo senhor presidente rapidamente encaminhando pela bancada do PSD o voto não pela rejeição das contas senhor presidente e mostrando aos parlamentares que todos os meus votos são fundamentados em 2020 o CEPERG deputada Lucinha tinha empenhado 21 milhões em 2021 que é o objeto dessa conta saltou para o montante de 127 milhões seis vezes mais através da descentralização dos empenhos e começando a liberar a CEPERG para usurpar as atribuições de praticamente todas as secretarias e ele gostou disso e aí em 2022 ele emitiu o decreto 47 984 de 22 que aí formalizou a CEPERG pode tudo todas as secretarias passam programas para a CEPERG e ela terceiriza ao Léo ao Léo é a vontade do freguês não tem nada a ver com o Léo não não é o Léo não é o Léo com o não ao Léo ao Léo então eu estou aqui reafirmando que as irregularidades administrativas levantadas pelo TCE e pelo Ministério Público começaram a ser efetivadas em 2021 e foram pseudamente irregularizadas pelo decreto 47 984 em 22 tanto é que saíram do empenho de 20 em 21 para o empenho de 120 milhões em 22 então não resta outra alternativa que votar não pela rejeição das contas devidamente fundamental senhor presidente eu quero encaminhar pelo voto sim pela liderança do governo parabenizar o governador Cláudio Castro e todo o seu secretariado porque o órgão que analisa as contas do estado aprovou por unanimidade as contas do governador quero agradecer a bancada e dizer que cada vez mais vamos trabalhar para que possamos obter resultados como esse muito obrigado o presidente será proceder a chamada André Correia Bebeto Carlos Macedo Franciane Mota Gustavo Schmidt Marcos Abraão Marcos Miller o presidente será proceder a segunda chamada André Correia Bebeto André Correia presidente já votou Carlos Macedo Franciane Mota Gustavo Schmidt Marcos Abraão Marcos Miller a presidência proclama o resultado votaram 62 senhores parlamentares 50 sims e 12 não o projeto de decreto legislativo foi aprovado vai a publicação em regime de prioridade a discussão única projeto de decreto legislativo número 76 de 22 de autoridade da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle que aprova as contas do tribunal de contas do estado do rio de janeiro referente ao exercício 2021 em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação tramitação ordinária discussão única promulgação em tramitação ordinária em discussão única projeto de resolução 1701 de 22 da autoria deputado Anderson Alexandre concede medalha tiradente respectivo diploma excelentíssimo prefeito de Araruama senhora Lívia Soares Belo da Silva Lívia do Chiquinho parecida com a comissão de normas internas proporção externa favorável relator Tiago Pampolha em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com voto pela abstenção do deputado Luiz Paulo Marta Rocha enfermeira Rejane bancada do PSOL bancada do PSB projeto de resolução 1655 de 22 de autoridade deputado Marcio Canella conselho do Tito de Benemé do Estado do Rio de Janeiro senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com abstenção bancada do PSB pessoal Luiz Paulo enfermeira Rejane enfermeira Rejane contrário projeto de resolução 1681 de 22 de autoridade deputado Alexandre aqui no blog conselho de medalha tiradente seu respectivo diploma o diretor presidente da CEDA Leonardo Elias Soares parecida com a comissão de normas internas e proposições externa favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo queira discutir encerra a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas vai a promulgação com abstenção na bancada do PSB do PSOL Luiz Paulo Marta Rocha enfermeira Rejane nada mais a tratar na primeira sessão ordinária a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a segunda sessão extraordinária do dia a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima trigésima quinta sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 41 minutos encerrou-se às 16 horas e 24 minutos lida e aprovada a ata passa-se a segunda sessão extraordinária do dia 21 de dezembro de 22 anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 6520 de 22 de autoridade do Poder Executivo que dispõe sobre a recomposição dos vencimentos dos servidores ativos e nativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas servidores favoráveis com as emendas da CCJ de orçamento favorável com as emendas da CCJ relatores deputado Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim Chico Machado pendente de pareceres da Comissão de Constituição e Orçamento às emendas de Plenário para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Chico Machado o Estado do Chico Machado o Estado do Rodrigo Amorim Presidente parecer parecer da CCJ é o seguinte prejudicada prejudicada a emenda número 1 pela emenda número 1 da CCJ números 5 6 13 17 e 18 pela emenda 2 da CCJ número 19 pela rejeição da emenda 10 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação voto divergente voto divergente Sr. Presidente Tado Luiz Paula Sra. Presidente este projeto sabiamente o deputado Rodrigo Amorim no dia de ontem quando deu parecer pela constitucionalidade da matéria ele providenciou duas emendas A primeira, a emenda, trocando a palavra vencimento base e explicitando remuneração, que estava escrito vencimento na emenda. E no artigo 1º, ele trocou a palavra salário base por remuneração, assim considerando o seu salário base, as gratificações e demais benefícios incidentes dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Então, esta questão foi superada no dia de ontem. Senhor presidente, vossa excelência foi autor comigo da Lei 9.436, de 14 de outubro de 2021, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. E não preciso estar com a lei na frente. O artigo 1º diz que a reposição salarial da Lei 9.436, de 2021, deveria atingir o período de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021. E que este montante, que foi calculado à época, dava 26,1%, seria paga em três etapas. 50% no primeiro bimestre de 2023, isto é, 13,05%, 5% de 26,1%, e foi pago em fevereiro. A segunda parcela de 25%, de 26,01%, ou seja, 6,525%, seria pago no primeiro bimestre de 2023, que ainda não chegou. E a terceira e última parcela, também de 25%, ou seja, 6,525%, seria paga no primeiro bimestre de 2024. Então, essas condicionantes estão definidas na lei, no artigo 1º e 2º. Mas talvez o governador, ou, quiçá, os assessores dele, porque o governador, lá no Palácio, muitas vezes tem assessores competentes, e outras vezes tem obsessores. Mas, possivelmente, um desses obsessores não falou sobre o artigo 3º, deputado Rodrigo Amorim. E o que diz o artigo 3º? Sempre que a receita corrente líquida do ano for superior ao IPCA, quando dividida pela receita corrente do ano precedente, é possível que o governador dê a reposição salarial pela inflação daquele ano. Está lá no artigo 3º. E, na mensagem original, o governador fez questão de não citar, não citar a nossa lei. De não citar a nossa lei. A 9.436, de 14 de outubro de 2021. Assim posto, senhor presidente, eu verifico que ou ele fica é devedor de 6,525, ou altera-se essa redação e paga-se agora 6,525. Então, nesse sentido, senhor presidente, e precisei justificar, é que eu vou dar o voto divergente. Sou favorável a emenda 4, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 da CCJ e à emenda 2 de plenário, também concluindo por substitutivo, senhor presidente, e pedindo forma final de redação. E aí, a redação ficaria a seguinte, emenda, dispõe sobre a recomposição da remuneração dos servidores ativos e nativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro. Igualzinha a redação do substitutivo deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luz Paulo, vossa excelência me concede uma parte para entender o que vossa excelência está se referindo. É coisa rápida, presidente. Vossa excelência não está falando sobre a questão que nós debatemos na sessão de ontem, sobre a questão da nomenclatura, remuneração, vencimento, mudança da emenda e por aí vai. Vossa excelência está se referindo ao índice. Percentual. Esse índice que vossa excelência se refere é quando o texto da lei estadual que fala poderá, portanto, não uma obrigação do governo do estado. E salvo o melhor juízo, quando vossa excelência se refere ao que foi acordado das recomposições escalonadas, não necessariamente precisa ser objeto dessa lei, haja vista que já tem um instrumento jurídico possibilitando o governador de cumprir o que está acordado, foi o que conversava com o deputado Serafine. Então, hoje, o governador do estado está adimplente. O que a gente está discutindo é a recomposição, diga-se de passagem, que desde 2014 não havia essa discussão na Assembleia, portanto, há oito anos que não havia essa discussão e a gente está fazendo a discussão com a mensagem enviada pelo Poder Executivo. A minha única dúvida, deputado Luiz Paulo, de fato, é se vossa excelência está se atendo à palavra poderá, porque aí passa a ser da discricionalidade do gestor e não a obrigação, e sobre os acordos que foram, o acordo que foi firmado lá atrás, no momento anterior, se vossa excelência está no seu voto divergente da CCJ, está construindo um texto que contemple o acordo anterior. É só para saber o que a gente está votando na CCJ. Eu estou construindo, como eu disse no meu encaminhamento, se ele vai dar a inflação de 22, ele está devendo, em tese, a segunda parcela de 6,525, que vence em fevereiro, porque é no primeiro minestre. É isso que eu discordo, deputado. Hoje o governador está de implente, entendeu? Eu não estou dizendo que ele está inadimplente, porque vence... Não, a excelência diz, o governador está devendo, é o que eu me permito discordar, não está devendo. Ele ficará, eu falei, se não cumprir o acordo. Até fevereiro. Mas já tem um instrumento jurídico, não obstante essa discussão agora, que ele pode cumprir o acordo. Pode. O que, vossa excelência, com perdão da semântica, está sendo preciosista, legítimo, de querer incluir o que já foi discutido no acordo nessa lei. Sim, querida, porque, de qualquer forma, ele, no texto que ele mandou, ele diz que vai cumprir, ele vai cumprir, o inciso 10, do artigo 37, da Constituição da República. O que é que diz o inciso 10? Um instante, por favor. Olha só, nós estamos colhendo o voto. Quem pode o menos, pode o mais. Um instante, por favor. Não vamos entrar no debate? Não, mas é importante no debate, o que você já votou, você nem está votando. Não vamos entrar no debate, por favor, deputado Luiz. Presidente, não é um debate, não. É só a gente entender o que está sendo votado, presidente. Não tem a parte. Eu tenho uma sessão solene às 18 horas. Vocês estão, vocês vão levar a sessão até umas 10, meia-noite, não tem problema nenhum. Eu vou encerrar a sessão hoje e não tem outra sessão no ano. Eu encerro hoje e não tem outra sessão no ano. Por favor, deputado Luiz, termina, por favor. Por favor, então vou ler o substitutivo, porque eu acho que tudo que é substitutivo tem que ser público. E ele é rápido. Artigo 1º. Fica concedida a reposição salarial de 6,525% sob a remuneração, assim considerando o seu salário base, as gratificações e demais benefícios incidentes dos servidores ativos nativos e pensionistas, de acordo com o disposto no artigo 3710 da Constituição Federal. A recomposição de que trata o capítulo deste artigo é o parágrafo único. Incidirá, aí repito, remuneração do servidor considerando a base de gratificação e incidente. Artigo 2º. As despesas decorrendo da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a realizar as suplementações que se fizerem necessárias. Artigo 3º. No exercício de 2023, consulgante o que prescreve o parágrafo 2º e o CISO 2º do parágrafo 3º, antes, ambos do artigo 1º da 9.436, o Poder Executivo efetuará a reposição desde que atendido. Então, esse é o voto. Porque o governador não deixou claro que tem algum compromisso com 6,525. Na entrevista que ele deu, ele falou assim, espaço fiscal. Mas, senhor presidente, no orçamento, nós emendamos na comissão de orçamento o espaço fiscal de 6,525, porque nem conhecíamos a mensagem do governador. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputada Célia Jordão. Acompanho o voto do deputado Rodrigo Amorim. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu quero, antes de mais nada, dizer que o parecer do deputado Rodrigo Amorim é um parecer que cumpre todas as regras e tudo que foi combinado. e os acordos e o governador está em dia com o que foi tratado. Como aqui, desde 2014, para quem não sabe, não é discutido essa matéria aqui nessa casa. Agora, pode também, pode também a gente aprovar isso aqui e pedir ao governador para vetar. Já. Já. ou então encaminhar para reprovar. Então, olha só, vamos votar as coisas como elas são para que possamos conversar. Eu vou votar com o parecer do deputado Rodrigo Amorim, senhor presidente. 3 a 1. Deputado Carlos Bim. O que é o voto? O que é o voto? O que é o voto? Presidente orgânico André Siciliano. O que é o voto? 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 Como titular da CCJ, eu acho que o que está sendo votado é muito importante. Porque, na hora do discurso fácil, sobretudo pré-eleitoral, todo mundo ama os servidores, todo mundo promete tudo e mais alguma coisa, todo mundo diz que sem os servidores não há educação, não há saúde, não há segurança, os servidores estão lá no pedestal. Acabou as eleições, a conversa muda um pouquinho. Tudo poderá, deverá, por si acaso, então todos os milíndres começam a aparecer e o efetivo direito dos servidores começa a encolher, acolher a encolher na mesma medida que começa a aumentar o reajuste do próprio governador. Eu acho isso, senhor presidente, uma autêntica pornochanchada. Você querer massacrar o salário do servidor no mesmo dia, se vota 60%, isso eu considero indecente, é indecente. Essa que é a verdade. Por isso, senhor presidente, nós votamos com o voto e o parecer do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. 3 a 2. Deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, acompanhe o voto do Rodrigo Amorim. 4 a 2. Deputada Mônica Francisco. Presidente, eu acompanho o voto do deputado Luiz Paulo, lembrando que, inclusive, o governador, até hoje, não enviou a mensagem contendo a lei do piso. Então, é inadmissível que a gente aprove 60% de aumento para o governador, para o seu vice e para o primeiro escalão e que a gente, aqui dito, vou repetir, vote no mesmo dia menos de 5% para os servidores tão sofridos e que nos ajudaram tanto nesse período da pandemia, lembrando dos servidores e servidoras da saúde. 4 a 3. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, acompanho o parecer vencedor da CCJ, enaltecendo o governador Cláudio Castro, que mantém a mensagem, instrui a base a votar favorável, de modo a garantir o aumento que não é discutido nessa casa desde 2014. Não se deixe elevar por discursos baratos. O deputado Luiz Paulo faz menção que há obsessores no Palácio Guanabara, mas há obsessores aqui que inventam mentiras e que serão exorcizados na votação. Viva o servidor, o aumento efetivo da forma que está. O voto é acompanhando o parecer vencedor da CCJ, senhor presidente. Voto divergente, senhor presidente. Deputado Flávio Serafini, voto divergente. Senhor presidente, a gente precisa trazer à luz aqui alguns debates importantes. Porque o deputado vem aqui e fala desde 2014 não tem recomposição de perdas. Depois de 2014, o Estado do Rio de Janeiro quebrou. E esse parlamento discutiu saídas para enfrentar a crise, para enfrentar a situação que o Estado se encontrava. Tivemos muitas divergências, mas chegamos a alguns entendimentos e alguns combinados. Quando vocês aprovaram aqui o pacote de maldades, foi feita uma discussão mais ampla, mesmo entre os que éramos contra o pacote de maldades, para que as votações acontecessem, o processo fosse finalizado, mas se combinasse um calendário de recomposição das perdas dos servidores. Esse processo culminou na apresentação de um projeto pelo deputado André Siciliano, pelo deputado Luiz Paulo, que deu origem à lei 9.436. Essa lei estabeleceu um calendário, um calendário de recomposição das perdas. Isso tudo fez parte do processo que ajudou a fazer com que as finanças do Rio de Janeiro hoje estivessem em dia. Não foi obra só do governador, não foi obra só do parlamento, foi fruto de um entendimento que, inclusive, os sindicatos, os servidores participaram. Agora, o governo manda para casa uma mensagem, uma mensagem, e encaminha, ao mesmo tempo, uma outra solicitação. A mensagem dizendo uma recomposição referente ao ano 2022 de 5,9%. Não faz referência ao 6,55% que estava previamente acordado. O que a gente quer? A gente quer recolocar o acordo na ordem do dia. Qual é a proposta do governo? A gente pode, por exemplo, somar 5,9% com 6,55% e garantir, a partir de janeiro do ano que vem, 12,425% de recomposição de perdas. Se o governo preferir, a gente pode garantir os 5,9% agora, alterar a lei 9346 para que ela deixe de ser uma lei autorizativa e passe a ser uma lei impositiva. A gente fecha um acordo e estabelece um calendário. No final do primeiro trimestre do ano que vem, o governo faz isso. E a gente pode, ainda, garantir, nesse acordo, a recomposição de perdas do governador, dando para ele um reajuste similar ao dos servidores, não 60% para ele e 5,9%. Então, se o governo quiser esse acordo, a gente pode fechar um pacote. Temos acordo com uma agenda desse tipo? Se não temos, o nosso voto divergente é no sentido de fazer cumprir o acordo e dar recomposição de 12,425% para os servidores a partir do início do ano que vem. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Um a um. Está vindo. Está vindo. Presidente, vou votar com o voto vencedor da CCJ com o deputado Rodrigo Amorim. Dois a um. deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Eleomar Coelho. Presidente, o meu parecer é igual pronunciado aqui pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Aliás, aliás, refazendo, refazendo, refazendo. Vamos chamar os trabalhos à ordem. É, de acordo com o parecer emitido aqui e justificado com muita propriedade de competência pelo deputado Flávio Serafino. Deputada Renata Souza. Dois a dois. senhor presidente, esse é um tema que não é qualquer tema para a bancada do PSOL e para que a gente tem construído diálogo com os servidores públicos. Diálogo esse que a gente mantém firmemente com o propósito inclusive daquilo que foi acordado com o governo, daquilo que o governo se comprometeu junto aos servidores. Mas o que a gente está vendo aqui é de novo esse governo que não tem palavra, que não quer que os servidores e as servidoras sejam reconhecidos na sua função. Então, por óbvio, senhor presidente, ter um governador que aumenta o próprio salário mas que não quer que os servidores sejam remunerados dignamente é de novo o abismo que o Rio de Janeiro está colocado. É por isso que eu acompanho o voto divergente do deputado Flávio Serafini. 3 a 2 voto divergente. Pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Chico Machado. Senhor presidente eu vou acompanhar o parecer do deputado Rodrigo Amorim da CCJ e dizer senhor presidente que como aqui também vai ter o aumento do governador como teve do presidente eleito como teve dos ministros do Supremo dos deputados federais então vamos falar o que pode ser feito o que está sendo feito para que a gente possa na verdade continuar a votação porque eu como líder do governo eu poderia encaminhar aqui já que é tão ruim esse aumento pelo voto não e não vou fazer isso porque o governador me pediu para não fazê-lo o governador pediu para não fazer então eu não vou fazer mas o acordo está sendo cumprido o acordo está sendo cumprido então senhor presidente eu voto com o parecer do deputado Rodrigo Amorim voto divergente deputado Eleomar voto exatamente com o parecer do deputado Flávio Serafim deputado Anderson Moraes um a um presidente favorável ao parecer da CCJ dois a um deputado Azeidan deputado Azeidan deputado Luiz Paulo senhor presidente voto com voto divergente do deputado Luiz Paulo na CCJ dois a dois deputada Marta Rocha presidente daqui a pouco vai entrar uma outra sessão e nós vamos estar aqui decidindo se o governador vai ou não aumentar o seu salário no valor de 62% por isso me causa muita estranheza que os parlamentares aqui não queiram trabalhar pelo princípio da isomonomia talvez nós preciséssemos fazer um acordo aqui o governador vai receber o aumento apenas de 5.9 e não se discute mais nada porque está sendo garantida aqui a isonomia então diante desse absurdo que é dois pesos e duas medidas o nosso voto é acompanhando aqui o voto divergente 3 a 2 deputado coronel Salema deputado coronel Salema deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins senhor presidente voto com parecer vencedor da CCJ 3 a 3 deputado Rodrigo Amorim senhor presidente eu repito que o projeto que fez o acordo é autorizativo que desde 2014 não se discute essa matéria na casa que há uma tentativa vil entre os deputados da esquerda criarem uma narrativa que por enquanto só reverbera na militância de aluguel é por óbvio que eu voto favorável igual ao parecer vencedor da CCJ senhor presidente 4 a 3 com os pareceres emitidos em votação substitutiva conforme o final de redação da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam que não estão aprovados verificação e automaticamente automaticamente já estou encaminhando o meu voto questão de ordem presidente questão de ordem presidente vossa excelência já tinha proclamado o resultado não não ah não presidente deputado presidente vossa excelência tinha proclamado o resultado presidente pediu verificação e a gente vai aqui não aprovado presidente eu entendo que o processo nominal de votação a questão de ordem vai encaminhar vai encaminhar presidente vossa excelência poderá encaminhar pelo lado de direção do governo e nós vamos votar presidente eu insisto na questão de ordem presidente insisto na questão de ordem presidente não não tratou a questão de ordem presidente vossa excelência proclamou o resultado presidente presidente eu me inscrevi para encaminhar pelo PSB e para retomar a discussão que fiz ontem aqui em plenário deputado Rodrigo Amorim senhor presidente eu quero posso fazer encaminhamento senhor presidente posso fazer encaminhamento pode esperar por favor deputado Valdeck por favor deputado Rodrigo Amorim deputado Chico Machado queria pedir atenção de vossas excelências queria pedir atenção de vossas excelências Chico Machado pelo seguinte porque eu ontem fiz essa discussão aqui e disse inclusive e vou repetir aqui que em relação ao acordo que foi celebrado em 2021 e consagrado em lei que até o final de fevereiro de 2023 o governador ainda estava deputado Chico estou falando com vossa excelência que é importante o governador ainda estava em dia viu Chico Machado é porque tem eu vou esperar porque eu queria deputado Chico Valdeck vossa excelência está encaminhando a votação por favor eu farei encaminhamento deputado Chico Machado eu disse ontem Rodrigo Amorim eu disse ontem que até fevereiro do ano que vem até o final do primeiro trimestre pelos termos do acordo que foi celebrado está em lei em tese o governador está adimplente o problema causado por esta mensagem eu repito o que disse ontem aqui é que esta mensagem esta mensagem fala fala da recomposição do ano de 2022 que não está nos marcos do acordo que o acordo vai até 31 de dezembro de 2021 mas não há nenhuma sinalização não há nenhuma sinalização política do governador mesmo em entrevistas que ele já deu sobre esse aumento sobre o cumprimento da segunda parcela por isso que era razoável vou dar um encaminhamento agora era razoável que a gente produzisse aqui um acordo seja o somatório das duas alícias dos dois índices seja alterar a lei de 2021 para torná-la obrigatória isso não foi feito e é por isso que os servidores estão apreensivos com razão que o governador manda a recomposição de 22 mas não fala nada sobre a segunda parcela é muito importante deixar isso claro aqui o PSB o PSB vota sim mas vota sim apreensivo que se o governador tem mesmo a intenção de cumprir o acordo integralmente não teria nada demais essa lei de 2021 deixar de ter caráter autorizativo e ter um caráter obrigatório se vocês não querem assumir isso aqui é porque este acordo pode ter subido do telhado e é isso que a gente está temendo aqui nós vamos votar sim para minimizar as perdas mas deixar claro que a base do governo aqui está sinalizando que pode não cumprir o acordo que pode ter colocado o acordo no telhado faltava apenas uma palavra do próprio líder do governo André já que vossa excelência costurou esse acordo aqui bastava o líder do governo aqui Marta dizer olha deputados deputadas essa é a recomposição de 22 mas o acordo será mantido em fevereiro do ano que vem isso não foi dito então fica um mau sinal fica um mau pressagem eu quero deixar isso claro aqui e concluo encaminhando o voto sim com essa ressalva com essa ressalva pelo PSB a presidência chama atenção senhores parlamentares estamos em procedimento de votação a próxima votação eu vou cantar e só vou só vou deixar encaminhar após eu cantar aqui a proclamação então é o Chico Machado para encaminhar pela liderança do governo e seguir a deputada Renata senhor presidente para encaminhar pela pela liderança do governo o voto sim senhor presidente está da Renata senhor presidente para encaminhar pela bancada do PSOL é evidente que o que a gente está fazendo é para que a gente chegue a compreensão do próprio governo que deve sim cumprir com aquilo que prometeu para os servidores que deve sim se comprometer com o salário desses servidores que já está defasado então é evidente senhor presidente que a gente é encaminha pelo voto sim mas já dizendo que nós temos destaques a fazer e destaques que vão em cima da recomposição que os servidores querem que possa acontecer que é exatamente de 12.4% isso é fazer justiça aos servidores do estado do Rio de Janeiro deputada Marta Rocha presidente eu quero pelo PDT encaminhar o voto sim o projeto não atende aos compromissos firmados nesse parlamento estaremos aqui se assim houver necessidade cobrando ao senhor governador que o acordo seja cumprido votamos sim porque entendemos que o projeto é necessário mas não é aquilo que é devido aos servidores desse estado senhor presidente o voto obviamente o encaminhamento é pelo sim mas eu quero destacar o seguinte com toda calma percebam como vossas senhorias estão sendo feitos utilizados como massa de manobra eles estão bravatando no microfone foram contra o projeto mas todos votaram sim como é que alguém vota sim num projeto tão horroroso me expliquem todos os deputados foram pro microfone falaram mentiras bravatas e votaram sim junto com o governo primeiro ponto segundo ponto desde 2014 não se discute o que está sendo discutido aqui ou seja aplausos para o governador Cláudio Castro terceiro e último argumento infalível vou citar nominalmente para ter direito de resposta pergunta o deputado Valdeck se o governador do estado está adimplente ou inadimplente está adimplente ou adimplente deputado sim ou não quem achar que o deputado que o governador esteja inadimplente tem direito de a parte quem achar que o governador está inadimplente venha ao microfone e faça uma parte a parte para o deputado não tem a parte nesse momento então fica a minha pergunta não tem a parte nesse momento presidente o governador do estado está adimplente cumprindo seus compromissos em dia e anuncio o governador do estado vai cumprir acordo recompor as perdas salariais dar os aumentos dar os benefícios dar o que é direito ao servidor por obra própria por uma decisão da sua gestão por uma deliberação do seu governo como poder executivo não fruto de uma balela de uma pantomima de uma mentira de uma narrativa translocada que se criou aqui hoje está se aprovando uma lei mensagem do poder executivo permitindo o aumento repito que não acontece desde 2014 há um projeto meramente autorizativo porque quem está falando ali não teve nem a competência de tornar esse projeto naquele momento um projeto obrigatório é um projeto autorizativo e que o governador cumpriu a risca cumpriu a risca e não está inadimplente mais uma vez palmas para o governador Cláudio Castro para a liderança do governo e todos os deputados da base que estão permitindo que o servidor público tenha o seu aumento legítimo percebam a narrativa que está sendo criada aqui tentando ganhar no grito paparam mosca o projeto tinha sido proclamado o resultado até porque sim todos votando sim todos os partidos PSOL PT PSB PSD todos votando favoráveis ao governador Cláudio Castro 58 sim e zero não deputado Luiz Paulo vai encaminhar pelo PSDB senhor presidente senhor presidente senhor presidente nós deputados que não somos da base do governo nós temos o mínimo de inteligência senhor presidente felizmente felizmente fomos dotados de um mínimo de inteligência queríamos que o governador honrasse aquilo que está escrito em lei segunda parcela 6,525% e o governador mandou uma mensagem de 5,9 perdemos na CCJ de 4 a 3 sabe bem vossa excelência que a decisão da CCJ é soberana em relação às outras comissões razão pela qual passe-se a votar o mérito fora os destaques será que um deputado de oposição com o mínimo de inteligência vai votar não contra 5,9 e ficar com zero a diferença é exatamente 0,6 então conscientemente votamos sim porque é melhor perder pouco do que perder tudo dito isso senhor presidente o governador é adplente adplente quer dizer está em dia até fevereiro se ele não der os 6 525 por cento até fevereiro primeiro bimestre ele se torna inadplente por isso senhor presidente que é fundamental que vossa excelência com a sua autoridade de presidente convoque extraordinariamente a assembleia para que a gente possa melhorar a arrecadação do ICMS contra aquele esbulho autoritário aquele populismo tributário eleitoral feito pelo congresso nacional sancionado por Jair Messias Bolsonaro e por decreto por decreto aderiu o governador hoje mesmo que já fez a gente perder mais de 2 bilhões de reais em 2022 e vamos perder segundo a secretaria de fazenda mais 5 bilhões de reais em 2023 por isso senhor presidente a bancada do PSD votou sim com plena consciência que estamos fazendo o nosso papel muito obrigado a presidência vai fazer a primeira chamada Alexandre Freitas Bebeto Bruno Dauaire Carlos Macedo Franciane Mota Marcos Abraão Marcos Miller Marcos Vinicius Rodrigo Amorim a presidência vai proceder a segunda chamada Alexandre Freitas Bruno Dauaire Carlos Macedo Franciane Mota Marcos Abraão Marcos Miller Marcos Vinicius a presidência proclama o resultado votaram 61 senhores parlamentares 61 sim o projeto foi aprovado e vai ao autógrafo salvo perdão salvo destaque a sobre a mesa requerimentos de destaque tem dois da bancada do PSOL três da bancada do PSD e um da bancada do PSD e um da bancada do PSB eu vou tentar encaminhar aqui é possível fazer uma discussão só para os dois e votar em bloco os dois destaques da bancada do PSOL sim ou não senhor presidente na verdade a bancada do PSOL observando o destaque feito pela bancada do PSD B pela bancada do PSB a gente preferiu retirar os destaques para salvar aguardar o destaque que o deputado Valdeque Carneiro vai fazer ok Luiz Paulo pode ser da mesma forma centralizar fogo num destaque que é do deputado Valdeque pela bancada do PSB eu não sei qual é o destaque do deputado Valdeque número 12 senhor presidente na verdade eu quero algum ganho a minha proposta é diferente do deputado Valdeque mas se a Valdeque tiver alguma chance de ser aprovada eu estou retirando o meu destaque para a apoiada do deputado Valdeque agradece a bancada do PSOL e a bancada do PSD e para encaminhar o destaque pela aprovação da emenda 12 do deputado Valdeque Carneiro presidente é um destaque relativamente simples e que diz respeito a lei 9.436 de 2021 que como sabemos aqui tem dois grandes eixos o eixo do parcelamento do acordo que é de 6 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021 e o segundo eixo que é a recomposição anual dos vencimentos então o nosso destaque aqui é que o artigo 3º desta lei que é de vossa excelência e de Luiz Paulo o artigo 3º possa deixar de ter caráter autorizativo ou seja que fique consignado na lei de 2021 a recomposição anual dos vencimentos sem necessidade de autorização de quem quer que seja então é um acordo relativamente simples não altere em nada deputado Chico Machado líder do governo deputado Chico Machado não altere em nada o que nós votamos agora não altere em nada o que nós votamos agora mas garante no texto da lei de 2021 um caráter mandamental obrigatório ao artigo 3º apenas ao artigo 3º é um pouco de boa vontade bom senso e compromisso com uma política de longo prazo de valorização dos servidores e servidoras do estado do Rio de Janeiro esse o destaque deputado André Siliano cujo apoio eu peço também já que vossa excelência é autor da lei assim como Luiz Paulo são dois apoios especiais já que são os autores da lei de 21 e eu peço apoio a todos que é um acordo perfeitamente um destaque perfeitamente aprovável apesar de nossa diferença de posição aqui só para dar um encaminhamento entendimento do STF entende que a lei é autorizativa porque o governador precisa de lei para autorizar fazer algo uma lei determinativa autorizativa é uma lei e o entendimento é que mesmo uma vez sancionada autorizativa tem força de lei determinativa esse é o entendimento do STF mas cada um tem uma constituição cada um tem um entendimento alguém mais quer fazer então em vocação de da emenda 12 os senhores que aprovam para isso como estão rejeitados verificação presidente verificação verificação é uma pena tia porque a gente está levando uma coisa tão séria um assunto tão sério tem gente brincando infelizmente na última sessão na última sessão do ano mas é direito do parlamentar e a gente respeita então atenção estamos em procedimento de votação verificação pedido pela bancada do PSOL deputado Flávio Serafim com certeza senhor presidente esse é um debate seríssimo quando a gente tem um professor no estado do Rio de Janeiro ganhando 1.500 reais um técnico de enfermagem com salário base abaixo de mil reais a gente não pode levar na brincadeira um acordo fechado nesse parlamento que estabeleceu um calendário de recomposição das perdas então o destaque do deputado Valdeck ele é um destaque que estabelece a lógica do diálogo que a gente está querendo estabelecer nesse parlamento o tempo inteiro a gente fechou um acordo no ano passado nesse parlamento que foi referendado pelo governador que foi defendido por ele durante o processo eleitoral que estabeleceu um calendário de recomposição das perdas o governador cumpriu parcialmente esse acordo quando enviou para essa casa um projeto de 5,9% de recomposição para os servidores referente à inflação desse ano o que a gente quer nesse destaque colocar também na lei que o governador vai cumprir a outra parte do acordo que diz respeito à recomposição de 2017 para cá é importante destacar que ninguém está querendo colocar no colo do governador uma responsabilidade pelo passado as perdas são desde 2014 mas nós estamos reivindicando a recomposição referente ao período de 2017 para cá por que de 2017 para cá porque esse foi o período que esse parlamento já acordou então a emenda do deputado Valdeque Carneiro que a gente apoiou retirou os nossos destaques justamente para a gente não ficar aqui num desgaste tremendo é para enfrentar logo no mérito a questão vamos colocar em lei de forma determinativa o acordo que foi fechado no ano passado para garantir para os servidores do Rio de Janeiro que passaram por processos de muito sofrimento um calendário de recomposição vai ter sim os 5,9% que o governo enviou para essa casa que a gente acabou de aprovar por unanimidade mas vai ter também o cumprimento do acordo para garantir dignidade para os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro senhor presidente para encaminhar pela liderança deputado Chico Machado senhor presidente o voto é não e eu vou senhor presidente a pergunta que fica é a seguinte o governador mandou o aumento que tinha sido combinado o governador já cumpriu a primeira a primeira parcela já estão dizendo que ele não que ele pode não fazer então vamos ter um pouquinho de calma porque o bem faz por parte e o governador no momento oportuno ele vai ter a sensibilidade para isso mas hoje esse destaque é não a presidência vai proceder a chamada deputado Alana Passos deputado Alexandre Freitas deputado Anderson Alexandre deputado Bebeto deputado Brasão deputado Bruno Monteiro deputado delegado Carlos Augusto deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado Felipe Pobel deputado Afranciane Mota deputado Giovanni Ratinho deputado Gustavo Schmitt deputado Gustavo Tutuca deputado Jorge Felipe Neto deputado Léo Vieira deputado Marcelo Dino deputado Márcio Canella deputado Marcos Abraão Marcos Miller Marcos Vinícius Maxi Lemos Noel de Carvalho Pedro Ricardo Rafael do Gordo Renato Zaca Tiago Pampolha Valdeci da Saúde Zaidan Presidente irá proceder a segunda chamada Alana Apácio Alexandre Freitas Bebeto Brasão Bruno Dauari Carlos Macedo Chiquinho da Mangueira Coronel Salema Dani Monteiro Delegado Carlos Augusto Fábio Silva Felipe Soares Felipe Pobel Franciane Motas Giovanni Ratinho Gustavo Schmitt Presidente já votou Gustavo Tutuca Marcos Abraão Marcos Mille Marcos Vinícius Noel de Carvalho Rafael do Gordo Renato Zaca Tiago Pampolha e Zeidã Presidente Deputada Dani Dani Monteiro Vai votar Eu votei sim no ServiWeb presidente para registrar aqui nominalmente mas já havia registrado sim aqui no sistema Aqui não tem não Aqui está como se a vossa excelência não não votou Eu registrei aqui eu não tenho nem como colocar o voto mais presidente aqui não tem a opção no sistema mas eu queria registrar que se pudesse anotar o voto sim Aperta a seta amarela à esquerda no equipamento Desculpa Seta amarela à esquerda no equipamento Sim, sim seu voto aqui em cima eu já havia registrado o voto sim Não Não registrou aqui Mas aqui já nem tem essa opção de registrar o voto Ok, eu vou signar no diário oficial voto sim A presidência proclama o resultado votaram 49 senhoras 49 senhores parlamentares 37 não 12 sims e o destaque foi rejeitado Anuncio em regime de urgência em votação perdão Projeto está aprovado Segue para autógrafo Anuncio em regime de urgência em votação em discussão Única Projeto de Lei 6525 de 2022 de Autoridade do Poder Executivo Mensagem 46 de 22 que dispõe sobre a utilização dos recursos do Fundo Estadual de Fomento ao microcrédito produtivo orientado para empreendedores FEMPO criado pela Lei Estadual 6.139 de 28 de dezembro de 2011 da Outras Providências Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional Favorável Economia, Indústria e Comércio Favorável de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle Favorável Relatores Deputados Chico Machado Carlos Macedo Valdeque Carneiro e Chico Machado Venendo de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais de Economia e Orçamento para emitir Parecer pela Comissão de Constituição e Justiça Deputado Rodrigo Amorim Presidente Parecer as emendas de plenária favoráveis as emendas 1 a 5 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação Presidente pela Comissão de Assuntos Municipais Deputado Chico Machado Acompanhe o parecer da CCJ Sr. Presidente pela Comissão de Economia Deputado Valdeque Carneiro Presidente antes aqui destacar a importância da incorporação das emendas que apresentei de modo que empreendimentos da economia popular solidária também pudesse ser contemplados por este microcrédito nas circunstâncias que o projeto prevê portanto agradecendo a inclusão da Ecosol o parecer da Comissão de Economia favorável nos termos do parecer da CCJ pela Comissão de Orçamento Deputado Chico Machado Acompanhe o parecer da CCJ Sr. Presidente Os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo termitação originária em segunda discussão projeto de lei 4682 de 21 de autoria deputada Rosane Fertz declaro de utilidade pública estadual ministério casa de reabilitação recanto feliz em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo em discussão única projeto de resolução 1682 de 20 abstenção da bancada do PSB pessoal PSD e Marta Rocha em discussão única projeto de resolução 1682 de 22 de autoria deputada Alexandre que não bloque concede medalha de adentro seu respectivo diploma a empresário e produtora de eventos Roberta Medina parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção da bancada do PSOL enfermeira Rejane Luiz Paulo projeto de resolução 1684 de 22 de autoria deputada Alexandre que não bloque concede medalha a tiradentes seus respectivos diploma André Strick co fundador e presidente da rede de máquinas de cartão Stone parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator Márcio Canella em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com a abstenção da bancada do PDT PSB e PSD perdão PSOL PSB e PSD deputada Marta deputada Marta e deputado Luiz Paulo enfermeira Regiane nada mais a tratar a ordem do dia da segunda sessão extraordinária mesmo que está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta terceira sessão extraordinária do dia 21 de dezembro de 22 a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima 36ª sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 24 minutos encerrou-se às 17 horas e 19 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária do dia anuncio em regime de urgência em votação a discussão única projeto de lei 6437-22 de autoria do deputado Tiago Pampolha que institui a política estadual de desenvolvimento florestal altera a lei 1356-3 de outubro de 1988 e a lei 5.067-9 de julho de 2007 da Outras Providências pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda de defesa do meio ambiente favorável da agricultura favorável de ciência e tecnologia favorável de saneamento ambiental favorável de minas e energia favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça de trabalho e Seguridade Social favorável com a emenda da CCJ de Economia e Indústria e Comércio favorável favorável e favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça relatores deputados Rodrigo Amorim Carlos Mink Valdo Seaza Valdeque Carneiro Lucinha Chico Machado Chico Machado Valdeque Carneiro e Chico Machado pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça meio ambiente agricultura ciência e tecnologia saneamento ambiental minas e energia trabalho economia e orçamento para me de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim favorável a emenda número 4 favorável com subemenda a emenda número 2 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente deputado André Correia deputado Carlos Mink André Correia tá Mink desculpa questão de ordem presidente pedindo forma final de redação presidente presidente parecer é favorável e parabenizar o nosso vice-governador porque realmente é uma lei que pode destravar vários investimentos aí na área florestal do nosso estado pela Comissão de Agricultura deputado Val do Seaz ponta esquerda do time da Alérgica sexta parecer favorável senhor presidente pela Comissão de Ciência e Tecnologia deputado Valdeque Carneiro presidente favorável acompanhando o substitutivo da CCJ pela Comissão de Saneamento deputado Alucinha parecer favorável pela Comissão de Minas e Energia deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chico Machado senhor presidente acompanha o parecer da CCJ pela Comissão de Trabalho deputada Mônica François favorável ao projeto e a todas as emendas pela Comissão de Economia deputado Valdeque Comissão de Economia vota com o substitutivo da CCJ favorável pela Comissão de Orçamento deputado Chico Machado senhor presidente acompanha o parecer da CCJ os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação do relator da CCJ que a presidência defere seus que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo pela ordem ao final por favor questão de ordem pela ordem não vou fazer discurso não vou fazer uma pergunta a vossa excelência ah perdão é que vossa excelência tem um destaque tem um destaque da bancada do pessoal pode falar deputado é que eu estou achando que vossa excelência está muito tenso aí eu queria fazer uma pergunta deputado Valda Seasa me informou que sexta-feira terá outra partida da Assembleia contra a Câmara de Vereadores no Maracanã eu queria perguntar se o senhor vai sim e eu vou ficar feliz porque na outra porque na outra o senhor se escondeu porque o quarto zagueiro da Câmara era o Carlos Bolsonaro eu espero que o senhor vá hoje eu vou na próxima deputada Renata tem um destaque do pessoal deputado Flávio Flávio será fim para encaminhar o destaque a matéria está aprovada salvo destaque quero ver se os deputados conseguem acolher é um uma emenda técnica que busca colaborar com o controle ambiental que diz o seguinte que o órgão ambiental estadual ou seja o INEA que hoje tem as atribuições de licenciamento deverá dar anuência ao órgão ambiental municipal competente quando os projetos de silvicultura não estiverem localizados em zona rural porque obviamente quando a silvicultura está em zona rural é uma coisa agora quando ela está fora da zona rural é outra então é só para destacar que o INEA vai repassar essa atribuição aos órgãos municipais quando for o caso é uma emenda no sentido de buscar aperfeiçoar aí o controle ambiental no que diz respeito a essa política ambiental desenvolvimento florestal apresentado pelo deputado Pampolha é possível? olha só eu entendo que o zoneamento da cidade vai tratar disso quando não é na área rural for no centro da cidade por exemplo nem pode ter o reflorestamento entendo eu eu li agora a emenda de vossa excelência mas vamos ouvir o relator deputado Rodrigo Amorim presidente fazer um apelo a bancada do pessoal para retirar o destaque embora o discurso do deputado Serafine seja técnico mas o entendimento é se coaduna com de vossa excelência que na verdade pode ser um burocratizador e adentrar na competência que não necessariamente é do órgão ambiental estadual a emenda diz para respeitar o plano diretor municipal mas é lógico não vai poder fazer uma plantação de eucalipto no centro da cidade eu entendo assim mas vossa excelência tem todo o direito de fazer o destaque retiro o destaque obrigado projeto aprovado segue para autógrafo anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei número 6515 de 22 de autoria deputado Rodrigo Amorim dispõe sobre o cancelamento de inscrição indevida de tombamento do terreno para promoção desenvolvimento local parecidos da comissão de constituição e justiça pela condicionalidade com emendas com votos separados pela inconstitucionalidade deputado Luiz Paulo e assuntos municipais desenvolvimento regional favorável para as emendas da CCJ relatores deputados Chico Machado e Chico Machado dependendo de pareceres da comissão de constituição e justiça de assuntos municipais e desenvolvimento regional sobre as emendas de plenário quero chamar a atenção deputado quem vai ser o relator dessa matéria deputado Chico o Rodrigo Amorim me consultou em relação do terreno de um particular que tem na próximo da praça então eu entendi que ele ia fazer o destombamento de parte da área se for assim tem problema agora se for para destombar tudo como está na emenda e aí seria o contrário pergunta a ele qual é o sentido deputado Rodrigo o senhor pode pedir um minutinho para a gente conferir para não ter dúvida então eu vou seguir a pauta e volto já nessa em regime de prioridade a discussão única projeto de lei número 653422 de autoria da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle que fixa em obediência ao preceito os artigos 28º parágrafo 2º da Constituição Federal e 98º inciso 15 da Constituição do Estado o subsídio do governador do vice-governador dos secretários e dos subsecretários de Estado eu quero deputado Luiz eu sei que muitos deputados vão discutir essa matéria eu quero autorização para a gente fazer uma discussão no final da pauta eu canto ela toda em 3, 5 minutos ah não, não dá porque vai vir tem emendas não, não quem quiser discutir não, vai sair de pauta tem 19 emendas e sai de pauta em discussão senhor presidente eu participei ativamente dessa discussão na comissão de orçamento e na comissão de orçamento eu apresentei uma proposta divergente senhor presidente e qual é a proposta divergente senhor presidente se eu aplicar os 5,9% que acabou-se de aprovar para o funcionalismo público sobre os 13,5% que o funcionalismo público já teve de reposição em fevereiro deste ano nós vamos chegar a 19,75% aproximadamente 20% o governador propôs propôs a comissão de orçamento e já aí do meu entendimento senhor presidente não está correto porque o governador não faz proposta verbal senhor presidente o governador deveria ter encaminhado a vossa excelência um ofício dizendo gostaria que o assembleia legislativa consoante define a construção federal estadual defina através da comissão de orçamento a possibilidade de recomposição dos salários no percentual x isto não aconteceu o senhor recebeu algum ofício do governador hein presidente eu entendo que a comissão de orçamento tem que ser provocada provocada mas pode ser provocada por um dos membros eu acho que eu entendi que aconteceu isso eu entendi que aconteceu isso eu não vou ficar discutindo para mim provocação é por escrito provocação verbal é aqui em plenário que eu recebo que eu recebo todos os dias dos deputados da base do governo isso que eu ia dizer que provocação verbal só só aqui que não tem confusão então a primeira falha a provocação foi verbal bom mas lá a nossa contraproposta foi exatamente que o governador o vice governador os secretários e os subsecretários tivessem a sua reposição salarial no mesmo percentual acumulado dos servidores públicos estaduais aproximadamente 20% e fiz esses cálculos para todos os segmentos então a proposta que fiz é um terço da proposta que fez a comissão de orçamento e foi a votação senhor presidente e eu fui derrotado mas foi 4 a 3 na comissão de orçamento 4 a 3 e a si mesmo porque um daqueles que votou contra a proposta da comissão é a favor da nossa se atrasou um pouquinho para votar para que não tivesse presente bom dito isso senhor presidente ainda há pouco eu queria que vossa excelência entendesse ainda há pouco um deputado da base disse ora o congresso nacional o congresso nacional acabou de aprovar uma reposição salarial para deputados e senadores e para presidente mas ela para deputados e senadores mas o deputado não teve a clareza de dizer quanto foi e eu vou dizer senhor presidente está aqui ó congresso nacional aprovou que a partir de primeiro de abril de 2023 o reajuste total do congresso nacional ao longo dos quatro anos atingirá o montante de 37,32% sendo que a partir de primeiro de fevereiro de 2024 deputado andré siciliano eu entendi não tem não tenho nada no primeiro ano 23 não é que eu comecei do final mas no primeiro ano seis pontos percentuais em 23 o governador quer 60 10 vezes mais por acaso o congresso nacional deu para 23 o mesmo valor que o governador deu para os funcionários e ele quer 62% aí no segundo ano em 2024 5,66% e no terceiro ano em 2025 5,36% quer dizer o congresso nacional onde a união roda dinheiro porque emite título da dívida pública teve a parcimônia do acumulado em três anos não passar 37,32% e no primeiro ano somente 6% como a gente pode aprovar visto que os nossos funcionários públicos não estão recebendo essa reposição mais do que 6% estamos tendo tentando ser justos dar os 6% e o percentual de 13,05% já foi dado no ano em fevereiro desse ano chegamos até a 20% mas a base do governo que é os 62% parece que os nossos cofres não tem limite para isso não tem regime de recuperação fiscal o projeto vai sair de pauta que tem 19 emendas não tem que votar na CJ recebeu emenda sai de pauta quando voltar a pauta no ano que vem no ano que vem aí a CJ vai dar parecer a discussão única votou em regime de prioridade discussão única artigo 133 deputada Renata eu diria que você pudesse ser breve senhor presidente é óbvio que quando a gente vê uma situação como essa que provoca o parlamento a dar aumento real para o governador do estado em mais de 60% tem alguma coisa de muito errado para dizer o mínimo do que que isso representa é claro senhor presidente que quando vemos aqui toda batalha que fizemos uma batalha importante na recomposição salarial dos servidores das servidoras públicas o debate aqui é um debate político econômico e aí senhor presidente eu pergunto qual é a garantia que nós todos temos sobre os impactos que vai gerar aos cofres públicos porque isso sequer o governador apresentou então aumente o meu salário é isso que o governador manda para essa casa como se todos os deputados e as deputadas tivessem que aceitar sem fazer o mínimo de crítica necessário e importante no momento em que esse mesmo estado que sim tem aí no seu orçamento um superávit importante mas esse superávit não demonstra a sua capacidade de superar as desigualdades sociais e econômicas no estado do Rio de Janeiro nós vimos aqui que nem o mínimo necessário constitucional de 2% aplicado na saúde e educação com relação aos recursos dos royalties do petróleo foram aplicados a gente viu aqui que cerca de 1.4 bilhões do fundo de combate à pobreza foram desvinculados ou seja não tem dinheiro para combater a pobreza porque não houve nenhum posicionamento político desse governador com vontade política de superar as desigualdades e a pobreza no estado do Rio de Janeiro mas ele tem a cara de pau de mandar para essa casa um aumento salarial em 62% quando nesse mesmo dia estamos discutindo aqui e mendigando quase 5,9% para os servidores e para as servidoras públicas isso é um escárnio com a população do estado do Rio de Janeiro isso demonstra que legislar em causa própria virou a tônica maior da assembleia legislativa e da base do governo que está defendendo com unhas e dentes 62% de aumento salarial para esse governador que não estão em compromisso com a população do estado do Rio de Janeiro é por isso senhor presidente que nós fazemos essa discussão e claro apresentamos emenda e a bancada do pessoal vota contrário ao escárnio com a população do estado do Rio de Janeiro deputada Marta por favor Boa tarde mais uma Olá boa tarde mais uma vez eu retorno a essa tribuna exatamente para discutir o projeto de lei apresentado pela comissão de orçamento quero fazer aqui uma observação como já foi conversado entre alguns deputados que a solicitação foi uma solicitação informal à comissão de orçamento fico me perguntando se nós tivéssemos feito uma solicitação informal de um projeto de lei se esse projeto de lei viria a pau agora concretamente nós estamos falando aqui de dois pressuportes o primeiro o pressuposto da isonomia o governador tal qual qualquer outro servidor no exercício da sua função é um servidor público portanto não pode sugerir pedir ou encaminhar um aumento maior para si do que aquele que ele apresentou para os servidores públicos por outro lado nesta casa a todo momento nós ouvimos a questão do regime de recuperação fiscal então se reduziu investimentos em áreas de relevância na política pública mas na hora do aumento do governo do vice e dos seus secretários não há qualquer tipo de preocupação com o regime de recuperação fiscal eu pedi a minha assessoria para fazer uma observação uma planilha de projeção então no que se refere ao salário do governador o governador terá um aumento de 13.594 um professor ganha 1.500 reais o policial civil recebe apenas 12 reais por dia para sua alimentação nós não podemos aceitar que esse essa proposta que seja que foi encaminhada seja aprovada porque isso é desrespeitoso com o servidor público que a todo dia demonstra competência e coragem porque não é fácil ser servidor público no estado do Rio de Janeiro pelas condições adversas de exercer a sua função por outro lado a gente não entende aonde estão esses recursos então se a gente já discutiu aqui anteriormente uma redução expressiva da arrecadação dos rolos do petróleo e do ICMS como é que a gente vai de onde vai sair esse dinheiro esse dinheiro só vai sair de uma vertente da realização das políticas públicas da saúde educação assistência social e segurança e finalmente é sempre bom lembrar que nós nós aqui essa casa enfrentamos como discutimos a previdência a retirada de triênios de direitos em razão do regime de recuperação fiscal e o auxílio alimentação que eu tanto bato aqui não chega a 2% do montante que vai representar exatamente esse aumento dado ao governador e toda a sua equipe e finalmente fui eu buscar o olhar da sociedade civil sobretudo dos órgãos de transparência e encontrei aqui exatamente uma fala muito importante da doutora Marina Toggi que é do projeto Transparência Brasil e ela destaca que essa concessão deste benefício ao governador sem dúvida nenhuma vai aprofundar as crises fiscais do estado do Rio de Janeiro que hoje já se encontra numa situação precária e que vai sem dúvida nenhuma aumentar a desigualdade e propiciar o crescimento da pobreza em razão dessas medidas apresentadas por último eu quero dizer que aprendi na vida que existem dois pressupostos o primeiro é da justiça que é decidir de acordo com aquilo que é previsto em lei e o segundo é o da justiça é que a nossa decisão faça justiça e a nossa decisão para ser justa era garantir exatamente a isonomia entre o aumento dos servidores públicos e o aumento que o governador de forma descarada pede 62% muito obrigado deputado valdeque seguida ser afim possamos ser breve deputado senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados também me inscrevi fiz questão de me inscrever para fazer esta primeira discussão embora já tenha abordado o tema ontem deste projeto de lei de autoria da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle da arrecadação da assembleia legislativa primeira coisa que me chamou atenção lendo o projeto foi na verdade não o texto da lei em si mas o início da justificativa quando assim se lê a presente proposta é apresentada em razão de um pedido informal do poder executivo eu não sei o que foi será que foi uma conversa de botiquim será que foi uma mensagem de whatsapp será que se por acaso se encontraram na rua e o governador pediu que aumentasse porque ou seja não houve um ofício formalizando a demanda e fundamentando a demanda tem mais e segue o texto dizendo assim pelo poder executivo que sustentou sucintamente que os subsídios do alto escalão do governo encontram-se congelados desde 2015 ou seja uma sustentação sucinta sem memória de cálculo sem fundamentação então é o que chama a atenção porque para dar deputado Rosenberg Reis 5.9% aos servidores estaduais é uma luta é uma batalha campal agora basta pedir informalmente e sustentar sucintamente que lá se vão mais de 60% de aumento mais do que isso mais do que isso entrando propriamente no mérito esta justificativa diz como eu falei aqui que esses esses subsídios do alto escalão governador vice-governador secretário de estado subsecretário de estado estariam deputado Rodrigo Amorim congelados desde 2015 é o que diz aqui a própria justificativa do projeto ora pessoal nenhuma outra alternativa é cabível se não uma alternativa absolutamente simétrica em relação aos servidores e servidores estaduais e por que e por que com razão muito simples com razão muito simples para as perdas acumuladas em 2022 o alto escalão tem que ter uma majoração nos seus subsídios nas suas subvenções de 5.9% em relação às perdas de 2022 e se a Assembleia quiser praticar a recomposição das perdas acumuladas tem que fazer Renata exatamente como foi com o serviço público estadual primeiro primeiro no caso do serviço público estadual as perdas acumuladas eram de 2014 para cá mas no acordo feito à época para avançar um pouco e foi importante avançar esse pouco o acordo ficou circunscrito ao período de 6 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021 da mesma maneira a se fazer recomposição de perdas pretéritas do subsídio do governador e do alto escalão que isso seja feito também não de 2015 para cá mas de 6 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021 em 3 parcelas em 3 parcelas 50% em 2023 25% em 2024 e 25% em 2025 é isso que teria que ser praticado porque por que vai dar de uma vez de uma vez de um só golpe 60 e poucos por cento para recuperar as perdas do governador e os servidores tem que fazer uma longa travessia para recuperar parte das suas perdas não aceitamos e por isso esse cartaz diz tudo não queremos dois pesos e duas medidas porque é por alto escalão mais de 60% e porque é menos de 100% para os servidores estaduais não aceitamos fizemos emenda nesse sentivo temos que discutir com a sociedade esta aberração deputado Flávio Serafim lembrando que teremos um encerramento daqui a pouco deputados deputadas servidores aqui presentes todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj eu venho aqui a tribuna para simplesmente destacar minha perplexidade com essa proposta encaminhada pelos membros da comissão de orçamento segundo eles provocados oralmente pelo governador esse formato que o deputado Valdeck também definiu como um formato que nos remete a talvez uma provocação em conversa de botiquim ele ilustra bem o que essa proposta o governador não tem vergonha de no mesmo período que tem perdas similares ao dos servidores encaminhar para si uma recomposição de perdas que é dez vezes maior dez vezes maior é claro que o governador tem que receber um subsídio compatível com o exercício do carro mas o professor também tem e o governador está desrespeitando o piso nacional do magistério e não quis colocar na lei orçamentária anual uma previsão de corrigir isso a enfermagem também tem tem um piso da enfermagem está em debate que tem que se consolidar nesse país são os profissionais da saúde mais numerosos que mais morreram durante a covid e o governador não quer debater quer 60% para si e 5,9% para o conjunto dos servidores eu vou repetir aqui o entendimento que eu propus quando debatemos a recomposição da perda dos servidores vamos chegar ao entendimento vamos fazer uma recomposição isonômica para todo mundo para o governador e para o conjunto dos servidores agora não dá para praticar uma covardia que nem essa não dá para praticar uma covardia que nem essa nós não vamos referendar nós não vamos entregar barato nós não vamos retirar emenda não dá para aceitar não é razoável não é aceitável então vamos seguir na luta para que a gente no estado do Rio de Janeiro não viva com uma valorização dos que estão lá em cima e a desvalorização permanente de quem está no dia a dia garantindo educação garantindo saúde garantindo assistência social garantindo segurança pública para a nossa população não dá 62% é uma vergonha é uma covardia com os servidores e com o conjunto da população do estado do Rio de Janeiro não havendo quem queira discutir encerrada a discussão presente proposta recebeu 21 emendas e retorno às comissões eu chamo a atenção do deputado Rodrigo Amorim se conseguiu ajustar o texto deputado Rodrigo Amorim pois não presidente relação ao projeto de lei 6515 vossa excelência presidente ajustei o texto acatando a emenda alterando a emenda e estabelecendo ali os limites objetivos do que o projeto faz referência a área de propriedade particular senhor presidente vossa excelência tem que preparar o texto eu gostaria de então preparar para a CCJ está providenciando o texto distribuído deputado vamos seguir em tramitação ordinária em votação em discussão única projeto de resolução 86721 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução 3 de 19 que aprova o relatório final e as conclusões da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar tentativa de reforma de providência onerando os servidores públicos estaduais por perdas financeiras causadas ilicitamente por governos anteriores estamos em discussão quanto destaque cinco destaques três emendas olha só eu vou propor um caminhamento aqui da gente votar o relatório salvo destaques o salvo as emendas fizeram deputado Rosenberg os destaques são em relação às emendas sim ou não porque senão a gente não vai votar a emenda a vota vai votar o destaque entendeu os destaques vou votar o projeto não não primeiro eu acabei de dizer nós vamos votar o projeto uma vez que o projeto for aprovado a gente vai votar os destaques mas tem destaque que não é meu eu não sei bota bota o rito normal vota o projeto ok é isso depois aí a gente vai discutir os destaques os destaques procedimento de votação procedimento de votação para encaminhar deputado Flávio Serafim senhor presidente eu quero encaminhar o voto favorável ao relatório da CPI relatório construído pelo deputado Valdeque Carneiro nosso relator em conjunto com os deputados que compuseram essa CPI deputada Marta Rocha deputado Eliomar eu deputada Renata Souza deputado Anderson Moraes esse relatório ele trata de um dos temas que é centrais para entender a crise por que passa o estado do Rio de Janeiro hoje porque simplesmente durante anos o estado do Rio de Janeiro teve gestores públicos que descumpriram a lei e deixaram de repassar ao Rio Previdência mais de 10 bilhões de reais Sérgio Cabral Gustavo Barbosa e vários e vários gestores deixaram de cumprir uma série de leis e decretos e com isso descapitalizaram o Rio Previdência em mais de 10 bilhões de reais quando houve a queda no valor do barril do petróleo 2015 para 2016 essa descapitalização gerou um desequilíbrio no Rio Previdência e esses mesmos gestores já vinham construindo um processo de antecipação de receitas que era um empréstimo feito pelo Rio Previdência que paga hoje a taxa de juros mais alta do mundo em qualquer operação financeira realizada por um ente público são mais de 20% de juros que hoje o Estado do Rio de Janeiro paga por essa operação que para captar 10 bilhões de reais vai custar os cofres públicos mais de 30 bilhões de reais hoje não tem mais nenhuma sangria nos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro superiores ao rombo provocado pela gestão Cabral pelo senhor Gustavo Barbosa e pelo conjunto daqueles e daquelas que sustentaram aquela política então o que a CPI do Rio Previdência aponta é que os aposentados do Estado do Rio de Janeiro os servidores do Estado do Rio de Janeiro a sociedade do Rio de Janeiro foi frontalmente atacada vilipendiada com desvio de dinheiro que deveria ter ido para o Rio Previdência e irrigou os esquemas de corrupção durante o governo Sérgio Cabral com isso o Rio expandiu o seu endividamento quebrou as suas contas e até hoje paga um preço deputado Rodrigo Amorim vossa excelência sabe quanto que o Estado do Rio de Janeiro está pagando esse ano com a operação Delaware 4 bilhões de reais sabe quanto pagou ano passado 4 bilhões de reais sabe quanto vai pagar no ano que vem 3 bilhões de reais isso é hoje parte central do desequilíbrio econômico do Estado do Rio de Janeiro é o maior esquema de desvio de recursos que deveriam servir para garantir aposentadorias no nosso Estado e por isso esse relatório que é fruto de trabalho de mais de um ano que até convocar e ouvir o ex-governador Sérgio Cabral na época preso a gente fez então votar esse relatório é fazer justiça com os servidores com os aposentados do Estado do Rio de Janeiro e não permitir mais que os recursos dos nossos aposentados sejam desviados para irrigar esquemas de corrupção por isso a bancada do PSOL encaminha um voto sim a esse relatório construído a muitas mãos como eu destaquei em parceria com o Ministério Público em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e que propõe medidas para que os aposentados do Rio de Janeiro não sejam nunca mais roubados com a palavra para encaminhar o deputado Luiz Paulo senhor presidente o Estado do Rio de Janeiro entrou em processo de decomposição das suas finanças no segundo semestre de 2014 que aconteceu naquele período eleições gerais no Brasil e tanto o governo Dilma quanto o governo Cabral gastaram a rodo e o preço da commodity petróleo desabou nesse semestre e aqui no Rio teve Copa do Mundo em 14 e Jogos Olímpicos em 16 os governadores da época tomaram empréstimos a rodo para depois pagar com juros expoliativos IGPDI mais 6 até 2013 e IPCA mais 4 de 13 em diante concomitantemente o Estado do Rio de Janeiro não ficou com insuficiência de caixa e começou a atrasar pagamentos inclusive o pagamento do serviço da dívida da União e o que fez o Tesouro Nacional promoveu o arresto das contas do Estado e com isso o Estado que estava desequilibrado foi a garra quebrou tanto é que naquela época o governador em exercício Dornelles fez o primeiro decreto de calamidade pública financeira no Brasil e aí já era o governador pesão goela abaixo ele assinou porque não tinha outro caminho o primeiro regime de recuperação fiscal e uma das cláusulas desse malfadado primeiro regime de recuperação fiscal por sugestão do então ministro Meirelles que já era presidente o Temer a presidente Dilma tinha sido caçada foi colocado um dispositivo danoso aos cofres públicos que o Estado podia fazer antecipação de royalties e participações especiais e dar como compromisso de pagamento a futura arrecadação e não passava isso nem pelos cofres públicos isso já acontecia direto a transferência da ANP para a empresa que fez o empréstimo aliás em paraíso fiscal em paraíso fiscal esse esse empréstimo fez com que o Rio Previdência perdesse toda a possibilidade de também honrar os seus compromissos com pagamento de nativo e pensionista obrigando que o Tesouro que já não tinha transferisse recurso da fonte 00 para lá esse empréstimo foi um esbulho esse empréstimo foi indecoroso esse empréstimo nos onera até os tempos atuais a CPI presidida pelo deputado Flávio Serafini do qual participou o deputado Valdeck Carneiro nada mais fez que constatar o que aconteceu e evidentemente como cabe a toda a CPI indiciar ao Ministério Público caso o Ministério Público acate aqueles que seriam responsáveis por tal tragédia não sei por que seu presidente tem deputados que estão discordando disso neste caso de CPI a Assembleia Legislativa não julga ninguém ela propõe ao Ministério Público o Ministério Público é que decide se vai indiciar ou não e se indiciar isto é se fizer a denúncia cabe ao juiz ou desembargador decidir se acata ou não para abrir os procedimentos então acho totalmente estranho que nesse momento hajam deputados contra o relatório que foi feito em 19 2019 e que só está indo a pauta como disse ainda há pouco outro deputado ao apagar das luzes ao terminar o quadriênio de mandato exatamente no dia 21 de dezembro último dia que o sol está no signo de sagitário porque amanhã ele já estará no signo de capricórnio dando início ao verão talvez os deputados estejam com medo do verão por isso não querem aproveitar e aprovar o relatório bem estruturado bastante detalhado da CPI do Rio Previdência por isso estamos votando sim a favor do relatório da CPI também levado a efeito pelos membros que estão defendendo a aprovação do relatório final muito obrigado para encaminhar deputado Valdeque Carneiro senhor presidente me inscrevi para encaminhar o voto em relação ao projeto de resolução que se materializa no relatório da CPI do Rio Previdência em primeiro lugar porque fui o relator da CPI e este relatório foi por mim elaborado em conjunto e em diálogo com os membros da CPI na sua maioria com a presidência da CPI e com a assessoria técnica que nos ajudou e a quem eu quero agradecer pelo trabalho e o hercúleo de investigação de compilação de dados de levantamento de documentos enfim eu já relatei algumas CPIs aqui na casa fui membro de várias e relatei algumas entre elas esta do Rio Previdência na minha opinião pelo menos em tempos recentes aqui no Estado nós estamos tratando aqui deputado Maxi Lemos de uma das mais graves lesões ao erário as contas públicas ao equilíbrio fiscal e aos servidores e servidoras do Estado de todos os tempos ou pelo menos da história recente do Rio de Janeiro já havia operações assim muito infelizes muito ruins como por exemplo a medíocre negociação feita pelo então governador Wilson Witzel o breve quando tratou de uma compensação pífia para o Estado do Rio de Janeiro em relação às perdas acumuladas da lei Candi trocando cerca de 60 bilhões em perdas acumuladas de 97 para 2018 por parcos 3 bilhões de reais pagos em 18 parcelas anuais uma péssima negociação mas no caso da CPI do Rio Previdência nós não investigamos de descobrirmos apenas uma péssima negociação nós vimos uma operação que cometeu ao que tudo leva a crer desvios graves na gestão das receitas que sustentam as aposentadorias e as pensões dos servidores e servidoras do Estado do Rio de Janeiro quero ressaltar os números já foram trazidos pelo Flávio mas para antecipar receitas da ordem de 10 bilhões de reais o Estado do Rio de Janeiro assumiu um compromisso que supera a casa de 30 bilhões de reais no intervalo de tempo inferior a 10 anos são os juros e as condições de empréstimo mais extorsivos já contratados pelo Poder Executivo estadual mais do que isso mais do que isso deputado Rosenberg Reis mais do que isso travestido de uma operação de venda de ativos na verdade o Estado do Rio de Janeiro contraiu empréstimos internacionais fez operação de crédito internacional sem aprovação do Senado Federal que tratou o tempo todo como venda de ativos mas não é venda de ativos coisa nenhuma tanto que está pagando até hoje e vai pagar por algum tempo ainda os recursos antecipados das receitas dos royalties para custear como eu dizia as apodentadorias e pensões mas ainda tudo isso feito no paraíso fiscal nos Estados Unidos o Estado de Delaware sob regras que jamais o Tribunal de Contas do Estado teve a possibilidade de checar ou monitorar até porque o Estado do Rio de Janeiro criou um ente no exterior uma sociedade de propósito específico uma SPE Rio Oil Finance Trust sem nenhum controle dos órgãos de controle estaduais sob regras americanas num paraíso fiscal flexível indulgente com muita proteção com muitas cláusulas de proteção aos credores internacionais e com nenhuma proteção a quem tomava o empréstimo a quem fazia entre aspas a venda de ativos teve pérolas inclusive deputado Max Lempos vossa excelência tem experiência na vida pública um contrato assinado pelo Estado do Rio de Janeiro por suas autoridades à época em língua estrangeira em língua estrangeira contrariando frontalmente a CLT eu até na CPI nós perguntamos aos signatários desse contrato se eram proficientes em língua inglesa disseram que não eram um contrato desse monte desse valor dessa natureza assinado em língua estrangeira ou seja um conjunto de irregularidades aí o que a gente não entende é o melhor até entende porque que a base do governo Cláudio Castro vota contra esse relatório a quem o governo Cláudio Castro quer proteger a quem quer defender seria talvez algo Marta Rocha de natureza preventiva eu não sei vou concluir mas quero deixar muito claro que este relatório defende o equilíbrio fiscal aliás aqui na casa várias vezes eu vi integrantes da base do Cláudio Castro tratando o regime de recuperação fiscal como se fosse uma verdadeira panaceia se bem que de vez em quando eles esquecem o regime como agora para dar 60% de aumento ao governador ora as operações Delaware de 2014 até 2017 acrescidas da operação Luxemburgo de 2018 provocam um profundo desequilíbrio nas contas públicas do Estado e portanto nada tem a ver com recuperação fiscal e no entanto toda a base do governo Castro por razões obscuras inconfessáveis decidiu proteger aqueles que foram negligentes aqueles que foram absolutamente incompetentes e quem sabe não quero ser leviano aqui quem sabe podem ter cometido delitos na execução do orçamento público estadual em detrimento do equilíbrio fiscal e em detrimento dos interesses dos servidores e servidoras das nossas aposentadorias e pensões em última instância em detrimento do interesse público do Estado do Rio de Janeiro por isso o nosso encaminhamento aqui pelo PSB é favorável ao relatório evidentemente ele foi aprovado na CPI será derrotado em plenário um constrangimento uma vergonha a própria Assembleia negando o seu próprio trabalho que a CPI não foi inventada por ninguém individualmente a CPI foi convocada pelo Poder Legislativo aprovada em plenário um trabalho árduo hercúleo e que agora a própria Assembleia na sua maioria joga na lata do lixo mas não será jogada na lata do lixo vou concluir em 30 segundos o documento aprovado da CPI será encaminhado às autoridades claro com a ressalva de que não foi aprovado em plenário para que elas tomando conhecimento do seu conteúdo tomem as providências que julgarem necessárias como disse aqui o Luiz Paulo a CPI não condena ninguém a CPI não aponta o dedo a priori em ninguém mas recomenda que o Ministério Público Tribunal de Contas do Estado tomem providências diante do farto material probatório ou pelo menos material que contém indícios de que o Rio de Janeiro foi profundamente lesado e quem sabe propositalmente lesado por essas operações portanto agradeço muito a quem construiu a CPI ao longo de mais de um ano de trabalho particularmente os servidores da LERJ que compuseram assessoria técnica a todos os mandatos que participaram e cumprimento aqui o deputado Flávio Serafini e sua assessoria pela condução dedicada democrática brilhante ao longo de todos os trabalhos da CPI vivo o interesse público do Estado do Janeiro vivo o serviço público estadual viva as nossas aposentadoras e pessoas que tem que ser preservadas agora e para o futuro a presidência irá proceder a chamada deputado Alana Passos deputado Bebeto deputado Brazão deputado Bruno Dauari deputado Carlos Macedo deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado Franciane Mota deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputado Renato Zaca deputado Samuel Malafaia deputado subtenente deputado subtenente Bernardo deputado Thiago Pampolha a presidência irá proceder à segunda chamada deputado Alana Passos Bebeto, Brasão, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Fábio Silva, Felipe Soares, Marcos Abraão, Marcos Miller, Renato Zaca, subtenente, Tiago Pampulha. A presidência irá proclamar o resultado. Votaram 54 senhores parlamentares, 40 nãos, 13 sims e uma abstenção. O relatório foi rejeitado e vai ao arquivo. E como o relatório foi rejeitado, está prejudicado as emendas e os destaques. Chama os trabalhos à ordem e retoma o projeto de lei 6515. Presidente, é uma questão de ordem. Havia um destaque do deputado Alexandre Freitas, que aí eu não sei como ele enfrentou, se foi uma emenda supressiva. Se o principal foi o arquivo. Não, compreendo. Mas era um arquivo, era um... Como fala... Tem um jargão que diz que o... O acessório... É só para fazer menção ao relatório do deputado Alexandre Freitas, que eu compreendo, e a vossa excelência está coberta de razão, claro. Tentamos construir uma saída. Eu conversei com o Flávio mais cedo, conversei com mais outros parlamentares, para tentar costurar uma saída do relatório que tivesse concordância de todos. Infelizmente, não se teve, não se chegou a um acordo. E vamos votar. Vamos votar, porque... Não, compreendo, mas eu só estou fazendo menção ao relatório do deputado Alexandre Freitas, porque eu já conheço. Eu sei que virá as gracinhas na internet atacando os deputados. Vamos votar. Presidente, mas é importante, é relevante isso. Porque o relatório do deputado Alexandre Freitas era muito parecido com o relatório, mas ele fazia menção às emendas que o pessoal fez que assassinaram o sistema previdenciário. E aí o relatório que foi reprovado aqui agora, rejeitado, não faz nenhuma menção a isso. Eu sei que a narrativa que vai ser construída, obviamente, vai ignorar essa questão, vai satanizar os deputados que rejeitaram o relatório, mas vai ignorar a questão faixa. Não vou conceder a palavra. Não vou conceder. Está prejudicado. Por favor. Obrigado. Chamo a vossa excelência de novo ao plenar, ao microfone de à parte. Em relação ao projeto de lei 6515. Deputado Luiz Paulo. Vossa excelência teve acesso ao... Sim, senhor presidente. E apresento meu voto divergente. Meu voto divergente... Não, 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 não. Eu falei que ainda não pedi voto ainda. Ah, não. É só para saber se ele... Ele fez. Não está resolvido o problema. Por quê? Porque ele não faz um memorial descritivo. Ele cita um lote. Nenhum de nós... Deixa eu tentar um encaminhamento. Nenhum de nós... Deixa eu tentar um encaminhamento. Ele cita um lote. Logicamente, esse lote tem que ter um memorial descritivo. A gente vai votar. Qualquer solução aqui, eu só vou publicar o voto depois que tiver o memorial. Mais detalhes das confrontações, está ok? Presidente, concordo com a vossa excelência, mas num texto frio da lei... Não, não, não sei. Não tem como ter um parecer de dinheiro... Isso não resolve nada, porque eles vão votar contra da mesma forma. Eu concordo, mas... Não, discutir não tem discussão mais, está em votação. Está em votação, deputado. A discussão foi ontem. Está em votação, deputado. Nós estamos em votação. Mas compreende, presidente? Não, sem problema. Presidente, compreende? Não pode um laudo de engenharia acostar um projeto de lei. A gente tentou, junto à redação da CCJ, ser o mais delimitador possível, com todo o descritivo, inclusive na emenda. O artigo primeiro que eu ligo junto com a vossa excelência, por isso que eu falei que eu entendi que aquela emenda tinha que estar... O artigo primeiro tinha que estar na emenda, diz de um lote assim, assado. Então, é o máximo de descrição que a gente consegue colocar num texto frio. Não, senhor presidente, só me perdoe. Eu sou um profissional dessa área. Mas tem a confrontação. Chefiei muitos anos serviço de topografia responsável de desapropriação. Quando você cita um lote de uma quadra, principalmente no município do Rio de Janeiro, pertencente a um projeto de alinhamento e loteamento, se você vai num projeto de alinhamento e loteamento, tem a área do terreno, tem todas as medidas do perímetro, testado ao lado direito, ao lado esquerdo e frundo, e pela planta, os senhores falam os confrontantes. Está valendo o que eu falei. Qualquer resultado da votação... Não é para destombamento. Mas vamos lá. Eu vou colher o parecer, para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado, Chico Machado. Favorável com subemenda à emenda 1, contrário à emenda 2, concluindo por substitutivo, solicitando forma final de redação, senhor presidente. Voto divergente. Vale, sem prejuízo do voto divergente, vale o entendimento aqui. Mais detalhes para a gente publicar. E vale o texto que foi distribuído. Vou acordado aí. Ok. Então, favorável, Chico, relator, deputado Luiz Paulo, divergente. Senhor presidente, mesmo que haja um perfeito memorial descritivo, vossa excelência conhece a praça aqui em frente à Assembleia Legislativa, que vai da Avenida Rio Branco até praticamente o terminal... Quitanda, Erasmo Braga, ou Graça Aranha, que ali é o confluência. É um terreno uno, que é uma praça. Não faz o menor sentido, este terreno uno, que tem o Buraco do Lume, que ele seja desmembrado em dois, e aí você está destombando uma praça para ter uma incorporação, qualquer que ela seja, em frente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um pulmão importante para todos nós. E, além do mais, gera emprego e renda para aqueles que vivem do comércio nessa área. inclusive, deputado Carlos Mink, um quiosque de vendas de plantas, etc., etc. Dito isso, senhor presidente... Mas o quiosque não está na área. Está, senhor. De estombamento, não. Está, senhor. No meu olho está. Bom, mas dito isso, senhor presidente, O meu parecer de voto divergente é acatando a emenda número 2 da bancada do PSOL, que modifica o artigo 1º e, com isso, tira o sentido do projeto, pedindo à vossa excelência que nós estaríamos concluindo por substitutivo e também pedindo forma final de redação. É o voto. Ok. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputada Célia Jordão. Acompanho o parecer do relator, deputado Chico Machado. 2 a 1. Deputado Rodrigo Amorim. Seu presidente acompanha o parecido e o eminente relator da CCJ, deputado Chico Machado. Deputado Carlos Mink. Presidente orgânico André Siciliano. Eu acho que, senhor presidente, o que aconteceu ontem e hoje nessa Assembleia é para esquecer, passar um rodo nas propostas ambientais e progredir. Isso virou o espigão do lume. Fala isso, que nós criamos a área de proteção ambiental. Aquela foi sensacional. Tem de manejo, tem tudo. Vossa Excelência sabe disso. É, só que está em cima da outra que não foi revogada. Agora a gente tem duas no mesmo lugar. Mas isso é uma outra conversa. O que eu quero dizer é que se a gente não abre o olho, deputado Eliomar, presidente André, Vossa Excelência que construiu esse prédio aqui, daqui a pouco vão destombar o plenário das LERJ. Vão destombar o plenário da LERJ para construir um shopping aqui também. Abre o olho, presidente André, Vossa Excelência que construiu essa grande obra aqui, Olha, é pertinho daqui. Vão destombar o plenário da LERJ para fazer um shopping subterrâneo aqui. Não demora muito. Eu acompanho o parecer do deputado Luiz Paulo e chamo a atenção do seguinte. Não é possível querer fazer mais espigão no buraco do lume. Vai virar o espigão do lume. Põe a mão na consciência. Primeiro eu tenho dúvida se tem alguma viabilidade econômica ali. Porque tem prédios e prédios inteiros aqui no centro fechado. Prédios e prédios. É só olhar a rua da Carioca, que dá tristeza. Olhar as lojas da Rio Branco, tristeza. E depois essa questão aí é mais afeto ao município. Mas eu respeito a fala de vossa excelência. Deputado Rosenberg, está 3 a 2. Sr. Presidente, acompanho o voto do deputado Chico Machado. Deputada Mônica Francisco. Eu vou acompanhar o parecer emitido pelo deputado Luiz Paulo. 4 a 3. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Acompanho o parecer da CCJ, Sr. Presidente. Os pareceres emitidos em votação, projeto de lei 6515, salvo os destaques. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Quero encaminhar. Vossa excelência vai encaminhar, mas a votação já aconteceu e está aprovado o projeto. Vossa excelência poderá... Olhei até para a vossa excelência, que é a líder. Ele vai encaminhar, pode encaminhar, eu vou acatar como declaração de voto. Presidente. Ok. Queria registrar o meu voto contrário. Ok. Voto contrário do PSOL, voto contrário do PSB. Deputado Lucinha. Lucinha, enfermeira. Marta, deputado André Correia, Carlos Miki. Deputado Eliomar. Presidente. Ainda dei um freado, estava esperando a vossa excelência. Presidente. Presidente, tenha santa paciência. Eu costumo dizer que o mundo adoidou. Ficou doido o mundo. E o mundo o que ficou? Doido? Aqui, nós, Brasil, somos o mundo. Então, nós também estamos doidos. E aqui na Assembleia Legislativa, pior ainda. Eu sou engenheiro, passei quase 30 anos discutindo política pública de urbanismo. Então, eu entendo um pouco deste negócio. Isto daqui que se aprovou, isto não se aprovou um projeto. Aqui o que se cometeu foi um crime. Um crime. Este projeto aqui não diz nada. Não diz nada. Aqui tem um projeto onde você tem todas as delimitações da praça, da Praça Mário Lago. Aí, simplesmente, em cima, fizeram um quadrado. Este quadrado não diz o tamanho. Este quadrado não tem uma medida. Este quadrado não significa nada. Agora, só que está dizendo que isto daqui parece que é particular. e que isto daqui deva ser destombado. Não é assim. Não é assim que a banda toca. Eu vou à justiça. Este negócio que foi aprovado aqui não tem nada de correto. Não podia um projeto... Isto daqui não é projeto. Não é projeto. Como é que se aceita um negócio deste? Um projeto. E todo mundo votando aí. Passa o rodo, porque estão passando o rodo por cima da gente. Mas não está... Isto daqui não existe. Isto daqui não existe. Isto daqui... Desenho da praça. Aí fizeram um quadrado. Este quadrado... Dizem que tem um dono. Este quadrado não tem uma medida. Não há uma medida. Isto daqui... Qualquer pessoa aí fora ao ver isto e eu contar esta história vai dizer isto tem o dedo da especulação imobiliária. É o setor imobiliário entrando aqui querendo exatamente espaço para fazer. Faz. É viável economicamente sim. Vossa Excelência ainda há pouco falou que pessoas aqui ficam rindo. Ficam rindo mesmo. E o que fica rindo porque há palhaçada aqui. Esta é que é a verdade. Entendeu? Porque não é brincadeira. Isto daqui é uma coisa séria. Está se mexendo com uma área da cidade tombada, que é uma praça. É um pulmão. O centro do Rio de Janeiro necessita de mais. E outra coisa. Está dizendo aqui que é porque é para fazer atividade econômica. Aquilo dali o tempo todo tem atividade econômica. São barracas vendendo exatamente produtos de várias maneiras. Entendeu? Então eu acho que tem que existir no mínimo mais seriedade. Se não há seriedade o negócio está ruim. Isto daqui se for publicado eu quero que seja publicado que eu vou pela justiça aí entrar. Há sobre a mesa destaque. São dois destaques da mesma emenda. Então, deputado Luiz, vou fazer um encaminhamento aqui. Deputada Renata vai encaminhar o destaque. Senhor presidente, é óbvio que quando a gente fala de praças no Rio de Janeiro a gente precisa, em especial no centro da cidade, falar dos espaços de respiro, espaços arborizados, espaços de encontro, onde as pessoas evidentemente utilizam essa praça não só para atividades econômicas, aqui já ressaltadas pelo deputado Eleonar Coelho, como barracas que vendem ali diferentes tipos de trabalho, seja roupas, até bijuterias, enfim, é uma praça que tem vida, senhor presidente. E é uma praça que não só tem vida e traz elementos centrais do que representa hoje o centro do Rio de Janeiro. É ali também, senhor presidente, e eu preciso aqui avisar que tem a estátua de Marielle Franco, essa que foi assassinada pelas milícias do Rio de Janeiro, que é motivo de escárnio de um deputado que não revigora a memória de Marielle, pelo contrário, ele sente sede e fome de sangue quando ri e faz um escárnio à memória de Marielle Franco. É disso que se trata, senhor presidente, se trata mais do que isso, também de um flerte com a especulação mobiliária no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ora, pois, novidade nenhuma para nenhum de nós, esse que gosta de dinheiro, inclusive está envolvido no escândalo da CEPERD, esperar uma área no centro do Rio de Janeiro para fazer a especulação imobiliária. Surpresa nenhuma, surpresa nenhuma. Apenas está mostrando o seu caráter absurdo, arrogante e completamente desumano. E aí, senhor presidente, a nossa emenda vem no sentido de trazer esse espaço também um memorial para as vítimas da COVID. Já disse aqui, senhor presidente, o quanto que a COVID deixou pessoas, mais de 70 mil pessoas do estado do Rio de Janeiro que morreram com a corrupção do governador apoiado por esse que quebrou a placa da Marielle e junto quebraram a placa juntos, mas por esse governador que aproveitou da COVID para roubar na pandemia, superfaturou respiradores que não chegaram para a população no momento que a população precisava de mais socorro, senhor presidente. Então, a nossa emenda é justamente para fazer um trabalho que este governo não fez, de reconhecer as vítimas da COVID, da corrupção e do negacionismo desse governo. Então, nesse sentido, a nossa emenda vai em memória daqueles que perderam a vida pela incapacidade deste governo de reconhecer toda a situação absurda que foi colocada à população do estado do Rio de Janeiro. Então, eu peço o voto sim na nossa emenda para, de fato, garantir a essa praça que tem um histórico político, econômico e cultural no centro do Rio de Janeiro uma viabilidade que seja humana, que seja concreta e que rememore a memória de todos aqueles e aquelas que perderam seus entes queridos para a COVID-19. Então, a nossa bancada pede o voto sim ao destaque. Em votação, em rendimento de destaque colocada do PSOL. Os senhores que aprovam o Brunês como estão. Rejeitado. Verificação pedido pela deputada Renata. Votando sim. Aprovo o destaque. Votando não. Rejeito o destaque. O que caminhar, senhor presidente? Atenção, senhores parlamentares. Estamos em procedimento de votação. Senhor presidente, encaminhar o voto não em relação à deputada que me antecedeu, tudo isso que ela falou foi levantado na questão da CPI que culminou com a cassação do ex-governador Wilson Wittsson. Então, é um tipo de colocação que nós temos que diferenciar essas questões para ficar bem claro em relação a tudo isso. Até porque o governador Cláudio Castro se dedicou intensamente em ajudar e fazer o melhor na questão da Covid-19. Para encaminhar pelo PSOL. São senhores parlamentares que se encontram remotamente nos gabinetes. Estamos votando o destaque da bancada do PSOL. votando sim aprovo o destaque votando não rejeito o destaque. Para encaminhar deputado você vai encaminhar por? Pela bancada do PSOL. Ok. Cláudio Serafim. Deputados, deputadas, primeiro é importante entenderem o que é o destaque. Ele é um destaque que defende a criação de um memorial às vítimas do Covid aqui no centro da cidade. Com o objetivo de salvar essa praça. a gente está num prédio histórico que é de frente para essa praça. Uma das principais obras do modernismo no centro da cidade do Rio de Janeiro. O projeto do deputado estadual Rodrigo Amorim abre espaço para ter um outro prédio na nossa frente tapando a mais importante obra do modernismo existente aqui no centro da cidade. Além disso, busca acabar com a única área verde no raio enorme que vai até lá na Presidente Vargas onde a gente vai ter outra área verde. Por que que ele faz isso? Ele faz isso para atender alguma encomenda da especulação imobiliária. Sabe-se lá se de fato vai ter fôlego para investir num terreno aqui numa área dessa no momento em que o centro da cidade passa pela crise que está passando. a gente é que está discutindo aqui a revitalização do centro como ter uma área ambiental como valorizar o nosso patrimônio arquitetônico seria importante mas o deputado não faz isso porque o deputado resolve atender a um interesse vulgar do varejo da especulação mas hoje hoje é um dia onde máscaras estão caindo nessa Assembleia porque muito deputado que entrou nessa casa dizendo que ia combater a corrupção hoje nessa casa mostrou a cara defendendo os desmandos e os esquemas que o governo Sérgio Cabral fez fazendo com que os servidores e os aposentados do estado do Rio de Janeiro chegassem a ficar quatro meses sem salário. Agora atender a um varejinho da especulação imobiliária como esse deputado faz com esse projeto é só uma pequena parte é só a cereja do bolo é só o enfeite final do que a gente viu hoje bolsonaristas moralistas hipócritas ex-bolsonaristas porque alguns já haviam inclusive traído o Bolsonaro e ido para o lado do Vítica ou lá atrás hoje mostra a sua cara defendendo essa agenda essa agenda que fez com que o relatório da CPI do Rio Previdência fosse para arquivo que tenta culpabilizar os servidores do estado pela crise econômica que é o deputado Rodrigo Amorim ele falou aqui no microfone fez referência ao relatório do deputado Alexandre Freitas a quem o povo se encarregou de tirar do nosso caminho e o que o relatório do deputado Alexandre Freitas fala fala que a crise do Rio Previdência é porque houve aumento de margem no salário dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro no ano de 2014 essa fala foi uma fala que o ex-governador Sérgio Cabral nos deu no depoimento dele lá na sede do Ministério Público Federal quando a gente foi colher ele lá o depoimento dele e que o deputado Alexandre Freitas se amarrou para defender Gustavo Barbosa secretário de Fazenda de Minas Gerais que saiu aqui do Rio Previdência para ir lá para o governo do novo nem o novo aguentou esse deputado teve que sair do novo agora o ex-secretário de Fazenda Gustavo Barbosa que ele recebeu aqui no gabinete dele ele fez questão de defender então é importante destacar porque tem uma relação tem uma máscara caindo numa aliança de interesses predatórios que tomou conta do estado do Rio de Janeiro que o CEPERJ que esses funcionários fantasmas são parte a ponta de um iceberg que a gente não vai abrir mão de enfrentar atenção senhores parlamentares estamos em procedimento de votação três minutos de encaminhamento e é sobre o tema para que a gente não disperse aqui deputado André Correia em seguida deputado presidente só para Valdeir Carneiro só para deixar claro aqui presidente eu vou votar não duas vezes eu votei não ao projeto e vou lamentar essa perda de energia que a gente está tendo aqui e votar não também ao destaque então só para ficar registrado que eu votei não ao projeto e não ao destaque está do Valdeir Carneiro presidente André Siciliano de fato deputado André Correia não deixa de ter razão a discussão desse projeto aqui é realmente uma perda de energia primeiro que o projeto está muito mal fundamentado muito mal instruído cheio de problemas como aqui já revelaram com tecnicalidade tanto Luiz Paulo quanto Eleonar Coelho mas nós sabemos deputado André Siciliano e eu encaminho favoravelmente ao destaque quais são as duas principais intenções do autor que precisa ter coragem de assumi-las publicamente ao microfone a primeira delas a primeira delas promover uma espécie de banimento de um espaço público consolidado na vida pública da cidade do Rio de Janeiro que é o Buraco do Lume aliás nem na justificativa do projeto faz-se menção que se trata do Buraco do Lume então assim em primeiro lugar o autor do projeto pretende produzir uma espécie de banimento desse espaço que é um lugar de encontro tradicional da política do Rio de Janeiro em segundo lugar evidentemente que o deputado autor do projeto pretende fazer abrir abrir espaços abrir veredas para o capital imobiliário fazer quem sabe investimentos criando aí um novo espigão no centro do Rio de Janeiro portanto os dois interesses estão muito claros pode ter mimimi pode ter blá 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 pode ter tentativa de argumentação técnica mas esses dois aspectos sintetizam o autor deste projeto aliás mal feito e mal apresentado um banir o Buraco do Lume da paisagem política do Rio de Janeiro e segundo fazer jogadas com o interesse do capital imobiliário com a especulação imobiliária na cidade do Rio de Janeiro jogadas econômicas jogadas comerciais mas ainda assim representando esses interesses ou seja representando com o seu mandato os interesses desse setor do capital na cidade do Rio de Janeiro deputado Rodrigo Amorim vou fazer a chamada do parlamentar serei breve primeiro lugar eu quero corrigir o deputado do PSOL que não entende absolutamente nada de arquitetura mordenista também não sou especialista em arquitetura mas o deputado que diz que esse buraco é o maior símbolo da arquitetura mordenista no Rio de Janeiro me perdoe ou está entorpecido por alguma substância ou simplesmente é ignorante porque presidente a gente tem o aterro do Flamengo a gente tem o parque laje esses dois símbolos da arquitetura mordenista são mais importantes que o buraco do lume pelo amor de Deus presidente então a primeira correção técnica de alguém que desconhece ou por ignorar ou por estar sob efeito de alguma substância entorpecente que não faz ter a sua realidade plena segundo lugar presidente tem razão o presidente 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 deputado deputado Flávio um instante por favor um instante um instante um instante por favor um instante uma excelência Flávio também foi foi usou palavras também aí que não caberiam no parlamento mas aqui a gente respeita não citou o nome de vossa excelência não citou vossa excelência para concluir um minuto por favor um minuto para concluir caluniador por favor na minha frente não vai me caluniar não me respeite deputado Rodrigo me respeite por favor outra coisa senhor presidente não tem razão a única razão que tem é quando o povo do Rio de Janeiro se incumbiu de tirar algumas pessoas dentre elas o frouxo que ele defendeu para o governo que o povo do Rio de Janeiro baniu com uma surra eleitoral uma surra tal qual o nosso líder Chico Machado deu hoje nas votações aqui o tratoraço do deputado Chico Machado surrando em todas as votações senhor presidente o buraco do lume é um antro de vadiagem um antro de consumo de drogas um antro de balbúrdia e o que eles alegam de erguer monumento a última vez que eles defenderam um monumento erguido nessa cidade senhor presidente foi por ocasião de uma operação da polícia civil do estado do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho que tirou do nosso convívio algumas dezenas de marginais numa verdadeira faxina bem sucedida que somente não foi presidente a gente fala por mais de 5 minutos presidente eu combinei com a vossa excelência a 1 minuto eu estou me referindo para a vossa excelência falar sobre a matéria é sobre a matéria presidente e aí o que eles resolvem erguer monumento nessa operação que só não foi bem sucedida porque um policial civil foi a óbito porque tem uma família chorando nesse momento mas eles resolveram erguer monumento em homenagem a traficante de droga tchutchuca de traficantes que são além disso senhor presidente além disso senhor presidente os obsessores os obsessores continuam falando senhor presidente a última vez que eu discuti alguma questão relacionada aqui nessa casa a destombamento sempre em prol do desenvolvimento foi no Canecão senhor presidente eu fiz uma vistoria naquela casa junto com o deputado federal Daniel Silveira encontrei outro local de balbúrdia consumo de droga deterioração causado por militantes do partido deles senhor presidente fui atacado igualmente nessa casa resultado a reitoria da UFRJ contra a vontade deles que judicializaram criaram balbúrdia na reunião da reitoria resultado hoje nessa data está acontecendo uma licitação para devolver aquele instrumento de cultura do Rio de Janeiro de volta para a cidade do Rio de Janeiro porque não tem competência para gerir absolutamente nada porque destruíram tudo porque só defende a balbúrdia a droga o consumo de droga a vadiagem e tudo que não presta nessa cidade então em prol do desenvolvimento o encaminhamento é contra esse destaque em favor do desenvolvimento na cidade do Rio de Janeiro e da faxina contra a utilização dos equipamentos públicos em prol da balbúrdia da confusão e do uso de drogas seu presidente o presidente será proceder a primeira chamada deputada Alana Passos deputado Alexandre Freitas deputado Bruno Dauari deputado Carlos Macedo deputado doutor Serginho deputado Eleomar Coelho deputada fermeira Rejane deputado Eleomar Coelho presente vai votar deputado Felipe Soares deputado Márcio Canella deputado Marcos Abraão deputado Marcos Milha deputado Marcos Vinicius deputado Renato Zaca deputado Samuel Malafaia deputado subtenente Bernardo deputado Tiago Pampolha e deputado Azeidão a presidência irá proceder a segunda chamada Alana Passos Alexandre Freitas Bruno Dauari Carlos Macedo doutor Serginho Felipe Soares Franciane Mota Márcio Canella Marcos Abraão Marcos Mili Marcos Vinicius Renato Zaca Samuel Malafaia subtenente Bernardo Tiago Pampolha e Zeidã presidência proclama o resultado votaram 52 senhores parlamentares 40 não 12 sim o destaque foi rejeitado presidência quer usar o projeto já estava aprovado que eu cantei vai autógrafo da mesma forma do dia de ontem que a gente pode anunciar discutir anunciar todos os PRs e depois votar discussão em bloco pode ser com autorização do plenário se os que aprovam nesse comissão aprovado em discussão o único projeto de resolução 1632 de 2022 de autoria do deputado Dionísio Lins concede medalha tiradente respectivo diploma ao sócio proprietário do clube coach 45 Paulo Maurício da Almeida Coutinho parecida comissão favorável Márcio Canel pode ser resolução 1680 de 2022 deputado Alexandre que não concede medalha tiradente respectivo diploma a Jorge Felipe Neto parecida comissão favorável deputado Márcio Canela projeto de resolução 1683 de 2022 deputado Alexandre que não aploque concede medalha tiradente ao deputado Léo Vieira parecer favorável relator Márcio Canela projeto de resolução 1686 de 2022 de autoria deputado Alexandre que não aploque concede medalha tiradente ao senhor Valdo Seaza deputado parecida comissão favorável relator Márcio Canela em bloco em bloco senhores em discussão não haveram o que que ele discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação deputada um instante por favor um instante Marquinhos anota por favor deputada Renata Souza voto contrário da bancada do pessoal projeto de resolução 1685 de 2022 e voto por abstenção nos seguintes projetos de resolução 1680 de 2022 1683 de 2022 1686 de 2022 obrigada presidente deputado Valdeck pela bancada do PSB voto contrário ao projeto de resolução 1685 de 2022 e quanto aos projetos de resolução 1680 1683 e 1686 a PSB vota abstenção deputada Marta abstenção nos seguintes projetos 1685 1680 1683 e 1686 presidente abriu a autoria para as medalhas para os deputados por favor incluído na ordem do dia de acordo do parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação registrar voto contrário deputada 1632 voto contrário deputado Anderson Moraes Anderson Moraes deputado Arcelio obrigado presidente abstenção deputado Luiz Paulo em todos os PRs incluído na ordem do dia de acordo do parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 3548A de 21 de autoria deputado Daniel Librelon que institui a política estadual de atenção integral às pessoas em situação de acumulação síndrome de diógenes pendendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça Saúde e Orçamento sobre as emendas de plenário permitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça deputado Rodrigo Amorim presidente é parecer favorável presidente aproveito o incêndio para fazer uma questão de ordem pedindo para registrar meu voto contrário ao 1632 por favor voto contrário da bancada do PTB pela comissão de saúde deputada Marta Rocha presidente fazer uma retificação aqui há emendas o parecer é das emendas de plenário então é favorável emenda 2 favorável com subemenda a emenda número 1 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação eu tinha lido o parecer do projeto saúde deputada Marta Rocha acompanho o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Chico Machado acompanho o parecer da CCJ senhor presidente com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme final de redação que a presidência defere se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai verificação vai a verificação deputado Luiz só a gente precisa tem uma outra última presidente deputado Daniel Liberon votou contra a gente o tempo todo nem uma colherzinha de chá só para a sessão passar das 19 horas vai passar tem mais uma estou retirando está ok aprovado abrigou a autoria presidente para o deputado que deseja aprovado vai autógrafo próxima sessão tem três emendas traz as emendas por favor nada mais a tratar na ordem do dia da terceira sessão a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a quarta sessão extraordinária do dia a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima trigésima sétima sessão extraordinária que iniciadas 17 horas e 20 minutos encerrou-se às 18 horas e 53 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da quarta sessão extraordinária chama a atenção da bancada do pessoal temos três emendas a esse projeto quem me ligou para falar desse projeto foi o governador do Espírito Santo Renato Casagrande eu sei mas tem três emendas nós vamos encerrar nossos trabalhos hoje se não ele pediu muita atenção veja o que a gente possa fazer senhor presidente diante de tantos pedidos mim que está chorando aqui do meu lado Chico Machado já chorou um pouquinho também não nós vamos retirar as emendas e aí a gente faz o debate a presidência agradece em anuncio regime de urgência em discussão única projeto de lei 6540 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 47 de 22 que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados do Rio de Janeiro e Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins Distrito Federal Para a Constituição do Consórcio Interestadual com o objetivo de promover o enfrentamento aos efeitos adversos das mudanças do clima no Brasil Pendendo de parecês das comissões de Constituição e Justiça e Defesa do Meio Ambiente Saneamento Ciência, Tecnologia Economia e Orçamento Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça Deputado Chico Machado Deputado Chico Machado Sr. Presidente pela Constitucionalidade Pela comissão de Deputado Sr. Presidente só um momento por favor só um segundo por favor estamos na última no último projeto dessa sessão não é? Na última sessão com um único projeto na pauta Então eu quero aproveitar a oportunidade Sr. Presidente fiz questão de dar parecer nesse projeto porque é o último parecer que eu estou dando sobre a presidência do senhor o senhor que é um amigo uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande é uma pessoa que me ensinou muito eu tenho muito que aprender ainda a oportunidade que Deus me deu em 2019 de vir para essa casa realizar um sonho de criança vendo Cláudio Moacir e tantos outros mas que esse destino que fosse o senhor o presidente desejo ao senhor tudo de bom na nova empreitada votei no senhor para o senado não votei no presidente do senhor mas desejo que ele faça um bom governo desejo que com o auxílio do senhor que o senhor vai estar muito próximo lá que ele escute as orientações do senhor porque o senhor é um homem sensato um homem de bom coração eu quero também agradecer os deputados que não se reelegeram mas que eu tive a oportunidade de conviver eu já ganhei já perdi a eleição isso é um ciclo agradecer também os deputados que fazem parte da oposição que nesses últimos dois dias ontem e hoje nós tivemos vários embates eu quero aqui na pessoa de doutor Luz Paulo que é uma pessoa que tem um carinho muito grande dizer que isso é só a questão política como tem o deputado Eliomar Coelho que não estará aqui mais a partir do ano que vem mas que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele dizer que isso tudo é da política mas o que fica de lembrança realmente é o carinho é atenção cada um com sua visão política mas acima de tudo todos nós temos um só intuito que é de fazer o melhor pelo nosso estado e agradecer também ao governador Cláudio Castro pela oportunidade de colocar no meu humilde currículo político de ser líder do governador Cláudio Castro aqui nessa casa agradecer a parceria com um irmão que a vida também me deu que é o deputado Rodrigo Bacelar eu quero agradecer muito senhor presidente dizer que o senhor mora eternamente na suíte presidencial do meu coração não paga aluguel nem IPTU obrigado um feliz natal a todos e um feliz ano novo também obrigado pela comissão de defesa do ambiente deputado André Correia presidente parecer favorável é meritório enfim é um pacto subnacional de mudança climática e eu quero fazer nesse momento no meu voto favorável uma homenagem a um parceiro que me apoiou muito no início da minha trajetória política que não está mais entre a gente aqui que é o Alfredo Sirquiz hoje o Guilherme o filho dele lideram esse movimento também então fica aqui registrado meu voto favorável com louvor por essa iniciativa de um pacto subnacional de mudança climática como estava falando o Mink Presidente André um segundo só para complementar muito rápido eu até esclareci isso para o André Correia que também um grande amigo do Sirquiz o Guilherme filho me ligou hoje pedindo por isso que eu pedi para Renata a sua a questão das emendas e até agradeço Renata porque isso começou lá atrás quando o governo federal começou a ser negacionista em relação às mudanças do clima o Sirquiz começou a juntar governadores de vários partidos e discutir vamos ver o que a gente pode fazer André acompanhou isso o Sirquiz há dois anos atrás faleceu há poucos dias lançou um livro maravilhoso a viúva dele lançou o André estava lá também e eu inclusive vou ter a medalha tiradentes para o Sirquiz aqui e é um bom momento o André lembrou bem de a gente fazer uma homenagem ao Sirquiz inclusive o Algor ele atualmente o prêmio que ele dá aos ambientalistas do mundo inteiro ele chamou o prêmio Alfredo Sirquiz e isso é uma iniciativa do nosso querido Sirquiz parabéns pela comissão de saneamento ambiental rainha da zona oeste deputada Lucinha pode ser favorável presidente pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro presidente é uma pauta muito importante é um consórcio interestadual sobre a agenda do clima dos grandes desafios da humanidade é justamente o enfrentamento às mudanças climáticas e eu quero aproveitar também para saudar a memória de Alfredo Sirquiz já mencionado aqui pelo André Corrêa e pelo Carlos Mink portanto parecer da comissão de ciência e tecnologia é favorável viva para sempre a memória a obra e o legado de Alfredo Sirquiz pela comissão de economia Valdeque Carneiro a comissão de economia acompanha o parecer da comissão de ciência e tecnologia doutor parecer pela comissão de orçamento nosso amigo nosso Chico Machado acompanha o parecer da CCJ senhor presidente os pareceres emitidos em discussão não haveria que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo mais uma vez eu agradecer a todas e todos está encerrada a quarta sessão extraordinária do dia tinha declaração de voto em senhor presidente vai fazer tem um momento para você precisar da palavra sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos havendo o meio legal está aberta a sessão solene de encerramento da quarta sessão legislativa da décima segunda legislatura e presidência convido o deputado Luiz Paulo para estar conosco aqui tem um nós temos o relatório mas eu queria pedir aos senhores parlamentares que a gente possa disponibilizar nos grupos como vou conceder a fala ao deputado Luiz não presidente tinha solicitado também então Max aqui não não já tem gente inscrita aqui no bloco Max é o segundo peraí não é verdade o Jair queria também então então é aqui no bloco Max Jair eu pediria que ficassem atrás do microfone fica aí por favor que aí a gente vai dar sequência eu prezado os deputados e deputados antes da leitura do relatório das atividades de cada uma das subdiretorias órgãos e departamentos desta casa vou enumerar aqui algumas das ações do parlamento ao longo dos últimos quatro anos desta décima segunda legislatura como é que você está agora não 2019 2023 maravilhoso lindo da qual me despeço com orgulho de dever cumprido foram quatro mandatos 16 anos de muita luta em favor da população do estado do estado do estado do Rio de Janeiro sou grato por ter feito parte dessa história com vocês parlamentares fizemos uma transição nesta casa após um turbilhão de acontecimentos votamos pautas difíceis exigidas pelo momento de penura que o estado viveu até aderirmos o regime de recuperação fiscal enfrentamos o impeachment de um governador o primeiro da história do país encaramos a pandemia mundial perdemos dois colegas parlamentares para a covid-19 mas não paramos um dia sequer nos adaptamos às novas tecnologias para manter o plenário as comissões permanentes as CPIs funcionando foram mais de 1.200 projetos de lei apresentados somente este ano e aprovamos 399 leis mudamos de sede unindo todos os setores da LERJ num só lugar economizamos quase 2.5 bilhões de reais do nosso orçamento e devolvemos aos cofres do estado hoje devolvemos 500 milhões de reais da economia do ano de 2022 apoiamos municípios afetados pelas chuvas universidades e instituições para desenvolvimento de pesquisas e programas de enfrentamento à pandemia entre outras ações mudamos hospitais em dificuldades financeiras a LERJ também desempenhou um papel importante de interlocução com a comunidade científica e com as instituições de fomento ao desenvolvimento econômico por meio do nosso fórum de desenvolvimento através da nossa assessoria fiscal elaboramos nota técnica do setor de petróleo e gás e a dos complexos econômicos e industrial da saúde também lançamos uma nova matriz de insumo e produto a última era de 1996 são levantamentos importantes em contribuição ao avanço do estado do Rio em defesa da população fluminense aprovamos leis em apoio aos mais pobres incentivamos mais de 40 setores do comércio da indústria da agricultura familiar e aprovamos a recomposição salarial dos servidores além de brigar por todas as categorias além disso avançamos em pleito histórico como plano de cargo de salários de saúde e da defensoria pública e reparação como as das famílias de portadores de rancenise de parentes das vítimas da chacina de Acari e Vigário Geral se hoje o estado vive um momento de oportunidade sem déficit orçamentário para o ano que vem isso foi graças ao trabalho desta casa de todos nós de cada uma deputada e de cada um deputado encaramos o pacote de medidas para garantir dinheiro em caixa com adesão do regime de recuperação fiscal e renovação do regime aprovamos a renegociação da dívida do estado com a União e se isso não acontecesse o Rio de Janeiro perderia 24 bilhões em um ano garantimos que o estado mantivesse as contas equilibradas pela primeira vez desde 16 criamos mecanismos para ampliar a fiscalização na área de petróleo como a CPI dos ROD e o convênio com a ANP isso rendeu ao estado só em 2021 quase 3 bilhões de reais a mais no encaixe este ano serão 5 bi dinheiro que está sendo depositado no fundo soberano do estado um projeto aprovado aqui nesta casa para planejar o futuro do Rio de Janeiro já temos a primeira lei de iniciativa popular aprovada nesta legislatura a primeira lei do povo sugerida pelo aplicativo legislaqui criado para ampliar a participação da população no processo legislativo abrimos as portas do palácio tiradente para a cultura promovemos espetáculos de graça para a população e estamos preparando aquele belíssimo equipamento cultural cem anos depois do início da sua construção para que possa se transformar na casa da democracia resgatando a memória cultural e política do estado do Rio de Janeiro para finalizar gostaria de citar um trecho do grande sertão verida que não é esse que vocês estão imaginando não é esse não é o que o que diz que o correr da vida embrulha tudo a vida é assim esquenta e esfria aperta e daí afrouxa sossega e depois desenquieta o que ela quer da gente é coragem mas não é esse trecho diz assim só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor qualquer amor já é um pouquinho de saúde um descanso na loucura Guimarães Rosa não tenho dúvida que a relação que criamos nos últimos anos os laços que estabeleci aqui com vocês deputados e deputadas com todos os funcionários dessa casa foi como diz o poeta de amor boa sorte um Natal maravilhoso um ano espetacular próximo para todos nós que venha 2023 surpresa muito obrigado passar a palavra ao nosso Luiz Paulo presidente André siciliano vossa excelência me passou as mãos um pequeno relatório das atividades da nossa assembleia legislativa e este relatório tem 21 itens e eu levaria aqui pelo menos uma hora e meia para lê-lo então senhor presidente com todo o respeito eu vou fazer uma síntese de memória primeiro senhor presidente que uma das maiores qualidades de vossa excelência revelada na gestão da alerje é ser um democrata que consegue conciliar de Rodrigo Amorim a Flávio Serafini o que não é tarefa fácil o senhor é sem dúvida nenhuma tão democrata que aguenta a sabedoria do gestor desta casa aqui gestor comandado por excelência o nosso Wagner Witter que sabe tudo mas vossa excelência briga muito com ele mas também tem muita harmonia estou dando exemplos vossa excelência é o deputado mais popular está sofrendo uma pressão muito grande do deputado Valda Seaz se o soco estilar ele vai lhe ganhar em popularidade mas diria seu presidente que além da sua qualidade de um democrata o senhor é um bom amigo incapaz de guardar rancor tem como qualquer de nós um de nós os seus rompantes mas cinco minutos depois passou e a vida continua de forma afetiva e cortês eu acho que aqui entre os 70 deputados o senhor já deve ter brigado com os 69 mas vai sair aqui ovacionado e emocionando a nós todos tenho absoluta certeza além do mais o senhor é um admirador da cultura popular brasileira e traz essa cultura popular brasileira para dentro da nossa casa legislativa só consegue até recitar poemas é claro sem vencer o deputado Eleomar Coelho mas chega perto vossa excelência conseguiu fazer com que a assembleia legislativa se aproximasse da academia e o dia de hoje marcou isso duas universidades a federal do Rio de Janeiro e a rural seus departamentos de economia produziram e entregaram na manhã de hoje a nossa matriz insumo produto capaz de simular futuramente as nossas políticas públicas e nas crises das universidades sempre que pôde vossa excelência apoiou pecuniariamente e essa foi uma das características da nossa casa os municípios até mesmo Petrópolis afetados pelas chuvas o senhor nunca perguntou se o prefeito era do partido XYZ apoiou a todos sem exceção inclusive no dia de ontem Conceição de Macabu e Carapegus então uma das características é que esse parlamento se voltou de uma forma muito clara para o interior do nosso estado entendendo que a harmonia da capital da região metropolitana passa necessária e obrigatoriamente pelo desenvolvimento do interior o senhor apostou na nossa escola do legislativo para que cada vez mais a ELERG pudesse aprimorar o conhecimento técnico dos conjuntos dos funcionários assessores e dos deputados porque nenhum deputado está impedido de cursar os cursos da ELERG então isso também mostra o conceito de vossa excelência com a educação permanente além do mais a ELERG fez feitos sob a sua gestão absolutamente extraordinários alguns com tristeza mas necessários deputada Lucinha como por exemplo caçar o primeiro governador do Brasil por crime de responsabilidade é triste mas foi necessário e o fez de forma corretíssima porque todas as ações no Supremo caíram além do mais nós temos seguramente o melhor colégio de líderes do Brasil e é informal onde é que está escrito no regimento interno que tem que existir colégio de líderes como funciona e o senhor com clareza com transparência fez o colégio de líderes funcionar e se reunir pilhas de vezes para discutir os temas mais relevantes do nosso parlamento o senhor deu prioridade absoluta as atividades do fórum de desenvolvimento econômico para que esse fórum também fosse um grande canal de discussão com a sociedade o senhor prestigiou todas as comissões permanentes e foi quem mais cobrou audiência pública toda reunião de plenário o senhor mandava fazer de duas às três audiências públicas então a gente vai ter na hora que fechar esse levantamento um recorde absoluto de audiências públicas o senhor na área de recursos humanos não só prestigiou a qualificação mas também procurou buscar a remuneração justa principalmente nesse prédio novo o senhor aparelhou muito bem todo o setor de comunicação do alerge tanto é que a divulgação do que acontece aqui é sempre precisa a tempo e a hora o senhor mesmo com a covid e principalmente por causa dela deu grande efetividade ao funcionamento do nosso departamento médico a não ser os jovens como o deputado liberon talvez nunca tenham ido no departamento médico mas a grande parcela daqui já o foram quiçá pelo menos para fazer um teste de covid o senhor procurou nos temas mais polêmicos ouvir a procuradoria geral da alerge e até mesmo na semana passada com decorar com medalha o nosso procurador Rodrigo Lopes que está aqui presente nesse ato a área da engenharia importante para um prédio dessa dimensão o senhor trouxe um profissional da competência do Wagner Witter e toda a sua equipe na área da gestão financeira o senhor foi capaz de botar de fazer uma controladoria que funcione inclusive para criar dificuldades algumas decisões de vossa excelência preocupada a controladoria com a legalidade e isto é importantíssimo além do mais essa legalidade com controle interno é também responsável pelas contas do poder legislativo também serem aprovadas na medida que a gente também julga a conta de outros poderes e finalmente senhor presidente finalmente a gestão financeira e orçamentária foi importantíssima tanto é que hoje o senhor anunciou que devolveu aos cofres públicos fruto dessa boa gestão orçamentária e financeira 500 milhões de reais e contamos aqui em plenário e como também nas comissões com a eficiência dos funcionários da alérgia quer seja na taquigrafia na comunicação na segurança no sistema de informática absolutamente moderno pelo qual a gente adaptou mostrou que o parlamento funcionou durante dois anos praticamente todo de forma remota o que não é fácil assim posto eu considero que com isso eu li o relatório que depois será publicado mas tem só uma folhinha seu presidente que está escrita hoje encerramos a quarta sessão legislativa e com ela vamos nos despedir do nosso presidente amigo André Ceciliano não poderíamos deixar de prestar nossa homenagem e registrar o nosso agradecimento por esses quatro anos dedicados a servir aos cidadãos fluminenses sempre buscando o diálogo com as diferentes correntes ideológicas diante de um objetivo o melhor para o nosso estado por isso senhor presidente os servidores e deputados desta casa prepararam uma homenagem a vossa excelência que esperamos que goste então solicito pois a tv alerje que exiba um vídeo e se for possível senhor presidente gostaríamos que vossa excelência descesse para assistir o vídeo que vai até atrás do senhor misture-se com a planície misture-se com a planície o outro está impossibilitado senão ele não vai ver por favor presidente cidadão da baixada em 28 de fevereiro de 1968 nasce em milópolis na baixada fluminense andré siciliano morou em japeri e viveu muitos anos em paracambi onde foi prefeito por duas vezes filho de um comerciante uma dona de casa era o único filho entre cinco irmãs casado com a médica Ludmilla é pai da giúlia e do deputado estadual eleito andrezinho trabalhou no mercado financeiro é formado em direito e em 1989 ingressou no PT em 2000 foi eleito pela primeira vez para a prefeitura de paracambi onde fez uma transformação nas áreas de educação saúde e saneamento criou a fábrica do conhecimento num prédio em estilo inglês da antiga fábrica Brasil Industrial inaugurada por Dom Pedro II o local foi transformado num complexo educacional modelo com escola de ensino técnico superior pós-graduação pré-vestibular social escola de música e de dança atendendo a mais de 10 mil jovens de toda a baixada e até de outras regiões do estado do Rio Ceciliano está em seu quarto mandato de deputado estadual foi líder do PT e participou de comissões importantes como cultura meio ambiente e constituição e justiça criou a frente pela luta antimanicomial pelo fim dos manicômios no estado e o tratamento humanizado aos pacientes psiquiátricos tem mais de 400 leis aprovadas em 2017 assumiu interinamente a presidência da alerje e se notabilizou pela capacidade de diálogo entre as mais diversas correntes ideológicas foi eleito presidente da casa em 2019 e reeleito em 2021 por 64 dos 70 parlamentares trabalhou para que o parlamento fosse ativo nos momentos mais difíceis da pandemia da covid-19 repassou verbas para o desenvolvimento de vacinas contra a covid pela Fiocruz criou o fundo soberano do estado do Rio de Janeiro criou o programa de renda complementar supera RJ para ajudar famílias de baixa renda e pequenos empresários discutiu temas necessários para reerguer o estado em sua pior crise financeira votou as reformas administrativa e previdenciária para garantir a adesão do estado no regime de recuperação fiscal reduziu as despesas e aumentou a eficiência do parlamento entre 2018 e 2021 mais de um bilhão de reais foram economizados e devolvidos integralmente ao tesouro estadual entre as 11 CPIs e as 18 comissões especiais criadas durante a sua gestão se destaca dos royalties que garantiu mudanças que vão aumentar a arrecadação do estado em 25 bilhões de reais nos próximos 10 anos descentralizou a gestão financeira da Alerj doou veículos da Alerj para órgãos públicos e forças de segurança criou o LegislaQ um aplicativo em que a população apresenta sugestões de novas leis inaugurou o sinal aberto da TV Alerj e a Rádio Alerj inaugurou a nova sede do edifício Lúcio Costa um parlamento mais eficiente econômico e moderno o Palácio Tiradentes será transformado no Museu da Democracia André é flamenguista pescador apaixonado por música arte e poesia a vida é assim esquenta e esfria aperta e daí afrosse suceda e depois desenquenta aquela queda a gente é coragem André é da política do samba do esporte do combate a todas as formas de intolerância é feminista André é da Baixada é do Rio e agora do Brasil Eu tenho tanto pra te falar mas com palavras não sei dizer André Siciliano é união é amor é coragem é paixão é dedicação é muito trabalho André é intensidade André é coração uma pessoa muito humana e tem um grande talento pra negociação André é um fenômeno de pessoa André você é o melhor do mundo falar de presidente André Siciliano pra mim é uma pessoa justa é uma pessoa que tem um bom coração e que pra mim foi uma surpresa Olha, primeiro dizer do carinho e da relação que a gente construiu ao longo de mais de 20 anos André não é um amigo de agora é um amigo de muito tempo e eu costumo dizer o seguinte cá pra nós é mais fácil é mais feliz ostentar uma amizade como essa e eu espero que essa amizade seja pra sempre André não tenho nem palavras André Siciliano é uma benção foi uma benção na minha vida sabe é um homem generoso presidente eu gostaria de agradecer ao senhor toda a generosidade que o senhor teve com o servidor nesses últimos anos somos gratos a tudo que o senhor fez vou sentir muita falta das nossas orações semanais que o senhor Jesus esteja sempre contigo é um homem de família uma pessoa querida por todos dessa casa André Siciliano meus parabéns você foi o melhor presidente pra mim dessa casa legislativa meu querido irmão e quero dizer a você uma coisa um dos seus maiores feitos sem dúvida alguma foi a Rádio Alégio eu como radialista me sinto privilegiado de fazer parte dessa emissora criada por você ele é a personificação da palavra amizade ele foi e sempre será um grande amigo não só da assessoria como de todos aqueles que um dia foram subordinados a ele falar de André Siciliano é fácil é compor ao mesmo tempo um talento político maravilhoso como uma pessoa humana fantástica vossa excelência deputado é um irmão que eu ganhei nessa caminhada desses dois anos em que tivemos contatos permanentes vossa excelência brilhou intensamente na gestão da assembleia legislativa cuidou da coisa pública como raramente se vê o meu querido amigo deputado André Siciliano que hoje completa seu mandato e completa também a sua missão à frente da Alerje eu gostaria de prestar uma singela homenagem e enaltecer as suas qualidades de homem público parabenizá-lo por todas as conquistas obtidas ao longo do seu trabalho da sua missão meu presidente querido do coração André você foi um grande articulador político aqui nessa casa um grande político que pôde deixar um mandato como o meu jovem negro feminista de fato se colocar na rua e colocar política para ser tocada eu quero agradecer mais uma vez a Deus por ter colocado o presidente André Siciliano na minha vida como um amigo que ele é não só dos deputados Chico Machado mas de todo o estado do Rio de Janeiro este parlamento teve o antes e o depois o depois na gestão André Siciliano o povo teve realmente uma casa de leis além da qualidade de excelente negociador político é um homem extremamente cortês e que tem uma vocação para o parlamento e é altamente ligado a nossa cultura popular é flamenguista como eu mas também adora uma poesia adora música popular brasileira nosso presidente dessa casa aqui por quatro anos ao longo desses quatro anos teve muitos desafios mas também teve muitas vitórias parabéns André Siciliano por essa vitória aqui do parlamento presidente orgânico democrático e rubro negro já estamos com muita saudade tudo de bom para você o André sempre foi decisivo sempre alinhou a partidária tá sempre tratou todo mundo aqui com integridade respeito o presidente André Siciliano um político muito habilidoso em Brasília 19 horas a sua presidência fez um esforço muito grande de valorização do parlamento de fortalecimento dos mandatos de diálogo com as diferentes bancadas enfim então muito obrigado sorte e sucesso na sua trajetória é uma pessoa extraordinária receptiva amigo tenho certeza que aqui nós não fomos um colega deputado eu fiz um amigo para a vida uma pessoa que respeita os outros que define a amizade como companheirismo o trabalho corretíssima no tratar com os assuntos públicos e também muito cordial e com um senso de responsabilidade aguçado ao tratar com os deputados é trabalhador é competente vem lá de Paracambi tratar todo mundo igual aqui no parlamento não faz diferença aqui é de direita de esquerda de centro nós vamos perder um grande líder é a cara da democracia é aquele que agutina que junta que une que pensa o parlamento conforme descreve a constituição federal é um cara com coração maravilhoso que dá condições de trabalho para que os parlamentares tenham seus mandatos respeitados sua prova viva disso quando você assumiu a presidência da Assembleia Legislativa foi num momento particularmente difícil para o nosso estado e para o povo fluminense e apesar de tudo você com a sua serenidade com a sua competência o seu jeito democrático de conduzir essa casa você nos conduziu para momentos melhores uma das marcas que o deputado André Siliano conseguiu deixar aqui que mostra quem ele é foi uma agenda muito consistente que a gente conseguiu construir em conjunto na área da saúde mental desde que lá atrás por iniciativa dele a gente criou a frente parlamentar em defesa da luta antimanicomial é uma grande e uma grata surpresa eu fico até emocionada de falar porque eu antes de assumir meu mandato como ativista eu era muito antagonista das ideias dele do partido dele mas cheguei aqui na casa fui muito bem acolhida passando aqui para te desejar tudo de melhor na sua vida pela pessoa maravilhosa que você é beijo te amo parabenizar o trabalho vitorioso que você fez nessa casa e te desejar muito sucesso na sua nova jornada e dizer que eu te amo muito e peço sempre nas minhas orações que Nossa Senhora Aparecida te proteja com o mando sagrado porque você é um cara muito bacana trabalhador e que você vai conseguir alcançar tudo o que você deseja na sua vida um beijo grande te amo meu irmão eu te amo tio tenho muito orgulho de você muito orgulho da sua trajetória muito orgulho do homem que você é do exemplo que você é como político como pessoa você é muito humano e todo mundo à sua volta sabe muito disso eu acredito eu acredito que sempre quando o ciclo se encerra é sinal que algo novo e muito melhor está por vir e eu quero aqui publicamente te honrar agradecer a Deus pela sua vida por tudo que você fez por mim eu não teria chegado aqui até onde eu cheguei sem a sua ajuda e eu desejo tudo de bom pra você nessa nova jornada nessa nova etapa meu genro André Siciliano como é bom tê-lo em nossas vidas que Deus te abençoe vamos seguir um abraço queria te parabenizar por ser essa pessoa sensível essa pessoa acolhedora o cara que consegue passar a experiência e confiou na gente esse mandato que é a continuação do seu legado eu só tenho a te agradecer por tudo que você fez na minha vida na vida da nossa família muito obrigado te amo meu pai papai eu tenho muito orgulho do político e principalmente do ser humano que você é parabéns pela linda gestão como presidente da LERJ te amo meu amor da minha vida dizer pra você que eu te amo que eu tenho um orgulho imenso por você ser esse homem trabalhador inteligente guerreiro cheio de energia boa cheio de disposição parabéns pelo excelente mandato que você fez à frente da LERJ como presidente eu sei o quanto você se doou pra que esse mandato fosse o mais democrático possível te amo muito um beijo no seu coração estamos juntos pra sempre tá bom o meu orgulho é imenso por você meu filho eu te amo um beijo do teu pai meu filho mamãe te ama tá você é o amor da minha vida que você é o amor Aplausos Bem, mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês, cada um de vocês, muito, muito obrigado. Nós começamos hoje por volta, eu comecei mais cedo, 9h15 eu cheguei aqui. A ideia era começar meio dia para que a gente pudesse encerrar por volta de 16h17, porque nós temos uma sessão solene em homenagem aqui, alguns amigos, e aí foi se estendendo. Saudar aqui o ministro Luiz Alfredo Salomão, do STJ, obrigado, muito obrigado pela presença. Saudar também ministro, ministro mais novo do Rio de Janeiro, o ex-presidente do TRF2 e agora ministro do STJ, doutor desembargador Mersod. Luiz Felipe Salomão, não é Alfredo, é Luiz Felipe, perdão. Também aqui o doutor Elton, presidente do TRE, doutor Ricardo Cardoso, o presidente eleito do TJ para o próximo bienio. Tem mais? Doutor Rafael, está cheio de ministros, desembargadores. Eu, de verdade, agradecer do fundo do meu coração o carinho, dizer que a gente, por onde passa, procura deixar muito respeito, muita dedicação, logicamente, a nossa vida é feita de desafios. E quando eu escolhi ser candidato ao Senado, eu sabia que seria muito difícil, foi um convite do presidente Lula, que me fez, me disse, não é fácil. Eu falei, presidente, eu sei quanto difícil é, mas vamos embora. E, de verdade, aqui é consciência tranquila do dever cumprido, consciência tranquila dos momentos, todos os momentos aqui, dos momentos mais difíceis aqui, do enfrentamento quase físico no plenário, mas com muita tranquilidade, com muita conversa e respeito, a gente consegue equilibrar. Espero que vocês tenham juízo para o próximo mandato e, de verdade, estou sepulcado por cada um de vocês. Quem não renovou o mandato, a vida é assim, a eleição é assim, não precisa trabalhar mais. Faltou, foi voto. Eu não ponho culpa em ninguém nas derrotas eleitorais que já tive. Você, às vezes, ganha uma eleição, é uma vitória eleitoral, mas é uma derrota política. Muitas das vezes você sai das urnas não como vencedor, uma derrota eleitoral e uma vitória política. E a política é assim, você ganha perdendo, perde ganhando, não é isso? E eu estou muito tranquilo, graças a Deus, os amigos sabem, a minha família sabe, que é isso, que a gente fez o melhor. A gente, aqui, ministro Salomão, a gente pegou um momento, a Assembleia é um momento muito difícil. Um momento onde os salários estavam atrasados, três, quatro meses de salários atrasados, a Assembleia cercada ao som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta, era popular, tiro, porrada e bomba. A gente conseguiu conduzir, nos piores momentos, um má revolto, mas conseguimos fazer uma travessia. E eu sempre falo para todos que conversam, aqui eu tenho a consciência que eu fiz uma travessia, de ter recebido uma Assembleia no momento de uma crise financeira dura, mas também de uma crise política, onde a Assembleia era o olho do furacão. A gente está fazendo uma travessia de um grupo que ficou aqui por 27 anos no comando, com as suas virtudes e seus defeitos, todos nós temos virtudes e defeitos, por uma coisa que virá. Muita economia, muita transparência, muita participação, cada mandato aqui, vocês são provas disso, cada mandato teve aqui, toda a liberdade, tudo que a gente construiu aqui, e os mandatos tiveram. A Renata sabe disso que eu estou falando, a Dani sabe, o Atila Nunes, não sei por que não está aqui, mas o Atila tem mais, tem 50 anos de mandato de deputado, e ele falou uma coisa para mim em novembro de 2018, eu nunca mais vou esquecer, para mim foi o maior elogio que eu já recebi aqui. Novembro de 2018, tinha passado a eleição de 2018, mas não tínhamos ainda feito o mandato à eleição definitiva, efetiva, eu era interino. Ele falou, André, eu estou nessa casa há 50 anos, esse período que você ficou como interino aqui, foi o período que eu tive mais liberdade no meu mandato, que eu tive mais autonomia no meu mandato. E de lá para cá a gente só avançou mais, foi a autonomia financeira com muita responsabilidade com economia, foi aqui, cada mandato, não é, Adriana? Um trabalho nas comissões, trabalho no plenário, teve efetividade, todos, todos, todos nós trabalhamos. Ninguém faz nada sozinho, eu agradeço os elogios, mas aqui é uma equipe, é um grupo. O deputado Luiz Paulo falou aqui na abertura, é do Colégio de Líderes. E nós radicalizamos o Colégio de Líderes. Todos os momentos mais difíceis da Assembleia, nós levávamos as dúvidas para o Colégio de Líderes, e depois de um debate nós encaminhávamos, e sempre procurando atender, chegar no consenso. E aí o parlamento é isso, no dissenso nós tentamos fazer o consenso. Então, no fundo, meu coração, meu muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês, a minha família aqui presente. Vocês também são minha família, porque ontem cheguei às 9 da manhã e saí quase 11 daqui. Trabalho de segunda a sexta, me dedico muito. Tenho uma produção legislativa muito bacana. Foi falado aqui de alguns projetos nossos. Fundo Soberano, Supera RJ, as CPIs importantes do Rio, sempre com a condição do Luiz, mas com muita determinação para brigar para o melhor para o Estado. Tenho muito carinho, muita dedicação aqui, e eu não tenho dúvida. Vocês estão de parabéns, cada um de vocês aqui, cada servidor a cada servidor, cada assessor e assessor. Também recebi uma homenagem bonita semana passada da assessoria dos parlamentares, que estiveram lá no meu gabinete. Só tenho que agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês. Eu... Tem muitos deputados que queriam falar, eu pediria... Se pudesse ser 30 segundos, estão escritos o Kenoploch, Max, Jair, Dionísio, Renata, Lucinha. Mas aí cada um traz do outro um, porque tem aqui... O nosso ministro Messode precisa se retirar. Não, verdade, tem um compromisso, e estava marcado para 18 horas. Então, eu... Por favor, como a democracia aqui sempre imperou, o Kenoploch... 30 segundos. Primeiro, não tive a oportunidade de gravar na TV Alérgia, mas fica aqui o meu reconhecimento, minha gratidão por esses quatro anos que nós tivemos juntos, alguns momentos acalorados, mas tenho a certeza que o senhor me ensinou muito. Eu vou pedir licença, presidente, porque em 30 segundos não vou conseguir falar, mas os outros vão ter quatro anos para falar. Então, gostaria de ser breve. Prezados amigos, colegas de parlamento, eleitores e meus incríveis colaboradores. Hoje subo à tribuna para me despedir. Me despedir dessa incrível jornada que foi meu mandato de 2019 até esse momento. Lembro-me como se fosse hoje do meu primeiro discurso ainda no Palácio Tiradentes, onde o nervosismo e a ansiedade tomavam conta de mim, pois ali estava um jovem que sonhava em mudar o estado do Rio de Janeiro. De lá para cá, muitos aprendizados, sejam esses passados por pessoas, sejam esses passados pela vida, me ensinaram muito. Aprendi que nada é fácil, que para se fazer algo, tem que persuadir, pelejar muito. Aliás, muito é pouco, tem de dar o máximo de ser. Aprendi também que sim, existem pessoas boas e com sonhos, assim como eu, de mudar o Rio de Janeiro. E são dessas pessoas que vale a pena falar. Pessoas que nos procuraram, transformamos juntos dramas, receios, angústias em leis. Leis que as protegessem, leis que as garantissem direitos. Centenas de ofícios, outras centenas de indicações legislativas, e assim sempre procuramos estar perto daquelas que me colocaram aqui. Alerta PRI, governo digital, CPI dos incêndios, CPI das crianças desaparecidas, expansão de segurança presente, a luta pela reforma do Hospital Oncológico de Nova Friburgo, foram algumas de minhas bravas lutas que me enchem de orgulho e que me confortam com um legado que tenho certeza que ficará para a sociedade fluminense. Nesse momento, a emoção toma conta de mim. Uma mistura de sentimentos como tristeza, por não continuar esse trabalho. Saudades dos debates acalorados, mas também de orgulho de sensação que deixa um pouco da minha contribuição no Estado. Não poderia deixar de agradecer aos colegas dessa casa que me ajudaram com inúmeros projetos aprovados. Ao governador Cláudio Castro, que sempre me recebeu para ouvir meus pedidos de auxílio em demanda à sociedade. E aos meus queridos colaboradores, que sempre entenderam a luta pela melhor produtividade e, principalmente, a minha família. Minha esposa, que sempre esteve do meu lado para tudo e em todos os dias. E muitas vezes eu distante. As minhas filhas, que não pude, estar próximo como eu gostaria. Agora eu digo, papai está voltando com as malas. Muito obrigado de coração a todos vocês. Não poderia deixar de me desculpar se alguém eu ofendi. Se alguém passei a falsa impressão e, principalmente, aos meus eleitores, sejam aqueles que não renovaram os votos porque entenderam que não era merecedor ou sejam aqueles que votaram agora nesta última eleição com a convicção de continuaríamos o trabalho. Me desculpa. Adeus, toda honra, toda glória. Nada tenho que não seja a história escrita por ele. e a ele serei fiel para seguir essa história. Se é um adeus ou um até logo, não tenho como afirmar, mas posso afirmar que eis-me aqui para a missão que me for dada. Desejo todas as bênçãos aos deputados da próxima legislatura. Tenho certeza que farão muito mais do que fizemos nessa. Afinal, o povo é soberano. Fiquem com Deus. Obrigado, Quina Proc. Eu vou propor um encaminhamento aqui para que a gente possa... Porque os nossos ministros estão com compromisso. A ideia é que a gente suspende essa sessão. Eu chamo a mesa, a gente entrega a medalha, a fala aqui e a gente volta para o encerramento. Pode ser assim? Que aí a gente faz com tranquilidade. Eu quero ouvir vocês. De coração. Só porque eu tenho uma reunião sobre o curso de portada, eu falar agora e encerrar na minha fala. Um minuto. Sem ler discurso. Sr. Presidente... Primeiro, presidente, pode me permitir não te chamar de presidente daqui para frente pela nossa amizade. Essa é a minha última manifestação no parlamento do Rio de Janeiro. Eu quero... E eu quero, Sr. Presidente, agradecer e te dizer, André, que o sonho que nós tínhamos era estarmos juntos no Congresso Nacional. Você no Senado e eu na Câmara Federal para defender o Brasil e defender o nosso Estado. Aprove a Deus que não fosse esse o seu momento. Mas eu quero te dizer que, com certeza, eu vou estar lá fazendo o trabalho que seria o trabalho feito por nós dois. Te parabenizar pela gestão, te agradecer por tudo que você fez por essa Casa, pelo Parlamento Fluminense, pelo meu mandato em especial, de ter sido o único deputado federal oriundo do mandato de estadual fluminense. Isso eu devo muito da tua participação intensa no nosso mandato, no fortalecimento do nosso mandato. O seu prestígio está sendo demonstrado aqui hoje com a presença de todos os órgãos, de todos os poderes que fazem parte do Estado do Rio de Janeiro, Poder Judiciário, está aqui também o Ministério Público, está aqui o Poder Executivo, o que mostra o teu trabalho de unidade, a forma de traduzir em comportamento, em luta, toda a experiência que você ganhou nos últimos anos. Então, está tanta gente aqui hoje representando os poderes, é a certeza de que você de verdade fez um trabalho para unir o Rio de Janeiro. Mas, antes de encerrar, eu queria aqui fazer um breve raciocínio, muito breve, em relação ao que é o Estado do Rio de Janeiro, hoje, com a sua gestão, com o seu trabalho e com a sua forma mediadora. André, eu percorri as 92 cidades desse Estado como Secretário de Estado de Infraestrutura. E hoje, se a gente tem canteiros abertos de investimento de norte a sul, de leste a oeste do Estado do Rio de Janeiro, é muito, mas muito fruto do trabalho que você fez aqui no Parlamento Fluminense, começando pela paz política que o Rio de Janeiro recuperou sobre a sua gestão com o seu trabalho. Segundo, o trabalho que foi feito para a recuperação fiscal do Rio de Janeiro, a sua dedicação para que o Rio pudesse voltar a ter recursos para investimento, não só para pagar os seus salários em dia, mas recursos para fazer investimento. André, eu outro dia tive a oportunidade de fazer a prestação de contas públicas no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. e nós apresentamos lá os números de investimento que estavam sendo feitos no Rio de Janeiro. E, com certeza, esses investimentos não estariam, esses bilhões e bilhões de investimentos não estariam sendo feitos se não fosse o trabalho que você fez aqui para ajudar a recuperar o nosso Estado, as finanças do nosso Estado. meu amigo, estou me despedindo do Parlamento Fluminense para fazer parte do Congresso Nacional, mas levo a experiência, levo o carinho, levo a dedicação e, principalmente, tenha de mim a gratidão e a lealdade enquanto eu estiver na vida pública por tudo que a gente fez junto por esse Estado do Rio de Janeiro. que Deus te abençoe, sucesso, viva o Estado do Rio de Janeiro, viva o Brasil e parabéns para você, que Deus te abençoe e conte sempre com a minha amizade verdadeira. Obrigado. Aqui. Vocês não vão embora, por favor. Vamos falar 0,0% do que o deputado querido Max, que agora é federal, vai falar. Nós, bancada feminina, não podemos sair desse plenário sem dizer o quanto nós te amamos e o quanto nós te desejamos tudo de bom pelo valor que você deu às mulheres neste parlamento. Nunca essa casa colocou uma mulher sentada na mesa diretora. As mulheres escolheram e nós sentamos junto contigo nessa cadeira aí da presidência, representando todas nós. Eu não quero falar por mim só. Você vai fazer muita falta. É o mesmo que eu acho que a Marta fala, que a Adriana, que a Renata e todas as outras que não estão aqui, mas estão. A bancada feminina da LERJ jamais abrirá mão deste legado lindo que você deixou, que foi o valor que você deu a nós mulheres que chegamos no parlamento com tanto sacrifício e jamais éramos vistas e você nos deu visibilidade. Nós agradecemos muito a você. Presidente, você vai ser eternamente meu presidente. Estamos com saudade, André. O lugar de mulher é na política, André. Muito obrigada. Obrigada, André. Te amamos! Eu, antes, obrigado, Rafael. Presidente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter voltado a essa casa, agradecer o senhor, agradecer a todos os colegas deputados, agradecer o carinho que eu fui recebido desde 2010 a 2022 agora como deputado estadual. Não vim candidato, quero agradecer um até breve, quem pode, quem sabe, voltar a esse parlamento e poder trabalhar e estar junto com todos os deputados. Feliz Natal a todos e muito obrigado pelo carinho. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado. Está suspensa a sessão de encerramento e eu, antes de abrir a sessão solene, primeiro dizer para as deputadas, estou vendo aqui o desembargador Teófilo, o nosso corregidor TRF2, dizer para as deputadas e para muitos deputados que diariamente conversam conosco com a preocupação do que a gente avançou até aqui. Eu não tenho dúvida, até aqui, recuar nem para tomar impulso, o que a gente conquistou, o que vocês conquistaram, de participação com 30% na mesa, diretora, das reuniões, dos almoços, uma vez por mês, eu vim na bancada feminina, de todo o trabalho de vocês, recuar nada, não tem retorno mais, até aqui, agora só pode melhorar. então, eu quero agradecer o carinho e a atenção, Marta, Renata, Adriana, a tia, Mônica, Dani, Célia, Rejane, Rosane Félix, já veio aqui me dar um beijo, Alana, cada uma de vocês. Então, meu muito obrigado, eu vou suspender a sessão de encerramento, e agora sim vamos à abertura. Está reaberta a sessão. Convido o deputado Daniel Librelon e convido a deputada Rosane Félix para o arriamento das bandeiras nacional e do Estado do Rio de Janeiro. Solicito a todos que nos coloquemos em posição de respeito para a execução do hino nacional. do hino nacional. O brilho e pirancas marges plácidas, o povo herói do grado returbante, E o sol da liberdade, raios fúgidos, viveu no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, Em que o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, o grano, a prata é sal e sal, Brasil com sonho intenso, raio vívido, De amor e de esperança a terra desce, sim, teu formoso céu, que sonho límpido, A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, És belo, és forte, pápido, colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Deitado eternamente, verso esplêntico, ao sol do mar e à luz do céu profundo, Luguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra, mais que a vida, Deus em sonhos, rincos, rancos, bem mais flores, Nossos bosques, tem mais vida, Nossa vida no teu seio, mais amores, Ó pátria amada, o grano, a prata é sal e sal, Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, parou, teus letras, estrelado, Vem de comer de ouro, desta flâmula, Faz no futuro e glória no passado, Mas, servis da justiça, clava forte, Verás que um filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém que adora, a própria morte terá adorada, Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A presidência suspende a sessão por cinco minutos para que seja lavrada a ata. A presidência suspende a sessão por cinco minutos para que seja lavrada a ata. Claro, está reaberta a sessão. A presidência concede a palavra ao deputado Daniel Librelon. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, Chego ao fim do meu primeiro mandato com muito louvor e também com grande aprendizado. Eu me sinto honrado em ter, nesses quatro anos, A vossa excelência como presidente desta casa, nesses dois bienes. Por ser o meu primeiro mandato, eu não tenho uma vida pública E tudo para mim se torna novo. E a gente fala que a gente sempre lembra do primeiro médico, do primeiro professor, Do seu primeiro pastor. E são pessoas que você traz como referência na sua vida. E eu quero aqui de antemão falar e testemunhar E garantir a vossa excelência Que o senhor presidente André Siciliano Será e é um dos mentores da minha carreira política aqui nesse estado. Eu sei que temos muitos desafios pela frente Daniel, desculpa, é só para tirar o som. Deixa o som só aqui do plenário, tira lá de cima, por favor, está bom? Desculpa, Daniel. Tranquilo. Muito obrigado já pelas palavras. E aqui, eu, senhor presidente, eu sempre procurei ter paz com todos, Independente de bandeiras, de posicionamentos. E por mais que eu não entendia muito o partido que a vossa excelência, assim, faz parte desde o início E eu aprendi muito quando o senhor colocou que o senhor tem um lado E por mais que o senhor tem um lado, o senhor nunca desrespeitou o outro lado E eu sempre me posicionei, sou pessoa de poucas palavras Não adianta a gente ficar falando se a gente expressa as palavras que não são pronunciadas E eu sempre pautei a humanização, presidente No meu mandato, na minha conduta Sou uma pessoa de caráter, sou uma pessoa de família conservadora E cada um de nós aprendemos a respeitar a religião, a crença, o partido, o posicionamento De uma forma bem democrática E sempre a minha bandeira foi humanização E humanizar é isso É saber olhar o seu lado e olhar o lado do seu amigo E foi isso que eu aprendi aqui nesta casa com o senhor sendo o senhor nosso presidente amigo Eu agradeço pela paciência Eu agradeço pela referência de político que se tornou para mim nesse meu primeiro mandato Quero aqui não ser redundante nas minhas palavras, presidente Mas eu quero deixar registrado o como importante é a sua pessoa para o meu mandato Eu estou indo agora para o meu segundo mandato Pela graça de Deus e pela votação de confiança que eu recebi do povo fluminense Eu volto a esta casa Mas com muita tristeza em não ter a sua presença Eu... Para quem está perto de mim, seja minha família Quem não te conhece pessoalmente sabe O quanto eu venho elogiá-lo Pelo profissional Pela paciência E pela forma de conduzir essa casa E eu sempre procuro na minha equipe Eu quero aqui até inclusive agradecer Até porque se eu cheguei aqui a minha equipe faz parte disso E eu uso as suas palavras Que nós não fazemos nada sozinho E se eu cheguei até aqui e consegui me reeleger para esse mandato Foi graças a minha equipe que nos deu condições E a gente usa a palavra agregar E agregar para mim, presidente É fazer sem pedir E muitas das vezes Mesmo o senhor, vossa excelência Não sabendo Agregou e muito no meu trabalho No meu mandato Sem ao mesmo Eu pedir Que assim o fizesse Então eu quero aproveitar essa oportunidade E agradecer por te conhecer Eu digo que termina aqui na casa Mas continua a nossa amizade Conta comigo É de uma pureza muito grande Que eu tenho Carrego dentro de mim com a minha amizade Eu falo que eu tenho Eu sou uma pessoa de poucos amigos Mas a bíblia diz A bíblia não né O ditado diz que existem amigos mais chegados do que irmão Então Só pode ter certeza que o senhor tem um irmão O senhor ganhou um irmão nesta casa Muito obrigado As minhas palavras são verdadeiras Eu estou um pouco emocionado Mas Eu precisava falar isso Esperei até esse momento Porque eu não poderia sair daqui E deixar encerrar esse Período De meu mandato Sem expressar o meu carinho O meu respeito E a minha consideração Pela sua pessoa Muito obrigado Obrigado meu irmão Daniel Obrigado Foi no meu coração meu irmão Você sabe também Quanto que eu te admiro E a gente conversa Sempre Muito muito obrigado pelas palavras Só a gente sabe Mas tudo bem Eu te avisei antes Eu queria Passar a palavra agora Para a nossa Querida Rosane Félix Senhor presidente Eu posso fazer uso da tribuna? Por favor Obrigada Senhor presidente Eu gostaria De cumprimentá-lo Gostaria de cumprimentar Todos os presentes aqui Hoje neste plenário Deputado Daniel Librelon Deputado Jair Bittencourt Vossa excelência E todos os presentes Gostaria também De cumprimentar A todos que estão Me assistindo Através das minhas redes sociais Independente Do resultado Da eleição desse ano Eu estaria aqui hoje Nesse plenário Me despedindo De todos vocês Já que este ano Eu pleitei Uma vaga A Câmara Federal Para a deputada federal Mas não me foi possível Galgar Este passo Mas Eu quero agradecer Ao povo Ao meu povo A vocês que estão me assistindo Pelo voto do amor Pelo voto genuíno Pelo voto Da credibilidade Obrigada meu povo Eu quero dizer Que amo todos vocês Senhor presidente Eu também quero Aproveitar aqui Para deixar O meu carinho A minha gratidão A um grupo seleto De pessoas Porque a 15 dias Da eleição Eu precisei reunir Parte dos meus colaboradores E precisei dispensar Alguns Uma parte bem considerável De apoiadores Que seriam a nossa voz O nosso braço Para que o nosso número O nosso material Chegasse até a população E naquele momento Eu expliquei Que estávamos com dificuldades De recursos E esse grupo de pessoas Chegaram até a mim E disseram Rosane Nós não vamos desistir Aproximadamente 70 voluntários Que falaram Nós não vamos te deixar E juntamente comigo Foram até o final E eu quero aqui Agradecer a vocês A minha gratidão eterna A vocês Que seguraram As minhas mãos E os meus braços E eu quero agradecer A todos Os 38.579 votos Que conseguimos Alcançar Obrigada a vocês E aquilo que eu sempre digo Que nem sempre O vencedor É aquele que venceu A luta Mas aquele que lutou Com dignidade E nós lutamos Senhor presidente Hoje eu saio Desta casa De cabeça erguida De cabeça erguida Da mesma maneira Que eu entrei aqui Deputado Daniel Librelon Honrando primeiro A Deus Honrando a minha família Meu marido Que está ali E honrando O meu povo Mais do que nunca Senhor presidente Eu aprendi Que quem faz o ambiente Somos nós Sabe deputado Jair Bittencourt E durante Esses quatro anos Nesta casa Graças a Deus Nós tivemos Uma conduta Fiel E não houve nada Que desabonasse A nossa conduta A nossa moral Nesse plenário Eu defendi O que eu acredito Nesse plenário Eu criei Dezoito leis Fui com autora De tantas outras leis Sou autora Da lei Em favor Da educação Da pessoa Com deficiência Das igrejas Das instituições Religiosas Sou autora De lei Em defesa Da vida Contra o aborto Em defesa Das nossas crianças Dos nossos idosos E adolescentes Nesta casa Eu virei noites Virei noites Trabalhando em prol De políticas públicas Políticas públicas Que também executamos Aqui nesse plenário Eu discursei Aqui nesse plenário Eu sorri Nesse plenário Eu cantei Algumas vezes Também fiquei brava Me emocionei Daqui Eu só levarei Boas lembranças Nesse plenário Eu também Denunciei Quero dizer Para quem está Me assistindo E as vezes Algumas pessoas Me questionam Como é estar Nesta casa Eu digo Que aqui Eu nunca sofri Não sofri Deputados Aqui ao Teixeira Nenhum tipo De preconceito Aqui eu sempre Fui respeitada Como mulher Como cristã E eu quero agradecer A todos Aqui Eu fiz amigos E apesar dela Não estar presente Eu quero destacar A deputada Franciane Mota Minha querida Deputada Franciane Mota Minha amiga E Franciane representa Todas as amigas Que fiz Neste plenário E amigos também Eu agradeço Muito a Deus Por ter me dado O privilégio De ter o meu nome Registrado Na história Do meu estado Do Rio de Janeiro Como parlamentar E representante Desse estado Que tanto amo Eu tive a honra De participar De uma legislatura Que pela primeira vez Na história Senhor presidente Impeachmou Um governador Por conta De Corrupção Eu fui uma das primeiras Deputadas a denunciar Trabalhei muito Fiscalizei muito Hoje Eu quero Agradecer Também Ao governador Cláudio Castro Pelo carinho Por ser uma pessoa Sensível Humilde Que dialoga Que está sempre disposto A dialogar A conversar E que sempre também Me tratou com muito respeito Agradeço Ao meu partido PL Na pessoa do presidente Meu querido presidente Ao Tineo Cortes Agradeço Ao senador Carlos Portinho O senador Flávio Bolsonaro Pela parceria Emendas Agradeço 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 também Ao vice-prefeito Caldeira Ao Bruno Bonetti A Elide Ao Ronald Enfim A todo PL Agradeço A todos A todos os funcionários Desta casa Em nome Em nome Da Vânia Muito obrigada Vânia Nossa querida Vânia Do cafezinho Quero agradecer Aqui Ao apoio De todos os pastores Que sempre tive Apoio Da minha igreja Do meu pastor Do meu amigo Rogério do Salão A minha gratidão Eterna Ao saudoso Senador Haroldo de Oliveira E ao querido Vilmar E nesse agradecimento Senhor presidente Eu quero agradecê-lo Agradecer o senhor Deputado André Siciliano O senhor Foi um grande professor Para mim Como o Daniel disse Para todos nós O homem Que nos ensina Nos ensinou O que é respeito O que é democracia O que é ser líder E o que é simplicidade E mais do que tudo Com o senhor E do senhor Levarei grandes lembranças E principalmente A lembrança De um homem Que ama a Deus E que teme a Deus Com o senhor Eu cantei Com o senhor Eu orei E agradeço a Deus Pela sensibilidade Que o senhor tem Em seu coração Que Deus Lhe proteja E que continue Lhe dando Sabedoria Eu Agradeço Aos meus irmãos Aos meus sobrinhos A minha família Pelo apoio Que me deram Agradeço A toda a minha equipe Meus chefes de gabinete O Zé Nóvio Ao Guilherme Meu assessor parlamentar Ao Adilson Nosso fotógrafo E eu não vou citar mais Porque Eu seria injusta Mas eu agradeço A toda a minha equipe Que muito trabalhou Por políticas públicas Agradeço também Ao meu esposo Que hoje Coincidentemente Está aqui Sentado nesse plenário Obrigada Malta Júnior Eu chamo Do locutor Mais bonito Do Brasil Por me compreender Quando eu chego tarde Quando eu saio cedo Quando final de semana Eu me dedico A ouvir o povo E você sempre compreendendo O horário Que eu chego Obrigada por me ajudar A empurrar o carrinho Da minha campanha eleitoral Você É o meu braço Muito obrigada Por me ajudar A chegar até aqui Na verdade Senhor presidente Eu creio Que eu estou dando Apenas uma pausa Porque eu sei Que eu tenho muito A contribuir Com o meu estado Eu sei que eu tenho Muito a contribuir Com o meu país Através de uma política séria Mas eu também sei Que o meu futuro Está nas mãos de Deus Como sempre esteve O deputado Daniel Librelon Eu digo que eu não posso Ter mais o mandato Mas a minha voz Continuará Continuarei sendo A voz do povo Nas minhas redes sociais Elogiando Quando tiver que elogiar E fazendo críticas Construtivas Quando precisar fazer Continuarei sendo Uma voz Em defesa Da liberdade Da liberdade religiosa Da liberdade de expressão E ninguém Vai nos calar Continuarei lutando Pela vida Contra o aborto Contra a ideologia De gênero Nas escolas Eu não negocio Meus princípios Gostaria de parabenizar A todos Que de forma Digna e justa Venceram E eu termino Aqui Senhor presidente Recitando Um texto bíblico Em Eclesiastes Capítulo 3 Que diz Tudo tem um tempo Determinado Há tempo Há tempo Para todo Propósito Debaixo do céu Há tempo De nascer Há tempo De morrer Há tempo De plantar E há tempo De arrancar O que se plantou Há tempo De chorar Há tempo De sorrir Há tempo De prantear E tempo De dançar Para tudo Existe um tempo Determinado Eclesiastes 3 E por fim Senhor presidente Nesse último dia Nesse plenário Eu farei o que eu fiz Desde o primeiro dia Que entrei aqui Termino cantando O trecho De uma canção Que diz assim Por tudo Que tens feito Por tudo Que vais fazer Por tuas promessas E tudo Que és Eu quero Te agradecer Com todo O meu ser E assim Eu agradeço Ao meu Deus Por tudo Que tem feito Obrigada Senhor presidente Obrigada A todos Deus abençoe Todos vocês Parabéns Rosane E o Rosane Félix A minha primeira Disputa política Rosane Foi para Prefeito de Paracambi Eu perdi a eleição Mauro Com 97 votos Na primeira eleição Que eu corri E aprendi muito E Deus sabe Todas as coisas Eu nunca reclamei De uma derrota Deus sabe Todas as coisas Eu assumi Interinamente Em 17 Em 16 Eu perdi uma eleição Em Japeri Depois de ter sido Prefeito de Paracambi Duas vezes Por 611 votos Tive 23.232 votos Perdi a eleição Não reclamei Falei Tem que trabalhar mais E Deus Olha só Esse dia de hoje Olha onde a gente chegou Então Só tem que agradecer A Deus Eu digo sempre o seguinte Precisamos trabalhar mais Faltou foi voto É isso Então parabéns Pelas palavras Mais uma vez Também agradecer O Daniel Amigo Carinho E Pelas nossas orações Pelas músicas Nós não vamos ficar distantes Não Uma palavra O meu Primeiro vice-presidente Meu irmão Meu amigo Jaíbe Tenkur Meu presidente Sempre presidente André Siliano Minha querida deputada Rosane Félix Que ele dileta Amiga Meu grande amigo Deputado Daniel Librelon Todos Companheiros e companheiras Deputada Graça Matos Que nos acompanha Nosso querido deputado Eurico Júnior Eu fiz questão Presidente De estar aqui até hoje Acho que hoje é o dia Que eu fico Até mais tarde Nesse plenário Mas fico com muito orgulho E com muito carinho Para poder tecer algumas palavras A vossa excelência Começar dizendo Que O nosso início Não foi fácil Mas como foi bom Ser assim Como foi bom Eu tenho orgulho Muito grande E vou carregar isso Para toda a minha vida E vou colocar No meu currículo Se vossa excelência Leu o currículo Que eu apresento Meu currículo diz Que eu fui secretário De administração Do ex-prefeito Pérex Olivier de Paula E eu vou incluir Nesse currículo Que eu fui vice-presidente De vossa excelência Na Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Porque A gratidão A gente só externa Com o tempo E o tempo É senhor de tudo E como eu comecei Dizendo aqui O nosso início Não foi fácil E um dia Nós tivemos Uma conversa Um tanto quanto dura Que ali selou Nossos destinos E eu lembro direitinho Que eu pude dizer A vossa excelência Um dia André Nós vamos nos conhecer E eu tenho certeza Absoluta Que a partir desse momento Seremos amigos Verdadeiros E para a vida toda Foi lá Na rua da Assembleia Lá na Antiga sede Administrativa Da Alerj Porque como eu disse O nosso início Não foi fácil Não por nós Mas a vida Que se constrói Para uma estrada Verdadeira Ela nunca é fácil E naquele momento Eu já tinha convicção Porque eu já podia Conhecer um pouco Não do presidente André Siciliano Que enfrentava Um momento difícil Na política E era o capitão Do nosso barco Mas eu pude conhecer O ser humano André Siciliano E tive certeza disso Da nossa caminhada Com o tempo E nós falamos Um dia nós vamos poder Sentar e conversar Isso aconteceu rápido Aconteceu rápido Eu tenho orgulho Muito maior hoje Não só de ter sido Seu vice-presidente Mas de ter me tornado Um seu amigo de verdade De ter ganho A confiança De vossa excelência Para ajudar A conduzir os trabalhos Dessa querida Assembleia Legislativa E como muitos Que passaram por aqui Hoje puderam dizer Você vai fazer muita falta Mas também fica claro Que você deixou Os ensinamentos De como deve ser O parlamento Na sua vida Construído A cada dia Na Assembleia Do Estado do Rio de Janeiro E hoje foi um dia de fogo Hoje você experimentou Tudo nessa casa Experimentou Um plenário quente Uma apaziguação Que teve que ser feita Recebeu as suas homenagens E pôde ver Com demonstrações Emocionadas De cada deputado E deputada Que passou por aqui Quanta falta Você vai fazer Nessa casa Mas também Deixou para todos nós Como devemos Nos comportar Então meu irmão Tenho também Um orgulho Muito grande Como muitos Colegas aqui De ter feito Parte da sua Campanha Para o Senado Da República E por onde Nós passamos Nós dissemos Não é o André Que precisa Desse mandato É o Estado do Rio Que não pode Perder A oportunidade De colocar O melhor representante No Senado Do Estado do Rio de Janeiro Mas como a minha amiga Deputada Rosane Ele disse aqui Deus sabe de todas as coisas Talvez não fosse o momento De você estar no Senado Mas está sendo o momento De estar junto Da Presidência Da República Assumindo uma função Que talvez Que vocês possam fazer mais Pelo Brasil E pelo Estado do Rio de Janeiro Trazendo equilíbrio Nas relações A democratização No trabalho E a pacificação Da nossa República Leva no seu coração A minha gratidão A minha amizade Tenho certeza Que Vossa Excelência Tem o mesmo sentimento Por mim E dizer Que tanto eu Quanto os outros Deputados e deputadas Que vamos poder Continuar mais um Mandato na Assembleia Teremos você Como nosso espelho E vamos fazer Dessa casa E desse plenário Uma representação Viva de Vossa Excelência Porque O caminho da costura Da conversa Da paciência Do diálogo Da divisão Do espaço Dos poderes Para cada representante Possa honrar E representar Cada voto recebido Esse é o maior legado Que Vossa Excelência Deixa para todos nós Pedimos muito a Deus Que te abençoe Que te conduza Com muita tranquilidade Ao novo posto Que você está alçando E dizer que Proteja a sua família Os seus amigos E que Ter compartilhado com você Aqui Esses bons anos Tanto na presidência E como deputado Colega Ficou marcado Em nosso coração Que Deus te abençoe Te proteja E que faça Do próximo presidente Dessa casa Um presidente Como Vossa Excelência Obrigado Obrigado meu irmão Meu amigo Jair Bittencourt Rosane O Daniel Acho que já saiu Tá aqui Perdão É verdade Mas foi com muita franqueza Um relacionamento Assim que dura Depois disso Ficamos muito 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 próximo Andei com você Norte e Noroeste Foi um aprendizado Bacana na minha vida Conheci a realidade Da região noroeste 13 municípios E a gente pôde ajudar também Não é Jair Através de Vossa Excelência Conseguimos Amenizar o sofrimento Daquele povo Por algumas vezes Quer seja via saúde Quer seja via Repasse do fundo Da Assembleia Para aqueles momentos difíceis Das chuvas O consórcio Então é isso Sou autor Com Vossa Excelência Do consórcio de saúde Da região Eu só tenho que agradecer Aqui os amigos As amigas Dizer que Eu Não guardo Nada aqui Que possa dizer assim Naquele dia foi ruim Naquele dia Não foi legal Só guardo coisas boas Da Assembleia Legislativa Da convivência Com cada servidor Com cada funcionário Desde o mais humilde O mais simples Ao diretor Aos parlamentares Eu Só guardo momentos bons Aqui Pode ter certeza E Deus sabe todas as coisas Não foi dessa vez Não é Rosane Mas A política é assim A gente ganha Perde E a vida é assim também E a gente precisa tirar Sempre o aprendizado E como eu disse no início Minha primeira eleição Perdi por 97 votos Para prefeito Depois Deus Vejam que eu me elegei Esse deputado Depois Fui duas vezes prefeito Da cidade de Paracambi Qual tem um orgulho Imenso Onde nós transformamos A vida de muitas pessoas Através da educação Através da participação popular Através da saúde Agricultura E o deputado Jair agora Tem um novo desafio Possível secretário de agricultura Do estado E para mim é um orgulho Meu irmão Quero voltar muitas e muitas vezes No noroeste e norte Aqueles nossos encontros E é isso Fica aqui Os nossos agradecimentos A todas e todos Aos servidores Que a gente Tem recebido muito carinho De todas e todos A gente ainda vai dar posse Jair No dia primeiro De janeiro Ao Governador reeleito Espero que Deus possa continuar Abençoando ele De Muito Muito Muita sabedoria E harmonia Para que possa tocar O estado do Rio de Janeiro Estado que Já sofreu tanto E a gente precisa mudar Essa página E avançar E a gente ajudou muito Cada um Parlamentar aqui Cada deputado A cada deputada É Nos últimos anos Não só De 19 para cá Jair foi deputado Conosco também antes É Mas Principalmente 16 a 18 Então Nosso muito obrigado A cada uma de vocês Cada um de vocês Cada servidor Cada assessora Cada assessor Cada Comandante lá do som Daqui da mesa Todas e todos Meu muito 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 Obrigado Levo muitos ensinamentos daqui E vou Assim com Com a consciência Tranquila Com o coração limpo Do dever cumprido De tudo que a gente fez aqui Foi Tentando ajudar o estado do Rio de Janeiro Ajudar a população Fluminense Quer seja com as nossas leis Emendando as leis Projetos aqui Do executivo Dos amigos Dos colegas Sempre melhor Pensando melhor Para a nossa população Então Eu muito obrigado Obrigado pelas palavras A gente começou cedo Mas infelizmente A obstrução do dia Nos trouxe até Às 20 horas E aí tinha uma Sessão solene Às 18 Mas não vai faltar A oportunidade Eu Eu não tenho dúvida Que se a gente Tivesse seguido Estaríamos até agora Aqui com o pessoal falando Falo não só da presidência Do presidente Não só Mas de cada um Colega aqui Cada uma De parlamentar E cada um parlamentar Então Quero aqui mais uma vez Agradecer a Deus Por tudo Agradecer minha esposa Ludmilla Que está aqui Minha filha Júlia Que já esteve Meu filho Andrezinho Que já esteve Assessores Assessores do meu gabinete Cada carinho Cada palavra Que eu recebi No dia de hoje Muito, muito obrigado Que Deus Possa continuar A abençoar a todos Está Como eu suspendi Eu reabri E agora Precisamos ler A ata Convido O deputado Jair Bittencourt Para Posso ler A ata De encerramento A ata A ata De encerramento A ata A ata De encerramento A ata Amém. Passa a palavra ao nosso vice-presidente Jair. A ata, perida ata, reflete com exatidão o ocorrido na quarta sessão legislativa da décima segunda legislatura. Está encerrada a sessão. A ata. Está ali da ata. Quem encerra a sessão é o presidente. Para finalizar, ficam convocados os senhores deputados e deputadas para a abertura da primeira sessão legislativa da décima terceira legislatura. Não pode ser dia 7 de fevereiro, tem que ser primeiro de fevereiro. Se realizará no dia 1º de fevereiro de 2023, às 15 horas, na forma do artigo 107 do CAPT, combinado com o artigo 145, inciso 8º da Constituição Estadual e o artigo 2º do Regimento Interno. Uma boa tarde a todas e todos. Já estou aqui há quase 13 horas. Então, agradecer mais uma vez o carinho de todas e todos. Declaro encerrada a sessão.